Opa, aqui é o Eric, arqueiro escritor e caçador de leviatãs. Seja muito bem-vindo a Aeto Empire, o meu império privado. Se tu gosta do meu trabalho aqui de narração, lembre-se sempre de deixar aquele like e compartilhar o vídeo. E se possível, apoie o canal. Vou sempre deixar os links na descrição de formas de apoiar o canal, porque isso é muito importante pro projeto continuar andando. Agora chega de enrolação e vamos pra leitura. Capítulo 17 – A Troca Indireta 1. Meios de Troca e Moeda A troca entre pessoas é denominada de troca indireta quando, entre as mercadorias e serviços que constituem o objetivo final da transação, se interpõe um ou mais meio de troca. A teoria da troca indireta tem como tema central o estudo das relações de troca entre os meios de troca por um lado e os bens e serviços por outro. As proposições dessa teoria se aplicam a todos os casos de troca indireta e a todas as coisas que são empregadas como meios de troca. Um meio de troca que seja de uso comum é denominado de moeda. A noção de moeda é vaga, uma vez que sua definição implica o emprego da expressão uso comum, que é igualmente vaga. Existem situações nas quais se torna difícil definir se um meio de troca é ou não de uso comum, e se pode ser denominado de moeda. Mas esta imprecisão na caracterização da moeda não afeta, de forma nenhuma, a exatidão e a precisão exigidas pela teoria praxeológica. Porque tudo o que possa ser predicado sobre moeda é válido para qualquer meio de troca. Resulta, portanto, irrelevante preservar o termo tradicional teoria da moeda ou substituí-lo por outra denominação. A teoria da moeda foi e continua sendo a teoria da troca indireta e dos meios de troca. 2. Observações sobre alguns erros frequentes Os equívocos lastimáveis decorrentes de doutrinas monetárias de aceitação geral que desencaminharam as políticas monetárias de quase todos os governos Dificilmente teriam ocorrido se muitos economistas não tivessem cometido erros crassos ao lidar com problemas monetários E se não se tivessem apegados obstinadamente a esses erros Há, em primeiro lugar, a ideia espúria da suposta neutralidade da moeda Uma excrescência dessa doutrina foi a noção de nível de preços que sobe ou desce proporcionalmente ao aumento ou diminuição da quantidade de moeda em circulação Não chegou a ser percebido o fato de que mudanças na quantidade de moeda nunca podem afetar os preços de todos os bens e serviços ao mesmo tempo e com a mesma intensidade Tampouco foi percebido que mudanças no poder de compra de uma unidade monetária estão necessariamente ligadas às mudanças nas relações recíprocas entre compradores e vendedores Para se provar a doutrina de que a quantidade de moeda e os preços aumentam e diminuem proporcionalmente Recorre-se, ao se lidar com a teoria da moeda, a um procedimento inteiramente diferente daquele que a economia moderna adota ao lidar com todos os seus demais problemas Em vez de partir das ações dos indivíduos, como a cataláxia deve fazer, em todos os casos, sem exceção Foram elaboradas fórmulas com o objetivo de abranger a totalidade da economia de mercado Os elementos dessas fórmulas eram a quantidade total de moeda disponível na economia nacional O volume de trocas, isto é, o equivalente em moeda de todas as transferências de mercadorias e serviços efetuados na economia nacional A velocidade média da circulação das unidades monetárias O nível de preços Essas fórmulas aparentemente evidenciaram a correção da doutrina do nível de preço Em realidade, essa forma de raciocínio é um caso típico de círculo vicioso Porque a equação de troca já pressupõe a doutrina do nível de preços que pretende demonstrar No fundo, não é mais do que uma expressão matemática da doutrina insustentável De que existe uma proporcionalidade entre as variações de quantidade de moeda e dos preços Ao se examinar a equação de troca, pressupõe-se que um de seus elementos, a quantidade total de moeda, o volume de trocas ou a velocidade de circulação Sofra variações sem que ninguém questione como tais variações ocorrem Deixa-se de perceber que as variações nessas grandezas não surgem na economia de estado em si Mas nas disposições individuais de cada agente E que é a interação das reações desses agentes que resulta numa alteração da estrutura de preços Os economistas matemáticos se recusam a raciocinar a partir da demanda e oferta de moeda feitas pelos diversos indivíduos Introduzem, em vez disso, o enganoso conceito de velocidade de circulação elaborado segundo os padrões da mecânica Não é necessário, por ora, questionar se os economistas matemáticos têm ou não razão Em supor que os serviços prestados pela moeda consistem inteira ou essencialmente na sua rotatividade na sua circulação E mesmo que isso fosse verdade, ainda assim seria errado explicar o poder de compra, o preço da unidade monetária, com base nos seus serviços Os serviços prestados pela água, uísque ou café não determinam os preços pagos por essas mercadorias Apenas explicam porque as pessoas, na medida em que queiram utilizá-los, demandam, sobre certas condições, determinadas quantidades dessas mercadorias É sempre a demanda que influencia a estrutura de preços e não a utilidade intrínseca, o valor objetivo de uso É inegável que, em relação à moeda, a tarefa da catalaxia é mais ampla do que em relação aos bens vendáveis E é tarefa da psicologia e da filosofia, e não da catalaxia, explicar porque as pessoas desejam os serviços que eles podem prestar às diversas mercadorias Já em relação à moeda, entretanto, a análise dessa questão é uma tarefa da catalaxia Somente a catalaxia nos pode indicar que vantagens um homem espera obter ao manter moeda em seu poder Mas não são essas vantagens que determinam o poder de compra da moeda O desejo de usufruí-las é apenas um dos fatores que geram a demanda por dinheiro É a demanda, elemento subjetivo cuja intensidade é inteiramente determinada por julgamentos de valor E não por razões objetivas ou pela capacidade de provocar certo efeito Que desempenham um papel na formação das relações de troca do mercado A deficiência da equação de troca e de seus elementos básicos está no fato de considerar os fenômenos de mercado De um ponto de vista holístico, baseia-se numa ilusória noção de economia nacional Mas onde existe no sentido estrito do termo uma economia nacional, não existe mercado Nem preços, nem moeda Em um mercado existem apenas indivíduos ou grupos de indivíduos que agem em conserto O que motiva esses agentes são seus próprios interesses e não os interesses da economia como um todo Para que essas noções de volume de troca ou velocidade de circulação tenham algum sentido É necessário reportá-las às ações individuais que lhes dão a origem É inadmissível recorrer a essas ações para explicar as ações individuais A primeira questão que a catalaxia deve colocar em relação a variações na quantidade total de moeda Disponível no mercado é a de procurar saber como tais variações afetam a conduta dos diversos indivíduos A ciência econômica moderna não pergunta quanto vale o ferro ou o pão Mas quanto vale uma quantidade definida de ferro ou de pão para um indivíduo agindo num determinado momento e lugar Não pode proceder de forma diferente ao tratar do tema moeda A questão de troca é incompatível com os princípios fundamentais do pensamento econômico É uma recaída em formas de pensar já superadas Do tempo em que as pessoas ainda não compreendiam os fenômenos praxeológicos Porque baseavam seu pensamento em noções holísticas É uma forma de pensar estéreo como também o eram as especulações em relação ao valor do ferro ou do pão A teoria da moeda é uma parte essencial da teoria catalática E deve ser tratada da mesma maneira com que são tratados todos os outros problemas cataláticos 3. Demanda por moeda e oferta de moeda Prevalecem na negociabilidade das várias mercadorias e serviços diferenças consideráveis Há bens para os quais não é difícil encontrar quem os queira comprar Pagando o mais alto preço possível nas circunstâncias do momento Ou pelo menos um preço apenas um pouco menor Há outros bens para os quais é muito difícil encontrar rapidamente um comprador Mesmo que o vendedor esteja disposto a se contentar com uma contrapartida muito menor do que a que poderia obter Se pudesse encontrar algum outro pretendente cuja demanda fosse maior É essa a diferença na negociabilidade das várias mercadorias e serviços que engendra a troca indireta Um homem que, num momento dado, não pode adquirir o que precisa para sua casa ou seu negócio Ou que não sabe ainda quais bens irá precisar no futuro incerto Aumenta a possibilidade de atingir seu objetivo final se trocar um bem menos negociável Que pretende vender por outro mais negociável Pode também ocorrer que as características físicas da mercadoria de que deseja desfazer-se Entre parênteses Como, por exemplo, o fato de ser perecível Ter custos de estocagem elevados Ou coisas análogas Fecha parênteses Obrigam-no a não esperar muito Às vezes pode ser forçado a se desfazer do bem em questão Pelo medo de que o seu valor de mercado se deteriore Em todos estes casos, sua situação melhora quando adquire um bem de maior negociabilidade Mesmo que este bem não possa satisfazer diretamente nenhuma de suas próprias necessidades Um meio de troca é um bem que as pessoas adquirem Não para seu próprio consumo ou para empregar na sua atividade produtiva Mas com o propósito de trocá-lo mais tarde por bens que pretendem consumir ou usar na sua atividade produtiva A moeda é um meio de troca É o bem mais negociável As pessoas o desejam porque imaginam utilizá-lo em futuras trocas interpessoais Moeda é aquilo que é geralmente aceito e comumente usado como meio de troca É sua única função Todas as outras funções que as pessoas atribuem à moeda São meramente aspectos particulares dessa função primordial e única A de ser um meio de troca Meios de troca são bens econômicos São escassos Há uma demanda por eles Há no mercado pessoas que desejam adquiri-lo E estão dispostas a trocar bens e serviços por eles Os meios de troca têm um valor de troca As pessoas fazem um sacrifício para adquiri-los Pagam um preço para obtê-los A peculiaridade desses preços Reside meramente no fato de que eles não podem ser expressos em termos de moeda Em relação aos bens e serviços vendáveis Referimos-nos aos seus preços em moeda Quando se trata de moeda Referimos-nos ao seu poder de compra em relação aos vários bens vendáveis Existe uma demanda por meio de trocas Porque as pessoas querem manter uma reserva em moeda Todo membro de uma sociedade de mercado Quer manter uma determinada quantidade de moeda em seu bolso Ou à sua disposição Às vezes quer manter um encaixe maior Às vezes um menor Em casos excepcionais pode até renunciar a manter qualquer encaixe De qualquer forma A imensa maioria das pessoas deseja não apenas possuir vários bens vendáveis Quer também possuir moeda Seu encaixe não é apenas um resíduo Uma parte não gasta de sua fortuna Não é um saldo residual Depois de todos os atos intencionais de compra e venda terem sido consumados Seu montante é determinado por uma deliberada demanda por moeda São as mudanças na relação entre demanda e oferta por moeda Que produzem as mudanças na relação de troca entre moeda e os bens vendáveis Cada unidade monetária pertence a um dos membros que atuam na economia de mercado A transferência de moeda das mãos de um agente para outro é imediata e contínua Não sofre solução de continuidade Não há uma fração de tempo na qual a moeda não pertença a um indivíduo ou a uma empresa E que esteja apenas circulando Não tem sentido distinguir entre moeda em circulação e moeda ociosa Tampouco cabe distinguir entre moeda em circulação e moeda entesourada O que se chama de entesouramento é um nível de encaixe líquido que, segundo a opinião pessoal de um observador Excede o que é considerado normal e adequado Entretanto, entesourar é manter moeda em caixa A moeda entesourada continua sendo moeda E exerce, enquanto entesourada, a mesma função de uma reserva de caixa considerada normal Quem entesoura a moeda Acredita que existem condições especiais que tornam conveniente acumular uma reserva de caixa maior Do que a que ele mesmo manteria Se a situação fosse diferente Ou do que aquela que outra pessoa manteria Ou do que aquela que um economista considera adequada Agindo assim, estará influenciando a configuração da demanda por moeda Da mesma maneira que qualquer demanda normal a influenciaria Muitos economistas evitam usar os termos demanda e oferta No sentido de demanda e oferta por moeda para tê-la como encaixe Porque temem que se faça confusão com a terminologia corrente usada pelos banqueiros De fato, costuma-se chamar de demanda por moeda a demanda por empréstimos em curto prazo E de oferta de moeda a oferta de tais empréstimos Por isso, o mercado de empréstimos em curto prazo é conhecido como mercado de dinheiro Disse-se que o dinheiro está escasso quando prevalece uma tendência de elevação da taxa de juros para empréstimos de curto prazo Disse-se que há bastante dinheiro quando a taxa de juros desses empréstimos está em baixa Esse modo de falar está tão enraizado que nem se cogita em modificá-lo Mas tem ajudado a difundir equívocos lastimáveis Faz com que as pessoas confundam as noções de moeda e de capital Induzindo-as a acreditar que o aumento da quantidade de moeda pode reduzir, de forma duradoura, a taxa de juros Mas, precisamente por serem esses erros tão crassos e evidentes É pouco provável que o uso de terminologia correta possa criar qualquer mal-entendido É difícil imaginar que os economistas possam errar em questões tão fundamentais Outros sustentam que não se devia falar de demanda e oferta de moeda Porque os propósitos dos que demandam moeda diferem dos propósitos dos que demandam mercadorias As mercadorias, dizem eles, são demandadas em última análise a fim de serem consumidas Enquanto que a moeda é demandada a fim de ser utilizada em novos atos de troca Esta objeção também é infundada Um meio de troca termina sempre por ser passado adiante em novas transações Mas antes disso, as pessoas procuram acumular certo montante A fim de estar em condições de efetuar uma compra no momento em que ela possa ser efetivada Precisamente porque as pessoas não desejam prover suas necessidades no mesmo momento Em que se desfazem dos bens e serviços que trazem ao mercado Precisamente porque querem esperar ou são forçadas a esperar Até que surjam condições mais propícias para efetuar suas compras É que utilizam a troca indireta através da interposição de um meio de troca Em vez de recorrerem à troca direta O fato de que a moeda não se desgaste pelo uso que dela se faz E de que possa prestar seus serviços praticamente por um período ilimitado de tempo É um fator importante na configuração de sua oferta Mas isso não altera o fato de que o valor que atribui à moeda Deva ser explicado da mesma maneira como se explica o valor que se atribui a todos os outros bens Pela demanda daqueles que desejam adquirir-lhe certa quantidade Os economistas têm tentado enumerar os fatores que no contexto de um sistema econômico Podem aumentar ou diminuir a demanda de moeda Todos os fatores são Os números populacionais O grau em que as famílias suprem autarquicamente suas necessidades Ou que produzem com vistas a suprir as necessidades de outras pessoas Vendendo seus produtos e comprando mercadorias A distribuição comercial e das épocas de pagamento ao longo do ano A existência de instituições para o ajuste de débitos que se anulam mutuamente Do gênero câmeras de compensação Todos esses fatores, sem dúvida, influenciam a demanda de moeda E o nível de encaixe dos diversos indivíduos e firmas Mas influenciam apenas de forma indireta Pelo que representam nas condições que as pessoas fazem relativamente A determinação do montante que consideram apropriado manter como encaixe O elemento decisivo é sempre o julgamento de valor das pessoas envolvidas Os vários agentes decidem sobre qual deve ser, no seu entendimento O adequado nível de encaixe Levam a cabo sua decisão Deixando de comprar mercadorias, ações e títulos de renda Vendendo ou, ao contrário, aumentando suas compras desses ativos Em relação à moeda, as coisas não se passam de forma diferente Do que ocorre em relação a todos os outros bens e serviços A demanda de moeda é determinada pela conduta das pessoas Que desejam adquiri-la para mantê-la em caixa Outro argumento apresentado contra a noção de demanda de moeda foi o seguinte A utilidade marginal da unidade monetária diminui Muito mais lentamente do que a de outras mercadorias Na realidade, sua diminuição é tão lenta Que na prática pode ser ignorada Em relação à moeda, ninguém jamais considera sua demanda como totalmente satisfeita E ninguém jamais renuncia a uma oportunidade de ter mais dinheiro Desde que o sacrifício correspondente para obtê-lo não seja grande Portanto, a demanda de moeda pode ser considerada ilimitada Entretanto, a própria noção de uma demanda ilimitada é, em si mesma, contraditória Esse argumento é inteiramente falso Confunde a demanda de moeda para ser mantida em caixa Com desejo de maior riqueza expressa em termos de moeda Quando uma pessoa diz que sua sede por dinheiro jamais será saciada Não está querendo dizer que o montante de seu encaixe nunca será suficientemente grande O que realmente está dizendo é que nunca se considerará suficientemente rico Se ganhar uma quantia adicional de dinheiro, não a usará para aumentar o seu encaixe Ou só usará uma parte para este propósito Utilizará este ganho adicional ou para consumo imediato ou para investimento Ninguém mantém em seu poder mais dinheiro do que deseja manter em caixa A percepção de que a relação de troca entre moeda de um lado e mercadorias e serviços vendáveis de outro É determinada da mesma maneira que as relações de troca recíprocas entre os vários bens vendáveis Isto é, pela demanda e oferta Foi a essência da teoria quantitativa da moeda Essa teoria consiste essencialmente numa aplicação da teoria geral da oferta e demanda Ao caso particular da moeda Seu mérito foi tentar explicar o poder de compra da moeda Recorrendo ao mesmo raciocínio que é empregado para explicar todas as outras relações de troca Seu defeito foi recorrer a uma interpretação holística Foi considerar a quantidade total de dinheiro da economia nacional E não as ações individuais dos homens e das firmas Um corolário dessa visão equivocada Consistiu na suposição de que prevalece uma proporcionalidade Entre as variações da quantidade total de moeda e a dos preços em moeda Os primeiros críticos da teoria quantitativa falharam nas suas tentativas de refutar os erros nela contidos E em substituí-la por uma teoria mais satisfatória Eles não combateram o que havia de errado na teoria quantitativa Ao contrário, atacaram o seu núcleo de verdade Pretenderam negar que existe uma relação causal entre as variações de preço e as da quantidade de moeda Esta negação os conduziu a um labirinto de erros, contradições e contrassensos A moderna teoria monetária retoma o fio da teoria quantitativa tradicional Na medida em que parte do reconhecimento do fato de que mudanças no poder de compra da moeda Devem ser consideradas segundo os princípios que são aplicados a todos os fenômenos de mercado E de que existe uma relação entre as mudanças na demanda e na oferta de moeda por um lado E as mudanças no poder de compra por outro Nesse sentido, podemos considerar a moderna teoria quantitativa Como uma variante melhorada da primitiva teoria quantitativa A importância epistemológica da teoria da origem da moeda de Kalmenger Kalmenger concebeu não somente uma irrefutável teoria praxeológica da origem da moeda Ele também percebeu a importância de sua teoria para a elucidação dos princípios fundamentais Da praxeologia e dos seus métodos de pesquisa Alguns autores tentaram justificar a origem da moeda como resultado de decreto ou convenção A autoridade, o Estado ou um pacto entre os cidadãos teria deliberada E conscientemente estabelecido a troca indireta e a moeda A principal deficiência dessa doutrina não está apenas em imaginar que as pessoas de uma época Que desconhecia a troca indireta pudessem conceber um plano para uma nova ordem econômica Inteiramente diferente das condições reais de seu tempo E que pudessem compreender a importância de tal plano E tampouco está no fato de que a história não nos fornece qualquer indício em apoio a essas afirmativas Existem razões mais substanciais para rejeitá-las Se admitirmos que as condições das partes interessadas melhoram quando substituem a troca direta pela troca indireta E, subsequentemente, dão preferência a usar como meio de troca Certos bens que se caracterizam por sua negociabilidade particularmente alta Fica difícil entender porque alguém, ao lidar com a origem da troca indireta Deveria atribuí-la a um decreto autoritário ou a um pacto explícito entre os cidadãos Um homem que estivesse tendo dificuldade em obter pela troca direta o que desejasse adquirir Aumentaria as chances de realizar seu intento nas próximas tentativas de troca Se adquirisse um bem de maior negociabilidade Sendo assim, não haveria necessidade de interferência do governo ou de um pacto entre os cidadãos A feliz ideia de assim proceder poderia ocorrer aos indivíduos mais perspicazes E aos menos bem dotados poderiam imitá-los Certamente é mais plausível admitir que as vantagens imediatas proporcionadas pela troca indireta Tivessem sido percebidas pelos interesses do que supor que um gênio Tivesse sido capaz de conceber toda uma sociedade Empregando moeda nas suas transações e adotando a hipótese do pacto E tivesse sido capaz de explicar tal concepção a todas as demais pessoas Se, entretanto, não admitirmos que os indivíduos tivessem conseguido descobrir Que seria mais vantajoso recorrer à troca indireta do que esperar por uma oportunidade de troca direta E só para argumentar Se admitirmos que a moeda tivesse sido introduzida pelas autoridades ou por um pacto Teríamos de esclarecer algumas questões adicionais Deveríamos investigar que medidas teriam sido empregadas A fim de induzir as pessoas a adotarem um procedimento cuja utilidade não compreendiam E que, tecnicamente, seria mais complicado do que a troca direta Podemos presumir que teria sido usada a compulsão Mas, então, devemos indagar também Quando o uso de moeda deixaram de ser um procedimento indesejável Ou, pelo menos, indiferente para as pessoas envolvidas E passaram a ser um procedimento vantajoso O método praxeológico remete todos os fenômenos às ações individuais Se as condições de troca interpessoal são de tal ordem Que a troca indireta facilita as transações E se, na medida em que as pessoas as têm consciência dessas vantagens Mais cedo ou mais tarde, a troca indireta e a moeda passarão a existir A experiência histórica mostra que estas condições estavam e estão presentes Se não fosse assim, seria inconcebível que as pessoas tivessem adotado a troca indireta e a moeda Ou que não as tivessem abandonado A questão histórica relativa à origem da troca indireta e da moeda Afinal de contas, não diz respeito à praxeologia A única coisa relevante é que a troca indireta e a moeda existente Porque as condições para sua existência estavam e ainda estão presentes Sendo assim, a praxeologia não precisa recorrer a hipóteses Segundo as quais esses modos de intercâmbio Teriam sido estabelecidos por um decreto autoritário ou por um pacto Os estatistas podem, se preferirem, continuar a atribuir a invenção da moeda ao Estado Por mais improvável que assim tenha sido O que importa é que um homem adquire um bem não para consumi-lo ou para usá-lo na produção Mas para desfazer-se dele no posterior ato de troca Quando algumas pessoas adotam essa conduta em relação a um determinado bem Este passa a ser um meio de troca Quando essa conduta se generaliza, aquele bem passa a ser moeda Todos os teoremas da teoria catalática dos meios de troca e da moeda Referem-se aos serviços que um bem presta na sua qualidade de meio de troca Mas se fosse verdade que o impulso para a introdução da troca indireta e da moeda Tivesse sido dado pelas autoridades ou por um acordo entre os membros da sociedade Isto não enfraqueceria em nada a constatação de que somente o comportamento das pessoas efetuando suas trocas Pode criar a troca indireta e a moeda A história não pode dizer onde e quando pela primeira vez foram usados meios de troca E como subsequentemente se foi reduzindo o número de bens empregados para esse fim Como a diferenciação entre a noção mais abrangente de meio de troca e a noção mais específica de moeda A moeda não é clara e precisa, mas gradual Não é possível determinar-se como um acordo Quando teria ocorrido a histórica transação de um simples meio de troca para a moeda A resposta a essa questão só pode ser dada pela compreensão histórica Mas, como já foi mencionado antes A distinção entre troca direta e troca indireta é bastante clara E tudo o que a catalaxia estabelece em relação a meios de troca Aplica-se a toda a categoria de bens que sejam demandados e adquiridos para serem usados como meios de troca Na medida em que a afirmativa, segundo a qual a troca indireta e a moeda foram estabelecidas por decreto Ou por convenção, pretende ser um relato de eventos históricos Cabe aos historiadores demonstrar sua falsidade Na medida em que seja apresentada meramente como afirmativa histórica Não afeta absolutamente a teoria catalática de moeda e sua explicação da evolução da troca indireta Mas, se pretende ser uma afirmativa sobre a ação humana e os eventos sociais É uma afirmativa inútil, pois não diz nada sobre a ação Declarar que, um dia governantes ou cidadãos reunidos em assembleia tiveram a súbita inspiração de que seria uma boa ideia Realizar as trocas de forma indireta por intermédio de um meio de troca com o mente usado Não é uma afirmativa sobre a ação humana É simplesmente uma forma de fugir ao problema em questão É necessário que se compreenda que não se está contribuindo em nada para a concepção científica das ações humanas e dos fenômenos sociais Ao se declarar que o Estado ou um líder carismático ou uma inspiração que tenha baixado sobre as pessoas os tenham criado Tampouco, tais afirmativas podem refutar os ensinamentos de uma teoria que mostre como tais fenômenos podem ser entendidos como O produto não intencional, o resultado não deliberadamente pretendido ou visado pelos esforços individuais de cada um dos membros da sociedade 4. A determinação do poder aquisitivo da moeda Tão logo um bem econômico comece a ser demandado, não apenas por aqueles que desejam usá-lo para consumo ou produção Mas também por pessoas que desejam usá-lo como meio de troca E deles se desfazerem quando necessário, no posterior ato de troca A demanda por este bem aumenta Surge assim, novo emprego para o bem em questão, criando uma demanda adicional Como para qualquer outro bem econômico, tal demanda adicional acarreta em aumento no seu valor de troca Isto é, na quantidade de outros bens que são oferecidos para adquiri-lo A quantidade de outros bens que alguém pode obter ao se desfazer de um meio de troca Ou seja, o seu preço expresso em termos de vários bens e serviços É, em parte, determinado pela demanda daqueles que desejam adquiri-lo como meio de troca Se as pessoas deixam de usar o bem em questão como meio de troca Essa demanda específica adicional desaparece e o seu preço, consequentemente, diminui Assim sendo, a demanda por um meio de troca compõe-se de duas demandas parciais A demanda dos que pretendem usá-lo para consumo ou produção E a dos que desejam usá-los como meio de troca No que concerne a moeda metálica moderna, fala-se da demanda industrial e da demanda monetária O valor de troca, entre parênteses, o poder aquisitivo de um meio de troca É o resultado do efeito acumulado dessas duas demandas parciais Ora, a amplitude daquela demanda de um meio de troca Que decorre de sua utilidade como meio de troca Depende do seu valor de troca Este fato provoca dificuldades que muitos economistas consideram insolúveis A ponto de se absterem de prosseguir nessa linha de raciocínio É ilógico, dizem eles, explicar o poder aquisitivo da moeda Referindo-se à demanda de moeda E a demanda de moeda referindo-se ao seu poder aquisitivo A dificuldade, entretanto, é apenas aparente O poder aquisitivo a que nos referimos ao falar do volume da demanda específica Não é o mesmo poder aquisitivo cuja magnitude determina essa demanda específica O problema está em conceber como se forma o poder aquisitivo do futuro imediato Do momento seguinte Para resolver este problema Referimos-nos ao poder aquisitivo do passado imediato Do momento que acabou de passar São duas grandezas distintas É um erro objetar ao nosso teorema Que pode ser chamado de teorema da regressão Sob a alegação de que estaríamos criando um círculo vicioso Mas os críticos dizem que o teorema da regressão equivale simplesmente a fazer recuar o problema Continuaria sendo necessário explicar como se determina o poder aquisitivo de ontem Se for explicado da mesma maneira Fazendo-se referência ao poder aquisitivo de anteontem e assim por diante Entraríamos num regressos em infinitum Esse raciocínio, afirmam os críticos Certamente não é uma solução completa e logicamente satisfatória do problema em questão O que esses críticos não percebem é que a regressão não é infinita Ela atinge um ponto no qual a explicação se completa E nenhuma outra questão fica sem resposta Se passo a passo remontarmos as origens do poder aquisitivo da moeda Chegará finalmente ao ponto em que o bem considerado começa a servir como meio de troca Neste ponto, o valor de troca de ontem É determinado exclusivamente pela demanda não monetária e industrial Que é manifestada apenas por aqueles que pretendem usar esse bem com outras finalidades E não como meio de troca Mas continuam ainda os críticos com isto Pretende-se simplesmente explicar a parte do poder aquisitivo da moeda decorrente Dos serviços por ela prestados como meio de troca Pelo fato de que a mesma pode ser utilizada com fins industriais O problema em si, a explicação do específico componente monetário de seu valor de troca Continuaria sem solução Mais uma vez, os críticos estão equivocados Aquela parte do valor total da moeda Que resulta dos serviços por ela prestados como meio de troca É inteiramente explicada pela referência específica a esses serviços monetários E a demanda por eles criada Dois fatos não podem ser negados E não o são por ninguém Primeiro, que a demanda de um meio de troca É determinada por considerações relativas ao seu valor de troca Que resulta tanto dos serviços monetários Como dos serviços industriais Que o meio de troca em questão pode prestar Segundo, que o valor de troca de um bem Que ainda não foi demandado para servir como meio de troca É determinado exclusivamente pela demanda das pessoas Que o usarão com fins industriais Isto é, para consumo ou para produção Ora, o teorema da regressão pretende interpretar A primeira aparição de uma demanda monetária por um bem Que até então só era demandado para fins industriais Como sendo influenciada pelo valor de troca Que lhe é atribuído neste momento E que é função apenas dos seus serviços não monetários Isso certamente não significa explicar o valor de troca Especificamente monetário de um meio de troca Com base no seu valor de troca industrial Finalmente, tem-se objetado ao teorema da regressão Que sua abordagem seria histórica e não teórica Esta objeção também não tem fundamento Explicar um evento do ponto de vista histórico Significa mostrar como foi produzido pelas forças e fatores Que operam numa certa data e num certo lugar Essas forças e fatores são os elementos fundamentais da interpretação São os dados finais e, como tal, não são suscetíveis de ulteriores análises ou reduções Explicar um fenômeno do ponto de vista teórico Significa justificar sua aparição com base em regras gerais Que já fazem parte de um sistema teórico O teorema da regressão atende a essa exigência Faz remontar o específico valor de troca de um meio de troca A essa função e aos próprios teoremas relativos ao processo de valoração E deformação de preço formulados pela teoria geral cataláctica Deduz das regras de uma teoria mais universal A explicação de um caso particular Mostra como o fenômeno específico necessariamente decorre da aplicação de regras Que são válidas para todos os fenômenos Não faz afirmativas do tipo Isto aconteceu naquele momento e naquele lugar O que afirma é Isto sempre acontece quando ocorrem determinadas condições Sempre que um bem que não tenha sido demandado antes Para ser usado como meio de troca Começa a ser demandado com essa finalidade Os mesmos efeitos surgem de novo Nenhum bem pode ser empregado como meio de troca Se já não tiver um valor de troca em razão de seus outros empregos No mesmo momento em que começa a ser usado como meio de troca E todas essas afirmativas que estão implícitas no teorema da regressão São enunciadas de forma apódica Que está implícita na natureza apriorística da praxeologia As coisas tendem a acontecer assim Ninguém poderá conceber um caso hipotético No qual as coisas pudessem ocorrer de forma diferente O poder aquisitivo da moeda é determinado pela demanda e oferta Do mesmo modo que os são os preços de todos os bens e serviços vendáveis Como a ação visa sempre a obter condições futuras mais satisfatórias Quem pretender adquirir ou se desfazer da moeda Estará evidentemente, antes de tudo, interessado no seu futuro poder aquisitivo E na futura configuração dos preços Mas não poderá formar um juízo quanto ao futuro poder aquisitivo da moeda A não ser pela observação do seu comportamento no passado recente É este o fato que diferencia radicalmente A determinação do poder aquisitivo da moeda Da determinação das relações de troca Entre os vários bens e serviços vendáveis Em relação a esses últimos Os agentes só levam em consideração Sua importância para a satisfação de futuros desejos Se uma nova mercadoria, ainda desconhecida, é colocada à venda Como foi o caso, por exemplo, dos aparelhos de rádio Algumas décadas atrás A única preocupação de um indivíduo É procurar saber se a satisfação que este invento lhe proporcionará Será ou não maior do que a satisfação que esperaria obter Com outros bens que deixará de comprar Para poder adquirir a coisa nova O conhecimento dos preços passados é, para o compreador Meramente um meio de saber qual é a margem do consumidor Se não estiver interessado em conhecê-los Poderia, se fosse necessário, efetuar suas compras Sem que lhe fossem familiares aos preços de mercado do passado imediato Que são comumente chamados de preços atuais Poderia fazer julgamentos de valor sem necessariamente fazer uma avaliação Como já foi mencionado anteriormente A perda da memória de todos os preços passados Não impediria a formação de novas relações de troca Entre as várias coisas vendáveis Mas, se desaparecesse o conhecimento sobre o poder aquisitivo da moeda O processo que deu origem à troca indireta e aos meios de troca Teria de começar de novo da estaca zero Seria necessário começar a empregar alguns bens de maior negociabilidade do que outros Como meios de troca A demanda desses bens aumentaria e acrescentaria ao montante do valor de troca Derivado de seu uso industrial, entre parênteses, não monetário Um componente específico derivado dessa nova utilização como meio de troca Um julgamento de valor em relação à moeda Só pode ser feito baseado numa avaliação A aceitação de uma moeda pressupõe que o correspondente objeto Já tem um valor de troca em consequência de sua utilidade para o consumo ou para a produção Nenhum comprador, nenhum vendedor Poderiam julgar o valor de uma unidade monetária Se não tivessem informações quanto ao seu valor de troca Seu poder aquisitivo no passado imediato A relação entre a demanda de moeda e a oferta de moeda Que pode ser denominada de relação monetária Determina o nível do poder aquisitivo A relação monetária de hoje Que é formada com base no poder aquisitivo de ontem Determina o poder aquisitivo de hoje Quem deseja aumentar seu encaixe Restringe suas compras e aumenta suas vendas Produzindo assim uma tendência de baixa nos preços Quem deseja diminuir seu encaixe aumenta suas compras Seja para consumo, seja para produção e investimento E restringe suas vendas Produzindo assim uma tendência de alta nos preços Qualquer mudança na quantidade de moeda forçosamente Alterará a distribuição de bens vendáveis Possuídos pelos diversos indivíduos e firmas A quantidade de moeda disponível no mercado como um todo Não pode aumentar ou diminuir A não ser pelo aumento ou diminuição dos encaixes De certos membros individualmente Podemos imaginar, se assim preferirmos Que cada membro recebe uma parte da moeda adicional Ou que arque com uma parte da redução No momento mesmo em que a moeda adicional É injetada ou retirada do sistema Mas quer façamos ou não essa suposição O resultado final de nossa demonstração Permanece o mesmo Esse resultado será no sentido De que as mudanças na estrutura de preços Provocadas por mudanças na quantidade de moeda Disponível no sistema econômico Nunca afetam os preços das várias mercadorias e serviços Ao mesmo tempo e na mesma proporção Suponhamos que o governo emita Uma quantidade adicional de papel moeda Ao fazê-lo, o governo pretende Ou comprar mercadorias e serviços Ou pagar dívidas em que incorreu Ou seus respectivos juros De qualquer maneira, o erário entra no mercado Com uma demanda adicional de bens e serviços Passa a ter condições de comprar mais bens Do que poderia fazê-lo antes Os preços desses bens aumentam Se o governo, nas suas compras Tivesse gasto dinheiro arrecadado de impostos Os contribuintes teriam restringido as suas E enquanto os preços dos bens comprados pelo governo aumentassem Diminuiriam os preços de outros bens Porém, essa queda nos preços dos bens Que os contribuintes costumam adquirir Não ocorre se o governo aumenta a quantidade de dinheiro A sua disposição Sem reduzir a quantidade de dinheiro em poder do público Os preços de algumas mercadorias Aquelas que o governo compra Aumentam imediatamente Enquanto que os preços de outras mercadorias Permanecem inalteradas por algum tempo No entanto, o processo continua Aqueles que venderam as mercadorias compradas pelo governo Estão agora em condições de comprar mais do que costumavam fazer antes Os preços daquilo que essas pessoas passam a comprar em maior quantidade Também aumentam Assim, a reação em cadeia se transmite de um grupo de mercadorias e serviços Para outro Até que todos os preços e salários tenham aumentado Portanto, o aumento nos preços não é sincrônico para as várias mercadorias e serviços Quando finalmente, em consequência do aumento na quantidade de moeda Todos os preços tiverem aumentado Este aumento não terá afetado as várias mercadorias e serviços na mesma proporção Porque o processo afeta a posição material dos vários indivíduos de maneira diferente Enquanto o processo está em curso Algumas pessoas usufruem os benefícios de obter preços maiores pelos bens ou serviços que vendem Enquanto os preços das coisas que compram ainda não aumentaram ou não aumentaram na mesma proporção Por outro lado, existem pessoas que estão na infeliz situação de vender mercadorias e serviços Cujos preços ainda não aumentaram Ou pelo menos não na mesma proporção dos preços dos bens que precisam comprar para seu consumo diário Para os primeiros, o progressivo aumento nos preços é uma vantagem Para os segundos, é uma calamidade Além disso, os devedores são favorecidos em detrimento dos credores Quando o processo chega a um final, a riqueza dos vários indivíduos foi afetada de forma e em proporções diferentes Alguns enriqueceram, outros empobreceram As condições não são mais as mesmas O novo estado de coisa resulta em mudanças na intensidade de demanda dos diversos bens A relação dos preços em moeda dos bens e serviços vendáveis não é a mesma de antes A estrutura de preço mudou, além de todos os preços em termos de moeda terem aumentado Os preços finais que tendem a ser estabelecidos pelo mercado Tão logo os efeitos do aumento na quantidade de moedas se tenham consumado inteiramente Não são iguais aos preços finais anteriores multiplicados pelo mesmo coeficiente O principal defeito da velha teoria quantitativa Assim como da equação de troca dos economistas matemáticos Foi o fato de seus defensores terem ignorado essa questão fundamental A mudança na oferta de moeda também provoca, forçosamente, uma mudança em outros dados O sistema de mercado, antes e depois da injeção ou da retirada de uma quantidade de moeda Não se modifica apenas na medida em que os encaixes dos indivíduos e os preços aumentaram ou diminuíram Mudaram também as recíprocas relações de troca entre as várias mercadorias e serviços Que, se quisermos recorrer a metáforas, seriam mais bem descritas pela imagem de uma revolução de preços Do que pela enganadora comparação com uma elevação ou redução do nível de preços Podemos, por hora, deixar de lado os efeitos sobre todos os pagamentos a prazo Tais como estipulam os contratos Mais tarde, nos ocuparemos deste assunto Bem como da repercussão dos eventos monetários no consumo e na produção No investimento e nos bens de capital Na acumulação e no consumo de capital Mas, mesmo deixando de lado todas essas coisas Não nos devemos esquecer de que mudanças na quantidade de moeda Afetam os preços de uma maneira desigual O momento em que os preços dos diversos bens e serviços são afetados Assim como a intensidade com que os são Depende das circunstâncias de cada caso específico No curso de uma expansão monetária Entre parênteses inflação A primeira reação não é apenas a elevação mais rápida E mais acentuada de alguns preços em relação a outros Pode até ocorrer que certos preços no primeiro momento Diminuam por corresponderem a mercadorias que são demandadas Principalmente por pessoas cujos interesses foram prejudicados As mudanças na relação monetária Não são causadas apenas pelas emissões de papel moeda feitas pelo governo Um aumento na produção dos metais preciosos que são empregados como moedas Produz os mesmos efeitos Embora, obviamente, sejam outros outros grupos populacionais Que se beneficiam ou que são prejudicados por esse aumento Os preços também sobem da mesma maneira Se, sem que tenha havido uma correspondente redução Na quantidade de moeda disponível Diminuir a demanda da moeda Em razão de uma tendência geral de diminuição dos encaixes O dinheiro, assim gasto adicionalmente Em decorrência desse desentesouramento Provoca uma tendência de alta dos preços Idêntica à que se produziria Se essa quantidade adicional provisse das minas de ouro Ou da emissão de papel moeda Inversamente, os preços caem quando diminui a oferta de moeda Por exemplo, no caso de reconhecimento de papel moeda Ou quando aumenta a demanda por moeda Por exemplo, no caso de entesouramento para manter maiores encaixes O processo é sempre desigual e escalonado Desproporcional e assimétrico Poderia ser, e tem sido objetado Que a produção normal das minas de ouro que chega ao mercado Poderia acarretar um aumento na quantidade de moeda Mas não na renda, e menos ainda na riqueza dos proprietários das minas Essas pessoas ganham apenas sua renda normal E, portanto, ao gastá-la Não poderiam perturbar as condições do mercado Nem a prevalecente tendência ao estabelecimento de preços finais E ao equilíbrio da economia uniformemente circular Para eles, a produção anual das minas Não significaria um aumento de riqueza E não os impeliria a oferecer preços maiores Continuariam a viver no mesmo padrão de sempre Seus gastos, nesses limites Não poderiam revolucionar o mercado Portanto, a produção normal de ouro Embora certamente aumentando a quantidade de dinheiro disponível Não poderia pôr em marcha Um processo de depreciação do valor da moeda Seria neutra em relação aos preços Diante deste raciocínio, deve-se, antes de qualquer coisa Observar que uma economia em desenvolvimento Na qual a população está aumentando E a divisão do trabalho, assim como seu corolário A especialização industrial Estão sendo aperfeiçoadas Prevalece uma tendência a aumentar a demanda por dinheiro Novas pessoas surgem em cena E querem ter seus encaixes de moeda A autossuficiência econômica Isto é, a produção doméstica para atendimento de suas próprias necessidades Diminui e as pessoas se tornam mais dependentes do mercado Isto, em termos gerais, impele-as a aumentarem os seus encaixes Assim sendo, a tendência ao aumento dos preços decorrente Do que é denominado produção normal de ouro Confronta-se com uma tendência contrária De redução de preços decorrente da maior demanda por moeda Entretanto, estas duas tendências opostas Não se neutralizam reciprocamente Ambos os processos seguem o seu próprio curso E resultam numa perturbação das condições sociais existentes Tornando uns mais ricos e outros mais pobres Ambos afetam os preços dos vários bens Em graus e momentos diferentes É verdade que O aumento dos preços de algumas mercadorias Provocado por um desses processos Pode ser compensado pela diminuição causada pelo outro processo Pode ocorrer que, no final, alguns ou muitos preços retornem ao seu nível anterior Mas este resultado final não é fruto de uma ausência dos movimentos que são provocados pelas mudanças na relação monetária Este resultado, na realidade, é fruto do efeito conjunto e da coincidência De dois processos independentes um do outro Sendo que, cada um pelo seu lado Provoca alterações nas condições de mercado Bem como na situação material dos vários indivíduos A nova estrutura de preços pode não ser muito diferente da anterior Mas é a resultante de duas séries de mudanças decorrente de dois processos distintos Que realizaram plenamente todas as transformações sociais que lhes são inerentes O fato de os proprietários das minas de ouro contarem com uma renda anual estável Proveniente do ouro que produzem Não elimina o efeito do ouro recém-produzido sobre os preços Os proprietários das minas tiram do mercado, em troca do ouro produzido Os bens e serviços necessários à exploração de sua jazida E os bens necessários ao seu consumo e aos seus investimentos em outras linhas de produção Se não tivessem produzido esta quantidade de ouro, os preços não teriam sido afetados por ela Não importa que os aludidos proprietários tenham previsto e capitalizado a produção futura E que tenham ajustado seu padrão de vida à expectativa de uma renda estável e regular proveniente da exploração das suas minas Os efeitos que o ouro recém-produzido exerce nos seus gastos e nos gastos das pessoas cujos encaixes irão a pouco a pouco aumentar Só começam a se produzir no momento em que este ouro estiver disponível nas mãos dos proprietários das minas Se, na expectativa de futuros rendimentos, gastaram antecipadamente e o rendimento esperado deixa de ocorrer A situação é idêntica ao do caso em que um consumo foi financiado por um crédito baseado em expectativas que não foram confirmadas pelos fatos posteriores As mudanças no volume dos encaixes desejados pelas várias pessoas só se neutralizam quando se repetem regularmente E estão ligadas por uma reciprocidade causal Os assalariados não são pagos todos os dias, mas em determinados dias de pagamento ao final de uma ou várias semanas Tais pessoas não procuram manter seus encaixes no mesmo nível durante este período O montante de dinheiro que mantém em caixa diminui à medida que se aproxima o dia do próximo pagamento Por outro lado, os comerciantes que lhes fornecem as mercadorias de que necessitam aumentam seus encaixes concomitantemente Um movimento condiciona o outro Existe entre eles uma interdependência que os harmoniza temporal e quantitativamente Nem o comerciante nem o seu cliente se deixam influenciar por essas flutuações recorrentes Seus encaixes, assim como respectivamente suas operações comerciais e seus gastos de consumo Levam em conta o período completo e consideram-no como um todo Foi esse fenômeno que induziu os economistas a imaginarem uma circulação regular da moeda E a negligenciarem as variações nos encaixes individuais Entretanto, estamos diante de uma concatenação que está limitada a um campo estreito e nitidamente circunscrita A neutralização só pode ocorrer na medida em que o aumento do encaixe de um grupo de pessoas Esteja temporal e quantitativamente relacionado com a diminuição do encaixe de outro grupo E na medida em que essas variações sejam autocompensatórias no curso de um período Que os membros de ambos os grupos consideram como um todo ao planejar os seus respectivos encaixes Fora desse campo, tal neutralização não é possível Seria possível imaginar um estado de coisas no qual as mudanças no poder aquisitivo da moeda Ocorressem ao mesmo tempo e com a mesma intensidade em relação a todas as mercadorias e serviços E proporcionalmente às mudanças ocorridas, seja na demanda ou seja na oferta de moeda? Em outras palavras, seria possível imaginar uma moeda que fosse neutra no contexto de um sistema econômico Que não a construção imaginária de uma economia uniformemente circular? Esta pertinente questão pode ser denominada de o problema de Rumi-Mil Ninguém contesta ao fato de que nem Rumi nem Mil conseguiram encontrar uma resposta afirmativa para essa questão Seria possível respondê-la categoricamente pela negativa? Imaginemos dois sistemas A e B de economia uniformemente circulares Os dois sistemas são independentes e não têm qualquer conexão entre si Os dois sistemas diferem um do outro apenas pelo fato de que para a quantidade M de moeda em A Corresponde uma quantidade NM em B N sendo maior ou menor do que 1 Suponhamos que não existam pagamentos a prazo E que a moeda usada em ambos os sistemas só tem utilização puramente monetária Sendo impossível dar-lhe qualquer uso não monetário Consequentemente, os preços nos dois sistemas guardam entre si a proporção de 1 para N Seria imaginável que as condições em A pudessem ser alteradas de um só golpe E de tal maneira que se tornassem equivalentes às condições em B? A resposta a essa questão deve, obviamente, ser negativa Quem quiser respondê-la afirmativamente terá de supor que um Deus Ex Machina Aborda cada indivíduo ao mesmo tempo Aumenta ou diminui os seus encaixes, multiplicando-os por N Ele diz que Doravante deve multiplicar por N todos os preços que utiliza nas suas avaliações e cálculo Isso só pode acontecer por milagre Já foi assinalado anteriormente que na construção imaginária de uma economia uniformemente circular A própria noção de dinheiro se esvai-se num processo de cálculo irreal, autocontraditório e desprovido de qualquer significado É impossível atribuir qualquer função à troca indireta, aos meios de troca e à moeda numa tal construção imaginária Cuja principal característica é a imutabilidade e a rigidez das circunstâncias Onde não há incerteza quanto ao futuro, não há qualquer necessidade de encaixe Como a moeda necessariamente só pode ser mantida em poder das pessoas sob a forma de encaixe Não havendo encaixe, não pode haver moeda O uso de meios de troca e a manutenção de encaixes são condicionados pelo fato de que as condições econômicas variam A moeda em si é um elemento de troca Sua existência é incompatível com a ideia de um fluxo regular de eventos numa economia uniformemente circular Além de seus defeitos sobre os pagamentos a prazo, toda mudança na relação monetária Altera as condições dos diversos membros da sociedade Alguns ficam mais ricos, outros mais pobres Pode ocorrer que os efeitos de uma mudança na demanda e na oferta de moeda Coincidam, a grosso modo, com os efeitos da mudança em sentido contrário Que estejam ocorrendo ao mesmo tempo e com a mesma intensidade Podem ocorrer que o resultante desses dois movimentos opostos seja tal Que não se registrem mudanças importantes na estrutura de preços Mesmo assim, não deixam de existir os efeitos nas condições dos vários indivíduos Cada mudança na relação monetária segue seu próprio curso e produz os seus próprios efeitos Se um movimento inflacionário ocorre ao mesmo tempo em que um deflacionário Ou se uma inflação é seguida por uma deflação de tal maneira Que ao final os preços não se alterem significativamente As consequências sociais de cada um dos dois movimentos não se anulam reciprocamente As consequências sociais de uma inflação somam-se às de uma deflação Não há nenhuma razão para supor que os favorecidos pelo primeiro movimento Serão prejudicados pelo segundo ou vice-versa A moeda não é um numerário abstrato, nem um padrão de valor ou de preço É necessariamente um bem econômico e, como tal, é valorada e avaliada pelos seus próprios méritos Isto é, pelos serviços que dela se esperam retendo-a em caixa No mercado há sempre mudança e movimento A moeda só existe porque existem flutuações É um elemento de troca, não porque circula, mas porque pode ser mantida em caixa As pessoas só conservam moeda em caixa porque sabem que podem ocorrer mudanças Cuja amplitude e natureza são absolutamente imprevisíveis A moeda, que só pode ser concebida numa economia que sofre mudanças É, em si mesma, um elemento provocador de novas mudanças Cada mudança das circunstâncias econômicas atua sobre a moeda Fazendo dela a força motriz de novas mudanças Cada alteração nas recíprocas relações de troca entre os vários bens não monetários Produz mudanças não somente na produção e no que é comumente denominado de distribuição Como também acarreta mudanças na relação monetária, provocando, assim, mais mudanças Nada do que ocorre na órbita dos bens vendáveis deixa de ofertar a órbita da moeda E tudo o que acontece na órbita da moeda afeta a órbita das mercadorias A noção de uma moeda neutra é tão contraditória quanto a de uma moeda com poder aquisitivo estável A moeda que não tivesse ela mesma uma força motriz não seria, como as pessoas presumem frequentemente, uma moeda perfeita Pelo contrário, não seria de modo algum uma moeda Muitas pessoas acreditam, erradamente, que uma moeda perfeita deveria ser neutra e dotada de poder aquisitivo estável E que uma política monetária adequada consistiria em fazer existir a sua moeda perfeita É compreensível que se adote essa ideia como uma reação contra os postulados ainda mais falsos dos inflacionistas Mas é uma reação excessiva, intrinsecamente confusa e contraditória E que tem provocado graves danos por ter sido reforçada por um erro inveterado Inerente ao pensamento de vários filósofos e economistas O equívoco desses pensadores foi o de aceitar a crença muito comum Segundo a qual um estado de repouso seria mais perfeito do que um estado de movimento Como a ideia de perfeição implica no fato de não ser possível imaginar um estado mais perfeito Qualquer mudança diminuiria, consequentemente, essa perfeição O que de melhor se pode dizer de um movimento é que ele se dirige para um estado de perfeição No qual haja repouso porque cada novo movimento conduziria a um estado menos perfeito O movimento seria, assim, encarado como a ausência de equilíbrio e de plena satisfação Como uma manifestação de inequitude e carência Na medida em que tais reflexões estabeleçam meramente o fato de que a ação visa a diminuir o desconforto E, finalmente, a atingir a plena satisfação Elas são procedentes Mas não nos devemos esquecer de que o repouso e o equilíbrio Estão presentes não apenas numa situação de contentamento perfeito Na qual as pessoas seriam perfeitamente felizes Estão também presentes num estado em que as pessoas Se bem que tenham muitas necessidades Não veem nenhum meio de melhorar sua situação A ausência de ação não é apenas o resultado de uma plena satisfação Pode também ser o corolário da impossibilidade de tornar as coisas mais satisfatórias Pode tanto significar desespero como felicidade A neutralidade da moeda e a estabilidade do seu poder aquisitivo Não são compatíveis com o nosso universo real Onde há ação e mudanças incessante Só são compatíveis com o sistema econômico que seja rígido Um mundo no qual estivessem presentes os pressupostos necessários A existência de uma moeda neutra e estável Seria um mundo sem ação Portanto, não é estranho nem errado Que nosso mundo, em constante mudança A moeda não seja neutra Nem tenha um poder aquisitivo estável Todos os planos para tornar a moeda neutra e estável São contraditórios A moeda é um elemento de ação E, consequentemente, de mudança As mudanças na relação monetária Isto é, na relação entre demanda e oferta de moeda Afetam a relação de troca entre a moeda por um lado E as mercadorias vendáveis por outro Essas mudanças não afetam ao mesmo tempo E, com a mesma intensidade, os preços das várias mercadorias e serviços Consequentemente, afeta de maneira diferente A riqueza dos vários membros da sociedade 6. Mudança no poder aquisitivo de origem monetária E de origem material As mudanças no poder aquisitivo da moeda Isto é, na relação de troca entre moeda E os bens e mercadorias vendáveis Podem ter sua origem tanto pelo lado da moeda Como pelo lado dos bens e mercadorias vendáveis Podem ser provocadas tanto por variações Na demanda e oferta de moeda Como na demanda e oferta de outros bens e serviços Consequentemente, podemos distinguir Entre as mudanças no poder aquisitivo de moeda monetária Ou de origem material As mudanças de origem material do poder aquisitivo Podem ser provocadas pela variação da oferta Ou da demanda de determinadas mercadorias e serviços Um aumento ou diminuição geral na demanda Por todos os bens e serviços Ou pela maior parte deles Só pode ser de origem monetária Examinemos agora As consequências sociais e econômicas Das mudanças no poder aquisitivo da moeda Considerando-se as três seguintes pressuposições Primeira, que a moeda em questão Só pode ser usada como moeda Isto é, como meio de troca Não tendo nenhuma outra utilização Segunda, que só existe intercâmbio de bens presentes Não existindo troca de bens presentes por bens futuros Terceira, que não consideremos os efeitos Das mudanças no poder aquisitivo da moeda Sobre o cálculo monetário Respeitadas essas pressuposições A mudança de origem monetária do poder aquisitivo Limita-se a deslocar a distribuição de riqueza Entre os diferentes indivíduos Alguns ficam mais ricos Outros mais pobres Alguns são mais bem compensados Outros menos O que alguns ganham É pago pelas perdas de outros Entretanto, seria inadmissível Interpretar este fato Dizendo-se que a satisfação total não se alterou Ou que, mesmo não tendo havido uma mudança na disponibilidade total O estado de satisfação total ou a felicidade como um todo Teria sido aumentado ou diminuído Em decorrência das mudanças na distribuição de riqueza As noções de satisfação total Ou de felicidade total São desprovidas de qualquer significado É impossível encontrar um padrão Para comparar os diferentes graus de satisfação Ou de felicidade alcançados pelos diversos indivíduos As mudanças de origem monetária do poder aquisitivo Indiretamente acarretam outras mudanças Ao favorecer a acumulação de capitais novos Ou o consumo de capitais existentes Se esses efeitos secundários ocorrerão ou não Em que direção? É algo que depende dos dados específicos de cada caso Mais adiante, iremos tratar desses importantes problemas As mudanças de origem material do poder aquisitivo Às vezes não são mais do que consequências De um deslocamento da demanda de alguns bens para outros Se são provocadas por um aumento ou uma diminuição na oferta de bens Não são meramente transferências de algumas pessoas para outras Não significam que Pedro ganha o que Paulo perde Algumas pessoas podem ficar mais ricas Embora ninguém empobreça e vice-versa Podemos descrever este fato da seguinte maneira Sejam A e B dois sistemas independentes Que não têm qualquer ligação um com o outro Ambos os sistemas usam o mesmo tipo de moeda Uma moeda que não pode ser usada com propósito não monetário Consideremos ainda, caso 1, que A e B diferem um do outro Porque em B a quantidade total de moeda é N vezes M Sendo M a quantidade de moeda em A Ao mesmo tempo, consideremos também que a cada encaixe C e a cada crédito em moeda D Existentes em A corresponde a um encaixe NC e um crédito em termos de moeda ND em B No mais, A e B são iguais Suponhamos agora o caso 2 Que A e B difiram um do outro unicamente porque em B A oferta de certa mercadoria R é NP Sendo P a oferta total desta mercadoria em A Suponhamos também que a cada estoque V desta mercadoria R em A Corresponda um estoque NV em B Em ambos os casos, N é maior do que 1 Se perguntarmos a qualquer indivíduo de A se concorda em fazer um pequeno sacrifício Para trocar sua posição pela correspondente posição em B A resposta será unanimemente negativa no caso 1 Mas, no caso 2, todos os proprietários de R e todos aqueles que não possuem R Mas que desejam possuir uma quantidade, isto é, ao menos uma pessoa Responderão afirmativamente Os serviços que a moeda pode prestar são condicionados pelo nível de seu poder aquisitivo Ninguém quer ter em caixa um determinado número de moedas ou um determinado peso de moedas O que se pretende é ter em caixa um determinado montante de poder aquisitivo Como o funcionamento do mercado tende a fixar o poder aquisitivo da moeda No seu estado final, num nível em que coincidam a oferta e a demanda de moeda Não pode haver jamais excesso ou deficiência de moeda Cada indivíduo e todos os indivíduos juntos Defrutam plenamente das vantagens que a troca indireta E o uso de moeda lhes pode proporcionar, qualquer que seja a sua quantidade As mudanças no poder aquisitivo da moeda acarretam mudanças na distribuição de riqueza Entre os vários membros da sociedade Do ponto de vista das pessoas que desejam enriquecer por intermédio dessas mudanças A quantidade de moeda pode ser considerada insuficiente ou excessiva E o apetite por tais ganhos pode resultar em políticas que provoquem variações de origem monetária No poder aquisitivo Entretanto, os serviços que a moeda presta não podem ser aperfeiçoados nem reparados Se a quantidade de moeda mudar Pode ocorrer um excesso ou uma deficiência de moeda nos encaixes individuais Mas tal circunstância pode ser remediada pelo aumento ou diminuição do consumo ou do investimento É claro que não devemos incorrer no erro de confundir demanda por moeda para encaixe com o desejo de maior riqueza A quantidade de moeda disponível na economia como um todo É sempre suficiente para assegurar a todas as pessoas Todos os serviços que a moeda pode prestar e que efetivamente presta Considerando-se as coisas a partir desse ponto de vista Podemos qualificar como desperdício todas as despesas incorridas para efetuar um aumento na quantidade de moeda O fato de que coisas que poderiam prestar outros serviços úteis sejam usadas como moeda E deixem assim de ter esses outros empregos Pode ser desconsiderada como uma redução desnecessária das limitadas oportunidades Com que o homem conta para a satisfação de suas necessidades Foi essa ideia que levou Adam Smith e Ricardo a considerarem que seria bastante vantajoso Reduzir o custo de produção de moeda Recorrendo-se ao uso de papel moeda Entretanto, as coisas tomam outra feição quando analisadas de uma perspectiva da história monetária Quando se constatam as consequências catastróficas das grandes inflações de papel moeda É forçoso reconhecer que os gastos inerentes à produção de ouro são um mal menor Seria inútil replicar que essas catástrofes foram provocadas pelo uso impróprio que os governos fizeram do poder de emitir moeda e crédito E que governos mais sérios teriam adotado políticas melhores Considerando-se que a moeda não pode ser neutra, nem pode ter um poder aquisitivo estável Os planos de um governo com vistas a determinar a quantidade de moeda Não podem jamais ser imparciais nem equitativos em relação a todos os membros da sociedade Quaisquer que sejam as medidas que um governo adote com a intenção de influir no nível do poder aquisitivo Elas dependerão sempre dos julgamentos de valor dos governantes Favorecem sempre os interesses de alguns grupos de pessoas em detrimento de outros grupos Jamais atendem o que é chamado de bem comum ou de bem-estar público As políticas monetárias não podem estar baseadas em considerações de natureza científica A escolha de um bem a ser usado como meio de troca e como moeda nunca é indiferente Dessa escolha dependerá o curso das mudanças de origem monetária do poder aquisitivo A questão que realmente importa é a de saber quem deve fazer a escolha As pessoas comprando e vendendo no mercado ou o governo Foi o mercado que, através de um processo de seleção ao longo dos tempos Atribuiu finalmente aos metais preciosos, ouro e prata, o caráter de moeda Por 200 anos, os governos têm interferido na moeda escolhida pelo mercado Mesmo o estadista mais fanático não se atreveria a dizer que essa interferência tem sido benéfica As noções de inflação e deflação não são conceitos praxeológicos Não foram criadas pelos economistas, mas pela linguagem corrente do público e dos políticos Refletem o equívoco muito difundido de que existe algo que possa ser considerado como uma moeda neutra E de poder aquisitivo estável Desse ponto de vista, o termo inflação tem sido empregado para significar mudanças de origem monetária Que resultam em diminuição do poder aquisitivo E o termo deflação para significar mudanças de origem monetária que resultam em aumento de poder aquisitivo Entretanto, esses termos são aplicados sem que se perceba que o poder aquisitivo nunca permanece constante E que, portanto, sempre existe inflação ou deflação Essas flutuações que são necessariamente permanentes, na medida em que sejam pequenas e insignificantes Não chegam a ser percebidas O uso dos termos em questão fica reservado às grandes mudanças do poder aquisitivo Uma vez que definir se o ponto em que uma mudança no poder aquisitivo merece ser qualificado de grande Depende de julgamentos pessoais Torna-se evidente que inflação e deflação são termos aos quais falta a precisão categorial necessária Aos conceitos praxeológicos, econômicos e catalácticos A cataláxia só pode empregá-los quando usa os seus teoremas para interpretar os eventos da história econômica E os programas políticos Além disso, o uso desses dois termos pode ser conveniente Mesmo em tratados estritamente catalácticos Sempre que seu emprego não resulte em mal entendido E possibilite um texto mais claro e menos pedante Mas não se deve esquecer que tudo o que a cataláxia predica em relação à inflação e deflação Isto é, grandes mudanças de origem monetária do poder aquisitivo São válidas também em relação a pequenas mudanças Embora, evidentemente, as consequências decorrentes de pequenas mudanças sejam menos importantes Do que as de grandes mudanças Os termos inflacionismo e deflacionismo Inflacionista e deflacionista Se aplicam a programas políticos que resultam em inflação ou deflação no sentido de grandes mudanças de origem monetária do poder aquisitivo A revolução semântica, que é uma das principais características de nossos dias Também alterou o significado dos vocábulos inflação e deflação Hoje, muitas pessoas chamam de inflação ou deflação Não ao grande aumento ou redução da oferta de moeda Mas a sua inexorável consequência A tendência generalizada de aumento ou redução dos preços das mercadorias e dos salários Essa inovação semântica está longe de ser inofensiva Representa um papel importante no fenômeno das tendências populares em favor do inflacionismo Em primeiro lugar, hoje já não existe um termo para designar o que a palavra inflação significa É difícil combater uma política que não tem nome Os homens de Estado e os escritores não têm mais a possibilidade de recorrer a uma terminologia que seja aceita E compreendida pelo público quando procuram condenar as supostas conveniências De emitir grandes quantidades adicionais de moeda Torna-se necessário elaborar uma análise detalhada e descrever tal política Em todos os seus detalhes, recorrendo a cálculos minuciosos toda vez que a ela se referem E são obrigados a repetir este fastidioso procedimento sempre que abordam o tema Como essa política não tem nome, torna-se auto-explanatória e uma questão de fato Propaga-se sem encontrar resistência O segundo inconveniente consiste no fato de que aqueles que se lançam numa luta inútil E vão contra a inevitável consequência da inflação Denominar-se os esforços de luta contra a inflação Enquanto estão apenas combatendo os sintomas, presumem estar combatendo as raízes do mal Como não compreendem a relação causal entre o aumento na quantidade de moeda de um lado E o aumento nos preços de outro, tornam as coisas ainda piores Como um bom exemplo disso, merece ser citado o caso dos subsídios concedidos aos agricultores Durante a Segunda Guerra Mundial pelos governos dos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra O tabelamento de preços reduziu a oferta das mercadorias tabeladas Porque sua produção implicava em perdas para os produtos marginais Para evitar esta consequência, os governos concederam subsídios aos agricultores Cujos custos de produção eram maiores Esses subsídios foram financiados por aumentos adicionais na quantidade de moeda Se os consumidores tivessem pagado preços maiores pelos produtos em questão Não se teriam produzido os correspondentes efeitos inflacionários Os consumidores só poderiam usar para este gasto adicional moeda que já existisse previamente Assim sendo, confundir a inflação propriamente dita com suas consequências Pode, na prática, produzir uma inflação ainda maior Indiscutivelmente, essa conotação moderna dos termos inflação e deflação Confunde e engana as pessoas E, por isso, deve ser inteiramente evitada 7. O cálculo monetário e as mudanças no poder aquisitivo O cálculo monetário utiliza em suas contas os preços das mercadorias e serviços Que foram determinados ou teriam sido determinados Ou, presumivelmente, serão determinados no mercado Conforme variem os preços, variam as suas conclusões As mudanças de origem monetária do poder aquisitivo não podem ser levadas em conta em tais cálculos É possível substituir cálculos feitos com base em uma determinada moeda A Por cálculos feitos com base em uma outra moeda B Neste caso, os cálculos não são afetados por mudanças no poder aquisitivo de A Mas sofrerão as consequências de mudanças ocorridas no poder aquisitivo de B Não há como livrar qualquer cálculo econômico das consequências De mudanças no poder aquisitivo da moeda em que foi baseado Todos os resultados do cálculo econômico e todas as conclusões que dele derivam Acham-se condicionados pelas vicitudes das mudanças de origem monetária do poder aquisitivo Em decorrência do aumento ou diminuição no poder aquisitivo Surgem diferenças entre os itens que utilizaram preços anteriores E aqueles que utilizaram preços posteriores O cálculo indica lucros ou perdas que decorrem unicamente das mudanças de origem monetária Ocorridas no poder aquisitivo Se compararmos tais lucros ou perdas com o resultado de um cálculo feito com base numa moeda Cujo poder aquisitivo tenha sofrido mudanças menos intensas Podemos qualificá-los como sendo apenas imagináveis ou aparentes Mas é preciso não esquecer que tal constatação só é possível pela comparação com cálculos feitos com base em outras moedas Como não existe moeda alguma cujo poder aquisitivo seja estável Tal lucros e perdas aparentes estão presentes em qualquer cálculo econômico Qualquer que seja a moeda em que se baseie É impossível distinguir com precisão lucros e perdas reais daqueles que são apenas aparentes Pode-se, portanto, concluir que o cálculo econômico não é perfeito Entretanto, ninguém é capaz de sugerir um método que possa livrar o cálculo econômico dessas imperfeições Ou imaginar um sistema monetário que possa remover inteiramente essa fonte de erro Ninguém poderá negar que o mercado livre conseguiu desenvolver um sistema de meios de pagamento Que tem respondido bem às exigências tanto da troca indireta como do cálculo econômico Os objetivos do cálculo econômico não chegam a ser frustrados por imprecisões decorrentes de modificações do poder aquisitivo Que sejam lentas e relativamente pequenas As mudanças de origem monetária do poder aquisitivo Na amplitude com que ocorrem nos últimos 200 anos com a moeda metálica Especialmente com o ouro Não chegaram a influenciar gravemente o resultado dos cálculos econômicos e empresariais A ponto de torná-los inúteis A experiência histórica mostra que, na prática, esses métodos de cálculo serviram muito bem aos propósitos da condução dos negócios O exame teórico demonstra ser impossível imaginar e ainda menos realizar um método melhor Em vista disso, não tem sentido qualificar o cálculo monetário como algo imperfeito O homem não tem o poder de mudar as categorias da ação humana Tem, necessariamente, de ajustar sua conduta a elas Os homens de negócios jamais consideraram necessário liberar o cálculo monetário baseado no padrão ouro De sua dependência em relação às flutuações do poder aquisitivo As propostas para melhorar o sistema de moeda de curso legal pela adoção de um padrão baseado em números índices Ou pela adoção de um padrão baseado num conjunto de mercadorias Não foram feitas tendo em vista as transações comerciais e o cálculo monetário Seu propósito era proporcionar um padrão mais estável para os contratos de empréstimos em longo prazo Os empresários nem sequer consideraram necessário modificar os seus sistemas de contabilidade De maneira a reduzir as margens de erro decorrente de flutuações do poder aquisitivo Poderiam, por exemplo, em vez de adotar a prática de depreciar os equipamentos duráveis Por meio de parcelas anuais de seu preço de aquisição Constituir reservas de depreciação representadas por uma porcentagem do custo de reposição De modo a poder dispor do montante necessário no momento em que a reposição fosse conveniente Mas o mundo dos negócios não mostrou interesse em adotar tais inovações Tudo isso é válido apenas em relação à moeda que não está sujeita a mudanças de origem monetária Do poder aquisitivo que sejam rápidas e de grande amplitude Mas uma moeda sujeita a mudanças rápidas e grandes Torna-se inteiramente inadequada para ser usada como meio de troca 8. A antecipação de prováveis mudanças no poder aquisitivo As considerações de cada indivíduo que determinam o seu comportamento em relação à moeda São baseadas no seu conhecimento dos preços do passado imediato Se lhes faltasse esse conhecimento, não estaria em condições de decidir qual deveria ser o montante do seu encaixe E quanto gastaria para adquirir os diversos bens Não é possível imaginar um meio de troca sem um passado Não há nada que possa vir a ser um meio de troca que já não seja um bem econômico Ao qual as pessoas atribuem um valor de troca antes mesmo de ser procurado como meio de troca Mas o poder aquisitivo que nos é legado pelo passado imediato Modifica-se em função de qual seja hoje a demanda e a oferta da moeda A ação humana implica sempre uma provisão para o futuro Mesmo que este futuro seja apenas o próximo instante Quem compra algo o faz sempre para consumo ou produção futura Na medida em que imagine que o futuro será diferente do presente e do passado Modifica sua valoração e sua avaliação Isto é tão verdadeiro em relação à moeda Quanto em relação a todos os bens vendáveis Nesse sentido, podemos dizer que o valor de troca da moeda Hoje é uma antecipação do seu valor de troca amanhã A base de todos os julgamentos relativos à moeda É o seu poder aquisitivo tal como tenha sido no passado imediato Mas, na medida em que se espera que ocorram mudanças no poder aquisitivo Provocado por mudanças nos encaixes Um segundo fator entra em cena A antecipação dessas mudanças Quem acredita que os preços dos bens que lhe interessam irão aumentar Compra uma quantidade maior desses bens do que compraria Se não houvesse essa expectativa de alta Consequentemente, reduz seu encaixe Quem acredita que os preços irão diminuir Reduz suas compras e, portanto, aumenta seu encaixe Enquanto tais antecipações especulativas estão limitadas a algumas mercadorias Não produzem uma tendência geral de mudanças dos encaixes Mas é diferente quando as pessoas acreditam estar no limiar De grandes mudanças de origem monetária do poder aquisitivo Quando há uma expectativa de que os preços em moeda de todos os bens Aumentarão ou diminuirão As pessoas intensificam ou reduzem suas compras Este comportamento fortalece e acelera consideravelmente a tendência de alta ou de baixa dos preços O processo continua até que desapareça a expectativa de mudanças no poder aquisitivo da moeda Só então, essa tendência a comprar ou vender deixa de existir E as pessoas começam novamente a aumentar ou diminuir seus encaixes Mas, quando o público está convencido de que o aumento da quantidade de moeda irá continuar indefinidamente E de que, consequentemente, os preços de todas as mercadorias e serviços continuarão subindo Todos procuram comprar o máximo possível e restringir ao mínimo seus encaixes Isto porque, nessas circunstâncias, os custos incorridos para manter os encaixes correspondente às crescentes perdas Decorrentes da diminuição progressiva do poder aquisitivo As vantagens de manter o encaixe terão de ser pagas com sacrifícios que serão considerados insuportáveis Nas grandes inflações europeias dos anos 20, esse fenômeno foi denominado de corrida aos bens reais Ou de alta desastrosas Os economistas matemáticos não conseguem compreender a relação causal entre o aumento na quantidade de moeda E o que denominam de velocidade de circulação O traço característico desse fenômeno é que o aumento na quantidade de moeda Acarreta uma diminuição na demanda de moeda A tendência de queda do poder aquisitivo gerado pelo aumento da quantidade de moeda Provoca uma propensão generalizada de redução dos encaixes O que intensifica ainda mais a queda do poder aquisitivo Chega-se, finalmente, a uma situação em que os preços pelos quais as pessoas estariam dispostas a se desfazer dos bens reais Já estão de tal modo marojados pela expectativa de diminuição do poder aquisitivo Que ninguém dispõe de uma quantidade de dinheiro em caixa suficiente para comprá-los Então o sistema monetário desmorona Cessam todas as transações na moeda em questão O pânico reduz o poder aquisitivo a zero As pessoas retornam à troca direta Ou passam a usar outro tipo de moeda O curso de uma inflação crescente é esse No princípio, a quantidade adicional de moeda provoca um aumento nos preços de algumas mercadorias e serviços Em seguida, outros preços sobem O aumento de preço afeta as várias mercadorias e serviços Como já foi mostrado Em diferentes momentos e com intensidade diferente Essa primeira etapa do processo inflacionário pode durar vários anos Durante esse período, os preços de muitos dos bens e serviços Ainda não estão ajustados à nova relação monetária Ainda existem pessoas no país que não se deram conta do fato de que estão diante de uma revolução nos preços Que resultará em uma alta generalizada Embora não na mesma intensidade para todas as mercadorias e serviços Essas pessoas ainda acreditam que os preços diminuirão um dia Enquanto esperam por esse dia, reduzem suas compras e aumentam seus encaixes Enquanto persistirem essas ideias na opinião pública Ainda haverá tempo para o governo mudar sua política inflacionária Mas um dia, a opinião pública desperta De repente, percebe que a inflação é uma política deliberada Que deverá prosseguir indefinidamente Sobrevém o pânico Todos querem trocar seu dinheiro por bens reais Sejam eles necessários ou não Qualquer que seja o preço a pagar por eles Em muito pouco tempo Em poucas semanas Ou mesmo em poucos dias Aquilo que era empregado como moeda Deixa de servir como meio de troca Transforma-se num pedaço de papel Ninguém aceita mais esse papel sem valor Em troca de uma mercadoria Qualquer que ela seja Foi o que aconteceu à moeda continental na América em 1781 Com os mandatos territoriais na França em 1796 E com o marco alemão em 1923 Para que alguma coisa seja usada como meio de troca É preciso que a opinião pública acredite que sua quantidade não aumentará sem limite A inflação é uma política que não pode durar indefinidamente 9. O valor específico da moeda Na medida em que um bem usado como moeda seja valorado e avaliado em função do seu emprego Com propósitos não monetários Os problemas daí decorrentes não requerem tratamento especial O objeto da teoria da moeda consiste simplesmente em estudar o componente do valor atribuído à moeda Que depende de sua utilização como meio de troca Ao longo da história, diversas mercadorias já foram utilizadas como meio de troca Uma longa evolução eliminou a função monetária da maior parte dessas mercadorias Permaneceram apenas duas O ouro e a prata Na segunda metade do século XIX Um número cada vez maior de governos deliberadamente desmonetizou a prata Em todos esses casos, o que é empregado como moeda É uma mercadoria que também é usada com propósitos não monetários No padrão ouro, o ouro é moeda e a moeda é ouro Pouco importa se as leis atribuem em curso legal apenas às moedas cunhadas pelo governo O que importa é que essas moedas contenham realmente um determinado peso de ouro E que qualquer barra de ouro possa ser transformada em moedas No padrão ouro, o dólar e a libra eram apenas nomes dados a uma quantidade específica de ouro Segundo critérios definidos por precisão pela lei Podemos chamar esse tipo de moeda de moeda mercadoria Outro tipo de moeda é a moeda crédito A moeda crédito tem sua origem no uso dos substitutos de moeda Era comum o uso de créditos absolutamente seguros Pagáveis à vista como substitutos da correspondente quantia em dinheiro a que esses créditos davam direito O mercado não deixou de usar tais créditos quando um dia sua liquidez imediata foi suspensa E, portanto, surgiram dúvidas quanto à segurança e à solvência do devedor Enquanto esses créditos eram créditos contra um devedor de indiscutível solvência E podiam ser recebidos no vencimento sem pré-aviso e sem qualquer despesa Seu valor de troca era igual ao seu valor nominal Era essa perfeita equivalência que lhes conferia o caráter de substituto de moeda A partir do momento em que seu resgate foi suspenso Seu vencimento adiado se nedie E, consequentemente, dúvidas surgiram Quanto à solvência do devedor Ou pelo menos quanto à sua disposição de pagar Os referidos créditos perderam uma parte do valor que tinham Passaram a ser meramente créditos que não rendiam juros Contra um devedor duvidoso E sem um vencimento bem definido Mas, como eram usados como meio de troca Seu valor de troca não caiu ao nível que teria caído se fossem simplesmente créditos É perfeitamente admissível presumir Que tal moeda crédito possa continuar a ser usada como meio de troca Mesmo perdendo a sua condição de crédito contra um banco ou um tesouro Tornando-se, dessa maneira, uma moeda fiat Moeda fiat é uma moeda que consiste em meras peças simbólicas Que não tem nenhum emprego industrial Nem representam um crédito contra alguém Cabe à história econômica e não à capaláxia Investigar se, em épocas passadas, houve moeda fiat Ou se qualquer moeda que não fosse moeda mercadoria Era moeda crédito A capaláxia interessa apenas consignar a possibilidade da existência da moeda fiat O que é importante lembrar é que, para qualquer moeda Sua desmonetização, isto é, o abandono do seu uso como um meio de troca Resulta necessariamente numa diminuição considerável do seu valor de troca A confirmação prática disso torna-se evidente quando se examina o ocorrido nos últimos 90 anos Quando o uso da prata como moeda mercadoria veio sendo progressivamente restringido Há casos de moeda crédito e de moeda fiat materializadas em moedas metálicas Tal moeda é, por assim dizer, impressa em prata, níquel ou cobre Se tal peça de moeda fiat for desmonetarizada Manterá um valor de troca correspondente ao seu conteúdo metálico Mas este valor é muito pequeno Na prática, não tem nenhuma importância Manter encaixes requer sacrifícios Na medida em que uma pessoa mantenha dinheiro no seu bolso Ou um saldo credor na sua conta bancária Estará renunciando à possibilidade de empregá-lo na aquisição de bens para seu consumo Ou para empregar na produção Na economia de mercado, esses sacrifícios podem ser calculados com precisão Equivalem ao juro originário que teria sido ganho Se a importância em questão fosse investida O fato de que uma pessoa aceite voluntariamente a perda dos juros que poderia ganhar É prova evidente de que prefere as vantagens de manter o seu encaixe É possível enumerar as vantagens que as pessoas pretendem obter ao manter certo encaixe Mas é uma ilusão supor que uma análise desses motivos pudesse fornecermos Uma teoria da determinação do poder aquisitivo Que torne dispensáveis as noções de encaixe e de demanda e oferta de moeda As vantagens e os inconvenientes de manter certos encaixes Não são fatores objetivos Que possam influenciar diretamente o tamanho dos encaixes Cada indivíduo pondera tais circunstâncias E estabelece uma ordem de preferência O resultado é um julgamento de valor subjetivo Que varia de acordo com a personalidade de cada um Pessoas diferentes e as mesmas pessoas em momentos diferentes Valoram os mesmos fatos objetivos de maneira diferente Da mesma forma que o conhecimento da saúde e das condições físicas de um homem Não nos informa sobre quanto ele estaria disposto a gastar com alimentos de certo poder nutritivo O conhecimento da sua situação material Não nos permite fazer afirmativas precisas em relação ao tamanho do seu encaixe 10. As implicações da relação monetária A estrutura de preços, ou seja, a relação de troca entre a moeda e os bens vendáveis É determinada exclusivamente pela relação monetária Isto é, pela relação entre a demanda e a oferta de moeda Se a relação monetária não se alterar, não pode surgir uma pressão inflacionária Entre parênteses, expansionista, nem deflacionária Entre parênteses, contracionista Sobre o comércio As empresas, a produção, o consumo e o emprego As afirmativas, em sentido contrário, refletem apenas as queixas daqueles que relutam em ajustar suas atividades à demanda dos seus semelhantes Tal como manifestado no mercado Não é graças a uma alegada escassez de moeda que os preços de produtos agrícolas são insuficientes para assegurar a agricultores submarginais os ganhos que eles gostariam de auferir A causa do infortúnio desses agricultores é que existem outros agricultores produzindo a custos menores Um aumento na quantidade de bens produzidos, mantidas iguais às demais circunstâncias, deve provocar uma melhoria na situação das pessoas Os preços dos bens cuja produção aumentou sofrem uma diminuição Mas uma queda desses preços expressos em moeda não reduz em nada os benefícios decorrentes da maior produção de riqueza Alguém poderá considerar injusto se a parte dessa riqueza adicional que vai para os credores aumenta Essa crítica é, no entanto, discutível na medida em que o aumento do poder aquisitivo tenha sido corretamente previsto E adequadamente computado por meio de um prêmio compensatório negativo Mas ninguém poderá alegar que uma queda dos preços provocada por um aumento da produção dos bens em questão Constitui prova evidente da existência de algum desequilíbrio impossível de ser eliminado A não ser por um aumento da quantidade de moeda É claro que, como regra geral, todo aumento na produção de algumas ou de todas as outras mercadorias Acarreta uma nova alocação dos fatores de produção entre os vários setores da atividade econômica Se a quantidade de moeda permanece inalterada, a necessidade dessa relação torna-se visível através da estrutura de preços Alguns setores de produção tornam-se mais lucrativos, enquanto que, em outros, os lucros diminuem ou surgem prejuízos Assim sendo, o funcionamento do mercado tende a eliminar esses desequilíbrios de que tanto se fala É impossível, mediante um aumento na quantidade de moeda, retardar ou interromper esses processos de ajustamento É impossível iludi-lo ou torná-lo menos doloroso àqueles que terão de suportá-lo Se as mudanças de origem monetária do poder aquisitivo da moeda decorrentes de medida dos governos resultassem apenas em transferência de riqueza de algumas pessoas para outras Não seria admissível condená-las com base na neutralidade científica da cataláxia Obviamente, pretender justificá-las como convenientes ao bem comum ou à prosperidade geral é, sem dúvida, uma fraude Mas, ainda assim, alguém poderia considerá-las como medidas políticas adequadas a favorecer os interesses de alguns grupos de pessoas A expensas de outros, sem que haja maiores inconvenientes Não obstante, existem outras consequências a considerar Não há necessidade de salientar as consequências que uma continuada política deflacionária forçosamente provocaria Ninguém defende tal política As massas, assim como intelectuais e políticos sequiosos por aplausos, são favoráveis à inflação A propósito dessas tendências, devemos enfatizar três pontos Primeiro, uma política inflacionária ou expansionista provoca, inevitavelmente, por um lado, uma exacerbação do consumo E, por outro, investimentos equivocados Assim sendo, desperdiça capital e dificulta a satisfação de futuras necessidades Segundo, o processo inflacionário não elimina a necessidade de ajustar produção e de realocar recursos Meramente atrasa esse ajuste, tornando-o mais preocupante Terceiro, a inflação não pode ser adotada como uma política permanente Porque, necessariamente, em longo prazo, resulta no colapso do sistema monetário Um lojista ou um estalajadeiro podem ser vítimas da ilusão de que, para serem mais prósperos Basta que o público aumente os seus gastos Para eles, o importante é impelir o público a gastar mais Mas é surpreendente que essa crença pudesse ser apresentada ao mundo como uma nova filosofia social Lord Keynes e seus discípulos atribuíram a insuficiência da propensão para o consumo A responsabilidade por tudo aquilo que consideravam insatisfatório na situação econômica No seu entender, para que houvesse prosperidade, bastava que as pessoas gastassem mais Isto acarretaria um aumento na produção Para possibilitar as pessoas a gastarem mais, recomendavam uma política expansionista Essa doutrina é tão velha quanto errada E será analisada e refutada no capítulo que trata do ciclo econômico 11. Os substitutos da moeda Créditos a uma determinada quantidade de moeda, resgatáveis à vista Contra um devedor sobre cuja solvência e disposição de pagar, não para a menor dúvida Proporcionam a um indivíduo todos os serviços que a moeda pode proporcionar Desde que todas as pessoas com quem esse indivíduo efetue transações Estejam perfeitamente familiarizadas com as características essenciais dos créditos em questão Liquidez imediata, assim como solvência e disposição de pagar por parte do devedor Podemos denominar tais créditos de substitutos de moeda Uma vez que podem substituir a moeda nos encaixes dos indivíduos ou das empresas As características técnicas e legais de tais substitutos de moeda Não dizem respeito à cataláxia Um substituto de moeda pode materializar-se numa nota bancária Ou através de um depósito à vista num banco comercial Entre parênteses, moeda bancária ou moeda cheque Fecha parênteses, desde que o banco esteja preparado para resgatar suas notas Ou honrar os depósitos diariamente e livre de despesas Moedas fracionárias simbólicas também são substitutas de moeda Desde que o portador possa trocá-las a qualquer momento e sem despesas por moeda Para que isso ocorra, não é necessário que o governo imponha por lei tal equivalência O que importa é que essas peças simbólicas possam ser convertidas em dinheiro Sem custos e sem demora Se a quantidade total de moeda simbólica é mantida em limites razoáveis Não há necessidade de que o governo garanta o seu valor de troca Ao par com o seu valor nominal A demanda do público por moeda fracionária Permite que todos possam trocá-la facilmente por dinheiro O importante é que cada portador de um substituto de moeda Tenha certeza de que pode, a qualquer momento E livre de despesas, trocá-lo por dinheiro Seu devedor, seja ele o governo ou um banco Mantém em seu poder uma reserva de moeda real Equivalente a 100% dos substitutos de moeda Podemos denominar o substituto de moeda de certificado de moeda Cada certificado de moeda representa Não necessariamente no sentido legal Mas no sentido cataláctico Uma correspondente quantidade de moeda mantida em reserva A emissão de certificados de moeda Não aumenta a quantidade de coisas capazes de atender A demanda por moeda e ser mantida como encaixe Consequentemente, a variação da quantidade Do valor dos certificados de moeda Não altera a quantidade de moeda Nem a relação monetária Não altera o poder aquisitivo da moeda Quando a reserva monetária mantida pelo devedor Para respaldar sua emissão de substitutos de moeda É menor do que a quantidade total dos substitutos emitidos Denominamos o excedente de substitutos Em relação à reserva de moeda fiduciária Geralmente, não é possível assegurar Se um determinado espécime de substituto de moeda É um certificado de moeda ou moeda fiduciária Uma parte da quantidade total dos substitutos de moeda em circulação Está usualmente coberta pela reserva correspondente Assim sendo, uma parte da quantidade total dos substitutos de moeda em circulação São certificados de moeda, sendo o restante moeda fiduciária Entretanto, este fato só pode ser percebido Por quem está familiarizado com os balanços dos bancos A nota bancária, o depósito bancário Ou a moeda fracionária em si mesma Não nos informam acerca de sua verdadeira característica catalática A emissão do certificado de moeda Não aumenta os recursos que o banco pode empregar Nas suas operações de empréstimo Um banco que não emita moeda fiduciária Só pode conceder crédito-mercadoria Entre parênteses, commodity credit Isto é, só pode emprestar os seus próprios recursos E o montante de moeda que lhe foi confiado pelos seus clientes A emissão de moeda fiduciária Possibilita aos bancos efetuarem empréstimos Além dos limites representados por suas reservas Desta maneira, o banco pode conceder Não só crédito-mercadoria Mas também crédito circulante Isto é, crédito concedido Através da emissão de moeda fiduciária Embora seja indiferente existir uma maior Ou menor quantidade de certificados de moeda O mesmo não se pode dizer da moeda fiduciária A moeda fiduciária Afeta os fenômenos do mercado Da mesma maneira que a moeda em si Variações na sua quantidade Influenciam a determinação do poder aquisitivo da moeda E dos preços E, temporariamente, também afeta a taxa de juros Antigamente, os economistas usavam uma terminologia diferente Muitos deles costumavam empregar a expressão moeda Para designar também os substitutos de moeda Uma vez que estes prestavam o mesmo serviço que a moeda Entretanto, esta terminologia não é adequada O primeiro objetivo de uma terminologia científica É facilitar a análise dos problemas envolvidos A tarefa da teoria escatalática da moeda Diferentemente da teoria legal E das disciplinas que ensinam técnicas básicas e contábeis É o estudo dos problemas relativos À determinação dos preços E das taxas de juros Esta tarefa exige que se faça uma distinção nítida Entre certificados de moeda e moeda fiduciária O termo expansão de crédito tem sido frequentemente mal interpretado É importante compreender que o crédito mercadoria não pode ser expandido A única forma de expandir o crédito é através do crédito circulante Mas a concessão de crédito circulante Nem sempre significa expansão de crédito Se a quantidade de moeda fiduciária previamente emitida Já consumou todos os seus efeitos sobre o mercado Se os preços, salários e taxas de juros Já se ajustaram à quantidade total de moeda Propriamente dita acrescida da moeda fiduciária A concessão de crédito circulante Que não representa um aumento na quantidade de moeda fiduciária Não constitui expansão de crédito A expansão de crédito só ocorre quando o crédito é outorgado Mediante a emissão de uma quantidade adicional de moeda fiduciária E não quando os bancos representam a moeda fiduciária Que recebem em pagamento de créditos feitos anteriormente 12. A limitação da emissão de meios fiduciários As pessoas usam e aceitam os substitutos de moeda Como se fosse moeda Porque têm plena confiança de que lhe será possível Trocá-los por moeda a qualquer momento e sem qualquer custo Aqueles que compartilham essa confiança E que, portanto, lidam com os substitutos de moeda Como se moeda fossem Podem ser chamados de clientes do agente emissor Seja ele um banqueiro, um banco ou uma autoridade qualquer Pouco importa se o órgão emissor Seja ou não dirigido segundo os padrões usuais da atividade bancária As peças de moeda fracionárias emitidas pelo Tesouro Nacional Também são substitutos de moeda Embora o Tesouro geralmente não contabilize o montante emitido como exigível E não considere esse montante como parte da dívida interna Também é irrelevante se o portador de um substituto de moeda Tem ou não o direito legalmente estabelecido de convertê-lo em moeda O importante é que o substituto de moeda Possa ser trocado por moeda Sem demora e sem despesa alguma E tampouco importa se as leis conferem ou não aos substitutos de moeda o caráter de moeda de curso legal Se tais substitutos são efetivamente utilizados pelas pessoas como substitutos de moeda Esse tem o mesmo poder aquisitivo que a correspondente quantidade de moeda Será considerado como moeda de curso legal Emitir certificados de moeda é uma atividade que tem custos As notas bancárias precisam ser impressas As moedas cunhadas Um complexo sistema contábil para controlar os depósitos precisa ser implantado As reservas precisam ser guardadas com segurança Existe o risco de falsificação de cheques e de notas bancárias Como contrapartida de todas essas despesas Existe apenas a pequena chance de que algumas notas bancárias emitidas sejam destruídas E há a possibilidade ainda mais remota de que alguns depositantes se esqueçam de sacar seus depósitos Emitir certificados de moeda é um negócio desastroso Se não estiver acompanhado da possibilidade de emitir moeda fiduciária Nos primórdios da atividade bancária, havia bancos cuja única operação consistia na emissão de certificados de moeda Mas esses bancos cobravam de seus clientes pelos serviços prestados De qualquer forma, a catalaxia não está interessada nos aspectos essencialmente técnicos dos bancos que não emitem moeda fiduciária O único interesse da catalaxia por certificados de moeda reside na conexão existente entre a emissão destas e a emissão de moeda fiduciária Enquanto a quantidade de certificados de moeda é catalaticamente sem importância Um aumento ou diminuição na quantidade de moeda fiduciária Afeta a determinação do poder aquisitivo da moeda da mesma maneira que o fazem as variações na quantidade de moeda Daí a importância fundamental de saber se existem ou não limites ao aumento da quantidade de moeda fiduciária Se a clientela de um banco compreende todos os membros da economia de mercado O limite à emissão de moeda fiduciária é o mesmo que o estabelecido para o aumento da quantidade de moeda Um banco que seja, num país isolado ou no mundo inteiro, a única instituição emitente de moeda fiduciária E cuja clientela compreenda todos os indivíduos e firmas Terá de observar na gestão dos seus negócios as duas regras seguintes Primeira, evitar qualquer ação que possa despertar suspeitas nos seus clientes, isto é, no público Se os clientes começarem a perder a confiança, procurarão resgatar as notas bancárias e retirar seus depósitos Até onde um banco pode aumentar suas emissões de moeda fiduciária sem gerar desconfiança Depende de fatores psicológicos Segunda, não aumentar o montante de moeda fiduciária a um ritmo tal que possa gerar nos clientes A convicção de que o aumento nos preços poderia continuar indefinidamente e cada vez mais rápido Porque, se o público estiver convencido de que assim será, reduzirá seus encaixes, refugiando-se na aquisição de valores reais O que poderá provocar uma alta desastrosa Essa catástrofe não pode ocorrer sem que tenha havido primeiro o esvaecimento da confiança O público procurará transformar os meios fiduciários em moeda propriamente dita Para poder refugiar-se em valores reais Isto é, para comprar indiscriminadamente qualquer mercadoria Quando isso ocorre, o banco fica insolvente Se o governo interfere, liberando o banco da obrigação de resgatar suas notas bancárias E honrar os depósitos que nele foram feitos Nas condições pactuadas com o público, a moeda fiduciária transforma-se em moeda crédito ou moeda fiat A suspensão do pagamento em espécie muda radicalmente a situação Já não se trata mais de moeda fiduciária, de certificados de moeda ou de substitutos de moeda O governo intervém e impõe da sua moeda de curso legal O banco perde sua independência, torna-se um instrumento da política governamental Uma agência subordinada ao Tesouro Nacional Do ponto de vista catalático, os problemas mais importantes relativos à emissão de moeda fiduciária Por parte de um banco isolado ou de bancos agindo em conserto Cuja clientela abrange todos os indivíduos Não são os relativos a que limites devem ter essas emissões Esses problemas serão analisados no capítulo 20 Dedicado às relações entre a quantidade de moeda e a taxa de juros Tendo chegado a este ponto de nossa reflexão O que devemos fazer agora é examinar o problema da coexistência de vários bancos independentes Independência significa que cada banco emitente de moeda fiduciária Segue o seu próprio curso e não age em conserto com outros bancos Coexistência significa que cada banco tem uma clientela limitada Que não abrange todos os membros do sistema de mercado Para simplificar, suponhamos que nenhum indivíduo ou firma é cliente demais de um banco Nossas conclusões não seriam afetadas se adotássemos a suposição De que existem pessoas que são clientes de mais de um banco E pessoas que não são clientes de qualquer banco A questão a ser colocada não é de procurar saber Se existem limites à emissão de moeda fiduciária Feita por tais bancos independentes e coexistentes Pois se existem limites até mesmo à emissão de moeda fiduciária Por parte de um banco único cuja clientela compreendesse todas as pessoas É óbvio que também existem limites para uma multiplicidade de bancos Bancos independentes e coexistentes O que queremos mostrar é que, para tal multiplicidade de bancos independentes e coexistentes Os limites são muito mais rigorosos do que para um banco único Com uma clientela ilimitada Suponhamos que num sistema de mercado existam hoje Diversos bancos independentes em funcionamento Embora anteriormente só se usasse moeda mercadoria Esses bancos introduziram o uso de substitutos de moeda Uma parte dos quais é moeda fiduciária Cada banco tem uma clientela e tem certa quantidade de moeda fiduciária emitida A qual é mantida como substituto de moeda nos encaixes dos vários clientes A quantidade total de moeda fiduciária emitida pelos bancos E a absorvida pelos encaixes dos seus clientes Alterou a estrutura de preços e poder aquisitivo da unidade monetária Mas esses efeitos já foram consumados E no momento o mercado já não sofre mais os efeitos da expansão de crédito efetuada no passado Suponhamos agora que um dos aludidos bancos Resolva emitir uma quantidade adicional de moeda fiduciária Enquanto os outros bancos não adotam este procedimento Os clientes do banco expansionista Sejam eles clientes antigos ou os novos clientes agariados em decorrência da expansão Recebem créditos adicionais Expandem suas atividades comerciais E se apresentam no mercado demandando uma quantidade adicional de bens e serviços O que provoca um aumento dos preços Aqueles que não são clientes do banco expansionista Não estão em condições de arcar com esses novos preços São forçados a restringir suas compras Assim sendo, processa-se no mercado Uma transferência de bens dos não clientes para os clientes do banco expansionista Os clientes compram dos não clientes mais do que vendem Tem mais a pagar do que a receber Mas os substitutos de moeda emitidos pelo banco expansionista Não são adequados para pagamento aos não clientes Uma vez que estes não lhes atribuem a característica de substitutos de moeda Para poder efetuar os pagamentos devidos aos não clientes Os clientes precisam, antes, trocar por moeda Os substitutos de moeda emitidos pelo seu próprio banco O banco expansionista O banco expansionista Tende a resgatar suas notas bancárias E honrar os seus depósitos Suas reservas diminuem Aproxima-se o momento em que o banco Depois de exaurir suas reservas monetárias Não terá mais condições de resgatar os substitutos de moeda Ainda em circulação Para evitar a insolvência Precisará retornar o mais rápido possível A uma política de fortalecimento de suas reservas monetárias Terá de renunciar aos seus métodos expansionistas Essa relação do mercado a uma expansão de crédito Efetuada por um banco com uma clientela limitada Foi brilhantemente descrita pela escola monetária O caso particular tratado pela escola monetária Referia-se a uma coexistência da expansão de crédito Efetuado por um banco central privilegiado Ou por todos os bancos de um país E a política não expansionista Adotada pelos bancos de outro país Nossa demonstração Abrange o caso mais geral Da coexistência de uma multiplicidade de bancos Com clientelas diferentes Bem como o caso ainda mais geral Da existência de um banco Com uma clientela limitada Num sistema em que as demais pessoas Não operam Num sistema em que as demais pessoas Não operam com bancos Nem consideram quaisquer créditos Como substitutos de moeda Pouco importa Evidentemente Se supusermos Que os clientes de um banco Vivem bastante separados Dos clientes de outro banco Ou se vivem lado a lado São meras diferenças circunstanciais Que não afetam A essência do problema catalático em questão Um banco Nunca pode emitir mais substitutos de moeda Do que os seus clientes Estão dispostos a manter como encaixe Um cliente de um banco Nunca pode manter Em substitutos de moeda Uma parcela do seu encaixe total Maior do que A que corresponde A proporção de seu movimento comercial Com outros clientes do mesmo banco Em relação ao seu movimento comercial total Por questões de sua própria conveniência Os clientes se manterão Geralmente Abaixo dessa proporção máxima Assim sendo A emissão de moeda fiduciária Fica limitada Podemos admitir Que todos estejam dispostos A aceitarem suas transações Notas bancárias emitidas Por qualquer banco Ou cheques sacados Contra qualquer banco Mas todos Depositarão rapidamente No seu próprio banco Não só os cheques Como também as notas bancárias Dos outros bancos Com os quais não operam Como clientes Na sequência da operação O seu banco Procederá Ao ajuste de contas Com o banco emissor Assim O processo descrito Acima Se põe em marcha Muita tolice Tem sido escrita Em relação A obstinada Predilação Do público Por notas bancárias Emitidas por bancos Duvidosos Na verdade Exceção feita A pequenos grupos De homens De negócios Que foram capazes De distinguir Entre bons e maus O público Sempre olhou As notas bancárias Com desconfiança Foram As cartas patentes Que os governos Concederam A determinados Bancos privilegiados Que Aos poucos Eliminaram Essa desconfiança O argumento Muito usado De que as notas Bancárias De menor valor Acabam Nas mãos De pessoas Pobres E ignorantes Que não tem como Distinguir Entre notas boas E más Não pode ser Levado a sério Quanto mais pobre O recebedor De uma nota bancária E menos familiarizado Com a prática bancária Mais rapidamente Gastará a nota Recebida E esta Mais rapidamente Retornará Via comércio Varejista Ou atacadista Ao banco emissor Ou chegará Às mãos De pessoas Que estejam Habituadas Com as práticas Bancárias É muito fácil Para um banco Aumentar O número De pessoas Que estão Dispostas A aceitar Empréstimos Concedidos Por meio De uma Expansão De crédito E pagos Com substitutos De moeda Mas é muito Difícil Para qualquer Banco Aumentar Sua clientela Isto é O número De pessoas Que estão Dispostas A considerar Estes créditos Como substitutos De moeda E a mantê-los Em seus encaixes Aumentar A clientela É um processo Tão lento E trabalhoso Como conseguir Ter uma Boa Reputação Comercial Por outro lado Um banco Pode perder Sua clientela Muito rapidamente Se quiser Preservá-la Não pode Permitir Jamais Que exista Qualquer dúvida Quanto Quanto A sua Capacidade E disposição De cumprir Rigorosamente Todas as suas Obrigações Segundo os termos Contratados Deverá Por isso Manter Reservas Suficientemente Grandes Para resgatar Todas as notas Bancárias Que lhes forem Apresentadas Por um portador Portanto Nenhum banco Pode contentar-se Em apenas Emitir Moeda Fiduciária Deverá Manter Reservas Em relação Aos substitutos De moeda Emitidos Combinando Desta forma A emissão De moeda Fiduciária E de certificados De moeda Foi um erro Grave Acreditar Que a função Da reserva É proporcionar Os meios Para resgatar As notas Bancárias Cujos portadores Não tem mais Confiança No banco A confiança Depositada Num banco E nos substitutos De moeda Que ele emite É algo Indivisível Ou está presente Em todos Seus clientes Ou se desfaz Inteiramente Se alguns clientes Perdem a confiança Os outros Também perdem Nenhum banco Ao emitir Moeda Fiduciária E conceder Crédito Circulante Pode cumprir As obrigações Que assumiu Ao emitir Substitutos De moeda Se todos Os seus clientes Perderem a confiança E quiserem Resgatar As suas notas Bancárias E sacar Os seus depósitos Esta É a característica Essencial Ou a fragilidade Essencial De um banco Que emite Moeda Fiduciária E que concede Crédito Circulante Nenhuma Política De reservas Nem exigências Legais De reservas Mínimas Pode evitar Esse risco O máximo Que uma reserva Pode fazer É retirar Do mercado Um excedente De moeda Fiduciária Se o banco Seu banco Seu banco Emitir Mais notas Bancárias Do que Seus clientes Podem empregar Nas suas transações Com outros clientes Terá forçosamente De resgatar Esse excesso As leis Que obrigam Os bancos A manterem Reservas Numa determinada Proporção Em relação A quantidade Total De depósito E de notas Bancárias Emitidas São eficazes Apenas Para limitar O aumento Da quantidade De moeda Fiduciária E de crédito Circulante Mas são inúteis Na medida Em que Visem A garantir Na eventualidade De uma perda De confiança O imediato Resgate Das notas Bancárias E a imediata Devolução Das importâncias Depositadas A escola bancária Ao lidar Com esses problemas Falhou Lamentavelmente Foi confundida Pela ideia Falsa Segundo a qual As próprias Necessidades Do comércio Limitavam Rigidamente A quantidade Máxima De notas Bancárias Que um banco Poderia emitir Não chegou A perceber Que a demanda De crédito Por parte Do público É função Das facilidades Que os bancos Estão dispostos A conceder Nas suas Operações De empréstimo E que os bancos Que não se preocupam Com a sua própria Solvência Têm possibilidades De expandir O crédito Circulante Baixando a taxa De juros A níveis Inferiores Aos do mercado Não é verdade Que o máximo Que um banco Pode emprestar Se limitar Seus empréstimos A descontos De duplicatas Resultantes Da compra E venda De matérias-primas E produtos Semi-acabados Seja uma quantidade Determinada Exclusivamente Pela atividade Comercial Que independe Da política Adotada Pelo banco Esta quantidade Se amplia Ou se contrai Na medida Em que Diminui Ou aumenta A taxa De desconto Diminuir A taxa De juros Equivale A aumentar Aqueles empréstimos Que são Equivocadamente Considerados Como uma necessidade Normal E legítima Da atividade Comercial A escola monetária Deu uma explicação Bastante correta Para as crises Recorrentes Que perturbavam A vida econômica Inglesa Nos anos 30 e 40 Do século XIX O banco da Inglaterra E outros bancos Ingleses Expandiam O crédito Enquanto Nos países Com os quais A Inglaterra Comerciava Não havia Expansão De crédito Ou pelo menos Não na mesma Intensidade A consequência Inevitável Desse estado De coisas Foi uma Drenagem De recursos Para o exterior Todos os esforços Da escola bancária Para refutar Essa teoria Foram inúteis Infelizmente A escola monetária Equivocou-se Em dois pontos Em primeiro lugar Não chegou a perceber Que o remédio Que propunha Qual seja A proibição legal Da emissão De notas bancárias Em valor superior Às reservas metálicas Não era A única solução Para o problema Jamais lhe Ocorreu a ideia De que a atividade Bancária Poderia funcionar Sob o regime Da livre Iniciativa Seu segundo Equívoco Foi não ter percebido Que depósitos Em contas correntes Sujeitos a cheques São substitutos De moeda E na medida Em que excedam As reservas São moedas Fiduciárias Consequentemente É um veículo De expansão Do crédito Do mesmo modo Que as notas bancárias O único mérito Da escola bancária Foi reconhecer Que depósitos Em conta corrente São substitutos De moeda Tanto quanto Notas bancárias No mais A escola bancária Equivocou-se Em tudo Guiou-se Pela contraditória Ideia de neutralidade Da moeda Tentou refutar A teoria quantitativa Da moeda Um deus Ex machina O tão falado Entesouramento E interpretou Equivocadamente Os problemas Relativos A taxa de juros É importante Assinalar Que a implantação De restrições Legais A emissão De moeda Fiduciária Deve A sua existência Ao fato De que os governos Concediam Privilégios Especiais A um Ou a alguns Bancos Impedindo Portanto A livre evolução Da atividade Bancária Se os governos Não tivessem Interferido Em favor De certos Bancos Se não Tivessem Liberado Alguns Da obrigação De que pesa Sob todos Os indivíduos E firmas Numa economia De mercado A obrigação De cumprir Seus compromissos Estabelecidos Em contrato Não teria Havido Nenhum Problema Na atividade Bancária Os limites Naturais A expansão De crédito Teriam sido Suficientes A preocupação Com a sua Própria Solvência Teria Obrigado Todos os bancos A serem Cautelosos Ao emitir Moeda Fiduciária Os bancos Que não Observassem Essas regras Básicas Iriam A bancarrota E o público Sentindo o problema Na própria pele Tornar-se-ia Duplamente Desconfiado E receoso As atitudes As atitudes Dos governos Europeus Em relação A atividade Bancária Sempre foram Falsas E hipócritas A suposta Preocupação Com o bem-estar Da nação Com o público Em geral E com o povo Pobre E ignorante Em particular Nunca foi Mais do que Um pretexto Um subterfúgio O que na realidade Os governos Desejavam Era inflação E expansão De crédito Aqueles americanos Que por duas vezes Conseguiram evitar A criação de um banco central Tinham consciência Do perigo Desse tipo De instituição É uma pena Que não tivessem Chegado a perceber Que o mal Contra o qual Lutava Estava presente Em qualquer que fosse A intervenção Na atividade bancária Hoje em dia Mesmo os mais fanáticos Defensores Da intervenção Do Estado Não podem negar Que os males Da atividade bancária Livre Seriam mínimos Quando comparados Com os desastrosos Efeitos Das gigantísticas Inflações Produzidas Por bancos Privilegiados E controlados Pelo governo A afirmação De que os governos Interferiam Na atividade bancária Afim de restringir A emissão De moeda fiduciária E de evitar A expansão Do crédito É pura ficção O pensamento Predominante Nos governos Ao contrário Era inteiramente Favorável A inflação E a expansão Creditícia As autoridades Concederam Privilégios Aos bancos Porque queriam Suprimir Os limites Que o mercado Livre Inevitavelmente Estabelece A expansão Do crédito Ou porque Desejam Aumentar A arrecadação Do tesouro Nacional Ou ambos Como ocorreram Na maioria Dos casos Estavam Estavam convencidos De que a moeda Fiduciária É um meio Eficiente De diminuir A taxa De juros E estimular Os bancos A expandir O crédito Certos De que assim Beneficiariam Tanto a atividade Econômica Como a arrecadação Do tesouro Somente Quando os Indesejáveis Efeitos Da expansão De crédito Se tornaram Mais visíveis Foram promulgadas Leis Para restringir A emissão De notas Bancárias E, às vezes Também os depósitos Em conta corrente Que não fossem Respaldadas Por reservas Em espécie Jamais chegou A ser seriamente Considerada A possibilidade De se permitir O livre funcionamento Da atividade bancária Precisamente Porque teria sido Por demais eficaz Na limitação A expansão Creditícia Isto porque Os dirigentes Os intelectuais E o público Em geral Eram unânimes Em acreditar Que A atividade Comercial Tem um legítimo Direito A uma quantidade De crédito Circulante Normal E necessária E que Essa quantidade Não poderia Ser alcançada Sob a égide Da livre Atividade Bancária Muitos governos Só consideravam A emissão De moeda fiduciária De um ponto De vista fiscal Para eles A função Principal Dos bancos Seria Emprestar Dinheiro Ao tesouro Os substitutos De moeda Eram vistos Com simpatia Porque Abriam o caminho Para o papel Moeda Emitido Pelo governo A nota bancária Conversível Era apenas O primeiro passo Para a nota bancária Não conversível Com o avanço Com o avanço Com o avanço da estatulatria E do intervencionismo Econômico Essas ideias Passaram a ter Uma aceitação geral E ninguém mais As questionou Nenhum governo Hoje Se dispõe A examinar A possibilidade De liberar A atividade bancária Porque nenhum governo Está disposto A renunciar Aquilo que considera Como fonte De recursos De fácil manejo O que hoje É denominado De precauções Financeiras Para o caso De uma guerra É meramente A possibilidade De dispor Por meio De bancos Privilegiados E controlados Pelo governo De todo o dinheiro Que uma nação Possa precisar Para suas aventuras Bélicas Um inflacionismo Radical Embora não Admitido Explicitamente É a característica Essencial Da ideologia Econômica De nossa época Mas Mesmo na época Em que o liberalismo Desfrutava O seu maior prestígio E os governos Eram mais desejosos De manter a paz E o bem-estar Do que de Fomentar a guerra A morte A destruição E a miséria A opinião pública Nutria preconceitos Em relação A atividade bancária Exceção feita Aos países Anglo-saxões A opinião pública Estava convencida De que uma das Principais tarefas De um bom governo Era a de baixar A taxa de juros E de que a expansão Do crédito Era um meio Apropriado Para atingir Esse objetivo A Inglaterra Não vinha cometendo Esses erros Quando em 1844 Reformou A sua legislação Bancária Mas os dois Equívocos Da escola monetária Viciaram Essa famosa lei Por um lado Foi preservado O sistema De intervenção Do governo Na atividade bancária Por outro Foram estabelecidos Limites Apenas a emissão De notas bancárias Não cobertas Por reservas Em espécie A fiduciária Foi evitada Apenas quando Sob a forma De notas bancárias Mas podia florescer Sob a forma De depósitos Em conta corrente Levando a ideia Implícita Na teoria Da escola monetária As suas últimas Consequências lógicas Alguém poderia sugerir Que todos os bancos Fossem forçados Por lei A manter Uma reserva De 100% Do total De substitutos De moeda Entre parentes Notas bancárias E depósitos A vista Esse É o núcleo central Em que se baseia O plano denominado De plano De 100% De recursos Obrigatórios Do professor Irwin Fischer Mas o professor Fischer Também propunha No seu plano A adoção De um número Índice Padrão Já foi assinalado Anteriormente Porque tal programa É ilusório E equivale A considerar Plenos poderes Ao governo Para manipular O poder aquisitivo Segundo os apetites De grupos De pressão Poderosos Mas Mesmo se o plano De reserva De 100% Tivesse sido adotado Com base No autêntico Padrão ouro Não teria eliminado Inteiramente Os inconvenientes Inerentes A qualquer intervenção Do governo Na atividade bancária Para impedir Qualquer nova Expansão do crédito Basta submeter À atividade bancária Às regras gerais Das leis civis E comerciais Que compelem Todos os indivíduos E firmas A cumprirem Suas obrigações Nos estritos Termos Em que foram Pactuadas Se os bancos Permanecerem Como estabelecimentos Privilegiados Sujeitos A disposições Legislativas Especiais Continuarão Sendo Um instrumento Que o governo Pode utilizar Com objetivos Fiscais Enquanto for assim Qualquer restrição Quanto à emissão De moeda fiduciária Depende Das boas intenções Do governo E do parlamento Um limite Poderá ser estabelecido Em períodos Considerados Como normais Será suprimido Sempre que o governo Entender Tratar-se De uma emergência E assim Justificar O seu recurso A medidas Extraordinárias Se um governo E o partido político Que lhe dá sustentação Quiserem aumentar As despesas Sem aumentar Os impostos Para não Comprometer A sua popularidade Não hesitarão Em qualificar De emergência A situação Correspondente Os políticos Para financiar Projetos Pelos quais Os contribuintes Não estão dispostos A pagar Maiores impostos Recorrem A impressão De papel Moeda E a subserviência Dos banqueiros Que desejam Servir As autoridades Que regulamentam A atividade bancária Só será possível Evitar os perigos Inerentes A expansão De crédito Dando-se Liberdade A atividade bancária É verdade Que assim Não se evitaria Uma lenta Expansão De crédito Mantida Dentro de limites Bastante estreitos Por parte Dos bancos Que fossem Cautelosos E que mantivessem O público Informado Acerca Da situação Financeira Em contrapartida Se a atividade Bancária Fosse livre A expansão Creditícia Com todas As suas Inevitáveis Consequências Não se teria Tornado Uma característica Permanente Que muitos Qualificam De normal Do sistema Econômico Somente A atividade Bancária Livre Poderia evitar As crises E as depressões Da economia De mercado Examinando A história Dos últimos Dois séculos Não se pode Deixar De reconhecer Que os erros Cometidos Pelo liberalismo No tratamento Dos problemas Da atividade Bancária Representaram Um golpe Mortal Na economia De mercado Não havia Nenhuma razão Para abandonar O princípio Da livre Iniciativa Na atividade Bancária A maioria Dos políticos Liberais Sorry A maioria Dos políticos Liberais Simplesmente Capitalou Diante da Hostilidade Popular Em relação A empréstimos E pagamentos De juros Não chegaram A perceber Que a taxa De juros É um fenômeno De mercado E que Portanto Não pode Ser manipulada Ad libitum Pelo governo Ou por uma Instituição Qualquer Acreditaram Na lenda Segundo a qual É benéfico Diminuir a taxa De juros E no fato De que A expansão De crédito É o melhor Meio De obter Dinheiro Barato Nada prejudicou Mais a causa Do liberalismo Do que a repetição Quase regular De surtos Febres De crescimento E de dramáticos Colapsos Dos mercados Artificialmente Criados Seguidos Por períodos De estagnação E declínio Prolongados A opinião Pública Acabou Convencendo-se De que Tais ocorrências São inevitáveis Numa economia De mercado As pessoas Não compreenderam Que aquilo De que Se queixavam Era consequência Inevitável De políticas Que visavam A reduzir A taxa De juros Por meio De uma Expansão Creditícia Obstinadamente Não só Mantiveram Essas políticas Como ainda Tentaram Combater Suas Indesejáveis Consequências Aumentando Cada vez Mais A interferência Do governo Observações Sobre as Discussões Relativas A atividade Bancária Livre A escola Bancária Afirmava Que seria Impossível Recorrer Um excesso De emissão De notas Bancárias Se o banco Se limitasse A conceder Empréstimos De curto Prazo Quando o empréstimo Fosse pago No seu vencimento As notas bancárias Retornariam ao banco E assim desapareceriam Do mercado Entretanto Isso só poderia ocorrer Se o banco Restringisse o volume De crédito Que vinha concedendo Mesmo assim Mesmo assim Isso não anularia O efeito Da expansão De crédito Anterior Simplesmente Acrescentaria A estes Os efeitos De uma Posterior Contração Do crédito Na prática O banco Substituía As letras Vencidas E pagas Descontando Novas letras De câmbio Entre parênteses Concedendo Novos créditos Assim sendo Ao montante De notas Bancárias Retiradas Do mercado Por causa Do pagamento De empréstimo Anterior Corresponderia Um montante De notas Bancárias Emitidas Novamente Num sistema Em que a atividade Bancária É livre A concatenação Que impõe um limite A expansão Do crédito Funciona De uma maneira Diferente Não tem Nenhuma relação Com o processo A que alude O denominado Princípio De Furlarton O limite Em questão Decorre do fato De que a expansão Do crédito Em si Não amplia A clientela Do banco Ou seja O número De pessoas Que atribuem Os créditos À vista Contra esse banco O caráter De substitutos De moeda Uma vez Que a emissão Adicional De meios Fiduciários Por parte De um banco Como já Foi mostrado Anteriormente Aumenta o montante Que os clientes Do banco Expansionista Pagam a terceiros Aumenta Concomitantemente A demanda De resgate Dos substitutos De moeda Por ele Emitidos Desta forma O banco Expansionista É forçado A voltar A ser prudente Este fato Jamais Foi questionado Em relação Aos depósitos À vista Em contas Correntes É óbvio Que um banco Expansionista Ficaria logo Numa posição Difícil Ao fazer a compensação Com outros bancos Entretanto No que se refere A notas bancárias Há quem sustente Que as coisas Se passam De uma forma Diferente Ao lidar Ao lidar Com os problemas Relativos Aos substitutos De moeda A catalaxia Afirma Que esses créditos São usados Por certo Número de pessoas Como se fosse Moeda São Como a moeda Dados e recebidos Em pagamento De transações Ou mantidos Em caixa Tudo o que a catalaxia Afirma em relação Aos substitutos De moeda Pressupõe Este estado De coisas Mas seria Absurdo Acreditar Que toda nota Bancária Emitida Por qualquer Banco Torna-se Efetivamente Um substituto De moeda O que torna A nota bancária Um substituto De moeda É a reputação Comercial Do banco Emitente Se houver Alguma dúvida Quanto à capacidade De disposição Do banco Para pagar Qualquer nota Bancária Por ele Emitida À vista E sem despesa Para o portador A reputação Comercial Do banco Ficará Prejudicada E as notas Bancárias Perderão O seu caráter De substituto De moeda Podemos admitir Que todas as pessoas Não só estejam Dispostas A receber Essas letras Duvidosas Enquanto Empréstimos Como até mesmo Prefira recebê-las Imediatamente Se a alternativa For esperar Mais tempo Pelo pagamento Devido Porém Se surgir Qualquer dúvida Quanto à sua Liquidez As pessoas Se apressarão Em se desfazer Delas O mais rápido Possível Manterão Em seus encaixes A moeda E os substitutos De moeda Que consideram Suficientemente Seguros E se livrarão Das notas Bancárias Sob Suspeição Essas notas Bancárias Serão negociadas Com um desconto E este fato As levará de volta Ao banco emissor Que é o único Que está obrigado A resgatá-las Pelo valor nominal O tema Pode ser Ainda melhor Esclarecido Se examinarmos As condições Da atividade Bancária Na Europa Continental Lá Os bancos comerciais Estavam livres De qualquer limitação Relativa a depósitos Em conta corrente Podiam conceder Crédito circulante E assim Expandir o crédito Se adotassem Os métodos Usados pelos bancos Dos países Anglo-saxões Entretanto O público europeu Não estava acostumado A considerar Tais depósitos Como substitutos De moeda Como regra geral Um homem Que recebesse Um cheque Procuraria Descontá-lo Imediatamente Retirando Portanto O dinheiro Do banco Tornava-se Impossível A um banco Comercial Conceder Empréstimos A não ser Por valores Insignificantes Via crédito Em conta corrente Do cliente Tão logo Este fizesse Um cheque O montante Correspondente Seria retirado Do banco Somente As grandes Empresas Costumavam Considerar Os depósitos Em conta corrente Como substitutos De moeda Embora Os bancos Centrais Na maior parte Desses países Não estivessem Sujeitos A qualquer Restrição Legal Quanto A concessão De créditos Em conta corrente Estavam impedidos De fazê-lo Em larga escala Porque A clientela Do banco Que estava Acostumada A usar A conta corrente Era muito Pequena As notas As notas As notas bancárias Eram Praticamente O único Instrumento De crédito Circulante E de Expansão De crédito Nos anos 80 do século XIX O governo Austríaco Tentou Popularizar O uso De cheques Pela criação De um Departamento De contas Correntes Sujeitas A cheque Junto ao Serviço De poupança Dos correios Deu resultado Até certo ponto Os saldos Nesse departamento Do serviço De poupança Dos correios Foram usados Como substitutos De moeda Por uma clientela Maior Do que a que Operava Com contas Correntes Vinculada Ao banco Central Do país O sistema Foi preservado Mais tarde Pelos novos Estados Que sucederam Ao império De Hansburgo Após 1918 Também foi adotado Em outras nações Europeias Como por exemplo Na Alemanha É importante Notar Que esse tipo De conta Corrente Era uma iniciativa Exclusivamente estatal E que o crédito Circulante Que o sistema Possibilitava Era usado Somente Pelos governos É significativo O fato De que a aludida Instituição Austríaca De poupança Postal Assim como A maioria De suas réplicas Nos demais Países Nunca foi Denominada De banco De poupança Mas Serviço De poupança Exceção Feita A essas Contas Correntes Com o Serviço De poupança De correios As notas Bancárias E em pequena escala Também Os depósitos No banco central Emissor Controlado Pelo governo Foram O principal Instrumento Para a criação De crédito Circulante Quando alguém Fala de Expansão De crédito Em relação A esses Países Está 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 Referindo Quase Que Unicamente A notas Bancárias Nos Estados Unidos Muitos Empregadores Pagam Salários Por meio De cheques Na medida Em que Os beneficiários Descontam Os cheques Imediatamente Retirando O dinheiro Do banco Este método Significa Apenas Que o ônus De manipular O dinheiro Do pagamento É transferido Do empregador Para o banco Não tem Implicações Cataláticas Se todos Cidadãos Procedessem Dessa maneira Com os cheques Recebidos Os depósitos Não teriam Substitutos De moeda E não Poderiam Ser usados Como instrumentos Para concessão De crédito Circulante É exclusivamente O fato De uma grande Parte do público Considerar os depósitos Como substitutos De moeda Que os torna O que se costuma Denominar de Moeda cheque Ou moeda Escritural É um erro Associar a noção De liberdade Da atividade Bancária Com a imagem De um estado De coisas No qual Todo mundo Pudesse emitir Notas bancárias E enganar O público Ad libitum As pessoas Se referem Frequentemente Ao ditado De um americano Anônimo Citado por Toque Liberdade Na atividade Bancária Equivale A liberdade Para trapacear Entretanto A liberdade De emitir Notas bancárias Teria limitado Consideravelmente O seu emprego Se não chegasse A suprimi-lo Inteiramente Foi essa A ideia expressa Por Senushi Diante da comissão De inquérito Da atividade Bancária Francesa Em 24 de outubro De 1865 Estou convencido De que aquilo Que é denominado De livre atividade Bancária Resultaria No completo Desaparecimento Das notas Bancárias Na França Quero que todos Tenham O direito De emitir Notas bancárias Para que ninguém Mais as aceite Talvez Algumas pessoas Sustentem A opinião De que as notas Bancárias São mais práticas E manuseáveis Do que a moeda Metálica E recomendem O seu uso Por razões De conveniência Se for esse O caso O público Deveria estar Disposto A pagar um preço Para evitar Os inconvenientes De recarregar Um peso Em moedas Metálicas No seu bolso Por esse motivo Antigamente As notas bancárias Emitidas por bancos De indiscutível Solvência Tinham Um valor Ligeiramente Superior Ao da correspondente Moeda metálica Pelo mesmo motivo Os cheques De viagem Traveller Cheques São muito usados Embora o banco Emitente Cobre uma comissão Ao emití-los Mas nada disso Tem qualquer relação Com o problema Em questão Não serve Como justificativa Para as políticas Que procuram Intensificar O uso De notas bancárias Pelo público Os governos Não fomentaram O uso De notas bancárias A fim de poupar Incômodos As senhoras Quando saem Para fazer compras Seu propósito Era diminuir A taxa de juros E obter Uma fonte De crédito Barato Para suas Tesourarias No seu entendimento O aumento Da quantidade De moeda fiduciária Era um meio De promover O bem-estar As notas bancárias Não são indispensáveis Todas as conquistas Do capitalismo Teriam ocorrido Mesmo que elas Nunca estivessem Existido Além disso Os depósitos Em conta corrente Podem prestar O mesmo serviço Que as notas bancárias E a interferência Do governo Na atividade bancária Não pode ser justificada Pelo pretexto Hipócrita De que Agricultores E assalariados Pobres E ignorantes Precisam ser protegidos Contra a maldade Dos banqueiros Mas alguém Poderia perguntar E se os bancos Comerciais Formassem Um cartel Será que os bancos Não poderiam Fazer um Conluio Para expandir Indefinidamente Suas emissões De moeda fiduciária Essa objeção É absurda Na medida em que O público Não seja privado Por interferência Do governo Do seu direito De sacar Seus depósitos Nenhum banco Pode arriscar Sua reputação Fazendo um Conluio Com bancos Cuja reputação Não é tão boa Quanto a sua É preciso não esquecer Que todo banco Que emite moeda fiduciária Está sempre Numa situação Bastante precária Seu ativo Mais valioso É a sua reputação Se surgir dúvidas Em relação A sua perfeita Confiabilidade E solvência Estará inevitavelmente Condenado A bancarrota Seria um suicídio Para um banco De boa reputação Ligar o seu nome A outros bancos Menos acreditados Num regime De atividade bancária Livre Um cartel Dos bancos Destruiria Todo o sistema Bancário Do país Não atenderia Aos interesses De qualquer banco A maior parte Dos bancos De boa reputação É acusada Pelo seu Conservadorismo E pela sua Relutância Em expandir O crédito Para aqueles Que não merecem Crédito Tais restrições São consideradas Um defeito Mas na verdade Esta é A primeira E mais importante Regra A ser obedecida Na gestão De um banco Num regime De atividade Bancária livre Para os nossos Contemporâneos É extremamente Difícil conceber O funcionamento Da livre Atividade bancária Porque consideram A necessidade De intervenção Do governo Na atividade Bancária Como evidente Em si mesma Entretanto Convém recordar Que essa intervenção Do governo Parte do pressuposto De que a expansão De crédito É um meio Adequado Para manter Baixa A taxa De juros Sem prejudicar Ninguém A não serem Os desalmados Capitalistas Os governos Intervieram Exatamente Porque sabiam Que a atividade Bancária livre Manteria a expansão De crédito Dentro de limites Bastante estreitos Os economistas Têm razão Quando afirmam Que na situação Atual da atividade Bancária É recomendável A intervenção Do governo Mas essa situação Atual da atividade Bancária Não é o resultado Do funcionamento De uma economia De livre mercado É ao contrário Fruto das tentativas De vários governos Desejosos De criar condições Para expandir O crédito Em larga escala Se o governo Não tivesse Interferido O uso De notas bancárias E de depósito Em conta corrente Ficaria restrito Aqueles que sabem Muito bem Como distinguir Entre bancos solventes E insolventes Nunca teria sido Possível Uma expansão De crédito Em larga escala Foram Os governos Os grandes Responsáveis Pela difusão Do respeito Supersticioso Com que O homem comum Considera Qualquer pedaço De papel No qual O tesouro Tenha imprimido As palavras Mágica Moeda de curso Legal Na atual Situação A intervenção Do governo Na atividade Bancária Poderia ser Justificar Se fosse feita Com o objetivo De corrigir Esse lamentável Estado de coisas E de impedir Ou pelo menos Restringir seriamente Qualquer nova Expansão De crédito Na realidade O principal Objetivo Da intervenção Do governo Hoje em dia Continua sendo O de Intensificar A expansão De crédito Essa política Estafadada Ao fracasso Mais cedo Ou mais tarde Resultará Numa catástrofe 13 Tamanho E composição Dos encaixes São os indivíduos E as firmas Que possuem E mantêm Em seus encaixes A quantidade Total De moeda E de substitutos De moeda A parcela Mantida Por cada um É determinada Pela utilidade Marginal Cada indivíduo Procura manter Certa parte De sua riqueza Em caixa Em forma líquida Livra-se De um excesso De caixa Aumentando Suas compras E corrige Uma insuficiência De caixa Aumentando Suas vendas O economista Não se deve Deixar enganar Pela terminologia Comumente empregada Que confunde A demanda Por moeda Para encaixe Com a demanda Por riqueza E por bens Vendáveis O que é válido Para indivíduos E firmas Também é válido Em relação A um grupo De indivíduos E firmas O critério Adotado Para considerar Tais indivíduos E firmas Como um grupo E somar Seus encaixes Não tem A menor Importância O encaixe De uma cidade De uma província Ou de um país É a soma Dos encaixes De seus habitantes Suponhamos Que em uma Economia de mercado Circule Apenas um tipo De moeda E que os substitutos De moeda Sejam ou desconhecidos Ou usados Por todo mundo Sem qualquer distinção Existem Por exemplo A moeda ouro E notas bancárias Resgatáveis Emitidas Por um banco Mundial E que todos Consideram Como substitutos De moeda Nessa hipótese As medidas Que dificultam A troca De mercadorias E serviços Não afetam A situação Monetária E nem O tamanho Dos encaixes As tarifas Aduaneiras Os embargos E as barreiras Migratórias Afetam A tendência De equalização Dos preços Salários E taxas De interesse Não influem Diretamente Sobre os encaixes Se um governo Pretender Que seus súditos Aumentem O montante De seus encaixes Deverá Ordenar-lhes Que depositem Certa importância Numa instituição E a mantenham Bloqueada A necessidade De se dispor Dessa quantia Forçaria Todo mundo A vender Mais E comprar Menos Os preços Domésticos Cairiam As exportações Aumentariam E as importações Diminuiriam Certa quantidade De moeda Seria importada Mas Se o governo Simplesmente Obstruísse A importação De bens E a exportação De moeda Não conseguiria Atingir O seu objetivo Porque Se as importações Diminuem Mantidas Invariadas As demais Circunstâncias As exportações Diminuiriam Concomitantemente O papel Que a moeda Desempenha No comércio Internacional Não é diferente Do que desempenha No comércio Interno A moeda É um meio De troca Tanto no comércio Internacional Como no mercado Interno Tanto num Como noutro As compras E vendas Provocam Variações Meramente Passageiras Nos encaixes Dos indivíduos E das firmas A não ser Que as pessoas Desejam Efetivamente Aumentar Ou diminuir O tamanho De seus encaixes Um excedente De moeda Só aflui Para um país Se os seus Habitantes Desejam Mais do que Os estrangeiros Aumentar Os seus Encaixes Uma saída De moeda Só ocorre Se os habitantes Desejam Mais do que Os estrangeiros Reduzir Os seus Encaixes Uma transferência De moeda De um país Para outro Que não Seja Compensada Por uma Transferência No sentido Oposto Nunca É o resultado Involuntário De transações Comerciais Internacionais É sempre É sempre É sempre fruto De mudanças Internacionais Nos encaixes Dos seus Respectivos Habitantes Da mesma Maneira Que o trigo Só é exportado Se os residentes De um país Desejam exportar Um excedente De trigo Também A moeda Só é exportada Se os residentes Desejarem exportar Uma determinada Quantia Que consideram Excedente Se um país Passar a usar Substitutos De moeda Que não tem Curso No estrangeiro Dará origem A uma Excedente De moeda A criação Desses substitutos De moeda Equivale A um aumento Da quantidade De moeda No sentido Mais abrangente Isto é Moeda Mercadoria Mais moeda Fiduciária Os residentes No país Procurarão Desfazer-se Da sua parte Desse excedente Aumentando Suas compras De bens domésticos Ou de bens Estrangeiros No primeiro caso Caem as exportações No segundo caso As importações Aumentam Em ambos os casos O excedente De moeda Sai do país Como de acordo Com o nosso pressuposto Os substitutos De moeda Não podem ser exportados É sempre a moeda Propriamente dita Que sai O resultado disso É que na quantidade Doméstica De moeda No sentido Abrangente Entre parênteses Moeda Mercadoria Mais moeda Fiduciária A parcela De moeda Diminui E a de moeda Fiduciária Aumenta O estoque De moeda No sentido Estrito Moeda Mercadoria Agora é menor Do que anteriormente Suponhamos agora Que os substitutos De moeda Percam essa condição O banco Que os emitiu Já não os resgata Em termos De moeda O que antes Eram substitutos De moeda Agora são créditos Contra um banco Que não cumpre Suas obrigações Um banco Cuja capacidade E disposição De honrar Seus compromissos É questionável Ninguém sabe Se e quando Serão resgatados Mas pode ocorrer Que esse crédito Continuem a ser usados Pelo público Como moeda Crédito Enquanto Substitutos De moeda Eram considerados Como equivalentes A quantidade De moeda A que davam Direito A qualquer momento Como moeda Crédito São agora Negociados Mediante Um desconto Quando as coisas Chegam a esse ponto É possível Que haja Uma intervenção Do estado Decretando Que a moeda Crédito É moeda De curso legal Pelo seu valor Nominal Todo credor É obrigado A aceitar Em pagamento Pelo seu valor Nominal Ninguém pode Discriminá-la O decreto Estatal Procura Obrigar O público A tratar Coisas De diferente Valor De troca Como se Tivessem O mesmo Valor De troca Interfere Na estrutura De preços Que seria Determinada Pelo mercado Fixa Preços Mínimos Para a moeda Crédito E preços Máximos Para a moeda Mercadoria Ouro E para as dívidas Estrangeiras O resultado Alcançado Não é o que O governo Pretendia A diferença Entre o valor De troca Da moeda Crédito E do ouro Não deixa De existir Como é proibido Empregar a moeda Mercadoria Segundo o seu Preço de mercado As pessoas Não a empregam Para comprar E vender Ou para pagar Débitos Preferem mantê-la Em caixa Ou exportá-la A moeda Mercadoria Desaparece Do mercado Interno Diz A lei De Gresson Que a má Moeda Expulsa Do país A boa Moeda Seria mais Correto Dizer Que a moeda Que o governo Tentou Desvalorizar Por decreto Desaparece E a moeda Que o decreto Valorizou Permanece A saída Da moeda Mercadoria Não é Portanto A consequência De um balanço De pagamentos Desfavorável Mas o resultado De uma interferência Do estado Na estrutura Dos preços 14 O balanço De pagamentos A comparação Entre o equivalente E moeda De todas as entradas E todas as saídas De um indivíduo Ou de um grupo De indivíduos Durante certo Período De tempo É denominada De balanço De pagamentos A coluna Do crédito É sempre igual A coluna Do débito O balanço Está sempre Em equilíbrio Se quisermos Conhecer A posição De um indivíduo No contexto De uma economia De mercado Devemos examinar O seu balanço De pagamentos Dessa maneira Podemos saber Tudo sobre o papel Que ele desempenha No sistema social Da divisão Do trabalho Mostra O que dá Os seus semelhantes E o que recebe Deles Mostra Se ele é um cidadão Decente Que vive por seus Próprios meios Ou um ladrão Ou um mendigo Mostra Se ele consome Tudo o que ganha Ou se poupa Uma parte Existem muitos Aspectos humanos Que não se acham Refletidos Nos livros contábeis Existem virtudes E realizações Vícios E crimes Que a contabilidade Não registra Mas No que diz respeito A integração De um indivíduo Na vida E nas atividades Sociais No que diz respeito A sua contribuição Ao esforço conjunto Da sociedade E a apreciação Que os seus semelhantes Fazem Dessa contribuição E No que diz respeito Ao seu consumo Daquilo que é Ou poderia ser Comprado E vendido No mercado A informação Transmitida É completa Se juntarmos Os balanços De pagamento De certo número De indivíduos Deixando de lado Os itens relativos As transações Entre os membros Desse grupo Obteremos O balanço De pagamento Do grupo Este balanço Nos informa De que maneira Os membros Do grupo Considerados Como conjunto Integrado De pessoas Se relaciona Com o resto Da sociedade De mercado Assim sendo Podemos formar O balanço De pagamento Dos advogados De Nova York Dos agricultores Belgas Dos habitantes De Paris Ou do cantão De Berna Na Suíça Os estatísticos Estão geralmente Interessados Em estabelecer O balanço De pagamento Dos residentes Nos vários países Organizados Como nações Independentes Enquanto O balanço De pagamento De um indivíduo Transmite Informações Completas Em relação A sua posição Na sociedade O balanço De um grupo Informa Muito menos Não diz nada Sobre as relações Mútuas Dos membros Do grupo Quanto maior O grupo E menos homogêneos Os seus membros Mais incompleta É a informação Transmitida Pelo balanço De pagamento O balanço De pagamentos Da Dinamarca Nos diz mais Sobre as condições Dos dinamarqueses Do que o balanço De pagamento Dos Estados Unidos Sobre as condições Dos americanos Para descrever As condições Econômicas E sociais De um país Não é necessário Considerar o balanço De pagamentos De cada um Dos habitantes Não obstante O grupo A ser considerado Deve ser composto De membros Que, de uma maneira Geral Sejam homogêneos Na sua posição Social E na sua Atividade Econômica A leitura Dos balanços De pagamentos É, sem dúvida Muito instrutiva Entretanto Para evitar Erros Muito frequentes É preciso saber Interpretá-los É comum Listar separadamente No balanço De pagamentos De um país Os itens Monetários E não monetários Disse-se Que há um saldo No balanço Quando a importação De moeda E ouro Excede a exportação De moeda E ouro Disse-se Que há um déficit Quando as exportações De moeda E ouro Excedem as importações Essa terminologia Tem sua origem Nos erros Inveterados Do mercantilismo Que, infelizmente Conseguem sobreviver A despeito Da devastadora Crítica Dos economistas As importações E exportações De moeda E ouro São consideradas Um resultado Involuntário Da configuração Dos itens Não monetários Do balanço De pagamento Esta consideração É inteiramente Errada Um excedente Na exportações De moeda E ouro Não é fruto De uma infeliz Concatenação De circunstâncias Que acontecem A um país Como se fosse Um acidente Da natureza É o resultado Do fato De que os habitantes Do país Em questão Desejam Reduzir Seus encaixes E preferem Comprar Mercadorias É por isso Que o balanço De pagamento Dos países Produtores De ouro É geralmente Desfavorável É por isso Que o balanço De pagamentos De um país Que substitui Uma parte De seu estoque De moeda De pagamentos De uma cidade De um distrito Ou de um país Soberano Não é necessária Qualquer interferência Do governo Para impedir Que os habitantes De Nova York Gastem todo Seu dinheiro Em transações Com os outros 49 estados Da União Enquanto Enquanto os americanos Atribuírem Importância A manutenção De certo encaixe O problema Se resolverá Espontaneamente Porque cada um Contribuirá Mantendo Em caixa Uma parcela Da quantidade De moeda De seu país Mas se nenhum Americano Estiver interessado Em manter Um encaixe Nenhuma medida Estatal Em relação Ao comércio Internacional E aos pagamentos Internacionais Poderá evitar Uma saída De todo o estoque De moeda Da América Para evitá-la Seria necessário Proibir a exportação De moeda E de ouro 15. As taxas De câmbio Interlocais Suponhamos Em primeiro lugar Que só exista Um tipo De moeda Assim sendo O que é válido Em relação Aos preços Das mercadorias É igualmente Válido Em relação Ao poder Aquicitivo Da moeda Em diversos lugares O preço Final Do algodão Em Liverpool Não pode Exceder O preço Em Holston Texas Mais do que O custo De transporte Se o preço Em Liverpool Fora além Desse valor Os comerciantes Embarcarão Algodão Para Liverpool Produzindo assim Uma tendência De retorno Ao preço Final Não havendo Obstáculos Institucionais O preço Em Nova York Deu uma ordem Para pagar Certa quantidade De florins Em Amsterdã Há uma diferença Entre a configuração Pelo custo Pelo custo De transporte Mas A moeda Pode ser Transferida Ora numa direção Ora na outra O erro Daqueles que pretendem Explicar as Fultuações Das taxas de câmbio Interlocais E as transferências De moeda Interlocais Como consequência Dos itens Não monetários Do balanço De pagamentos Reside no fato De atribuírem A moeda Um caráter Especial Não chegam A perceber Que Em relação A taxas De câmbio Interlocais Não há Diferença Entre moeda E mercadoria Se é possível Há ver Comércio De algodão Entre Holston E Liverpool O preço Do algodão Nesses dois Locais Não pode Diferir Além do Custo De transporte Da mesma maneira Em que há um fluxo De algodão Do sul Dos Estados Unidos Para a Europa Há um fluxo De ouro Dos países Produtores De ouro Como a África Do sul Para a Europa Deixemos de lado O comércio Triangular E o caso Dos países Produtores De ouro E suponhamos Que os indivíduos E firmas Comerciem Uns com os outros Com base No padrão Ouro E que não Tenham intenção De alterar O tamanho De seus encaixes De suas compras E vendas Resultam créditos Que implicam Em pagamentos Interlocais Mas na hipótese Que formulamos Estes pagamentos Interlocais São equivalentes Entre si O montante Que os habitantes De A Têm de pagar Aos habitantes De B É igual Aos montantes Que os habitantes De B Têm de pagar Aos habitantes De A Assim sendo É possível Poupar Os custos De transportar Ouro De A Para B E de B Para A Os créditos E os débitos Podem ser ajustados Por meio De uma câmera De compensação Interlocal É uma questão Meramente técnica Que esse ajuste Seja efetuado Por uma câmera De compensação Interlocal Ou por transferências Feitas no próprio Mercado de divisas De qualquer forma O preço Que um habitante De A Ou de B Tem de pagar Para fazer um pagamento Em B Ou A É limitado Pelos custos De transporte Não pode ceder O valor Ao par Por mais Do que os Custos De transporte Ponto De exportação Do ouro Nem ser inferior Ao valor Ao par Por mais Do que os Custos De transporte Ponto De importação Do ouro Admitamos Que Mantidas Todas nossas Outras Suposições Ocorram Um desequilíbrio Temporário Entre os pagamentos Devidos de A Para B E os de B Para A Nessa hipótese Só pode impedir Que seja Feito uma transferência De ouro Por meio De uma Operação De crédito Se o importador Em A Que precisa Efetuar Um pagamento Hoje em B Puder comprar No mercado De divisas Créditos Contra os Residentes Em B Com vencimento Em 90 dias Poderá poupar Os custos De transporte De ouro Tomando Emprestado Em B O montante Em questão Por um Período De 90 dias Os comerciantes Que lidam Com divisas Estrangeiras Recorrerão A esse procedimento Se o custo De empréstimo Em B Não exceder O custo De empréstimo Em A Por mais Do que O dobro Dos custos De transporte Do ouro Se o custo De expedir O ouro É 1,8% Estarão Dispostos A pagar Por um Empréstimo Há 90 dias Uma taxa De juros De 1% Ao ano Maior Do que A taxa De juros Vigente Nas transações Entre A E B Se não houvesse A necessidade Desses pagamentos Interlocais Esses mesmos fatos Também podem ser Expresso Dizendo-se Que O saldo diário Do balanço De pagamentos Entre A E B Determina O nível De taxa De câmbio Dentro dos limites Estabelecidos Pelos pontos De exportação E de importação Do ouro Mas não deve Ser esquecido Que isto só ocorre Se os residentes De A e B Não pretendem Alterar o tamanho De seus encaixes Somente Se for esse o caso Torna-se possível Evitar a transferência De ouro E manter a taxa De câmbio Dentro dos limites Estabelecidos Pelos dois pontos Da exportação E importação Do ouro Se os residentes De A Querem reduzir Os seus encaixes E os de B Querem aumentar Os seus O ouro Terá de ser Transferido De A Para B O custo De transferência Telegáfica De A Para B Atingirá Em A O ponto De exportação De ouro O ouro É então Transferido De A Para B Da mesma Maneira Que o algodão É regularmente Exportado Dos Estados Unidos Para a Europa O custo De transferência Telegáfica Para B Atinge O ponto De exportação Do ouro Porque Os residentes Em A Estão vendendo Ouro Para os residentes Em B E não Porque O seu Balanço De pagamento Seja Desfavorável Isso É válido Em relação A quaisquer Pagamentos A serem Efetuados Entre vários Locais Não faz Diferença Se as cidades Em questão Pertencem A mesma Nação Soberana Ou A diferentes Nações Soberanas Entretanto A intervenção Do governo Provoca Consideráveis Mudanças Nessa Situação Todos Os governos Criaram Instituições Que possibilitam Aos residentes Do país Fazerem Pagamentos Domésticos Interlocais Ao par Os custos De transporte De moeda De um local Para o outro São arcados Ou pelo Tesouro Ou pelo Banco Central Ou por Qualquer Outra agência Do governo Como por exemplo O serviço De poupança Postal Dos diversos Países Europeus Por isso Não existe Mais um mercado Para transferências Domésticas Interlocais O público Não precisa Pagar Por uma Ordem De pagamento Interlocal Mais do Que por Uma Local Ou Se tem De pagar Um pouco Mais Esta diferença Não guarda Qualquer relação Com as Flutuações Dos movimentos De moeda Interlocais No interior Do país É essa Interferência Governamental Que tornou Mais nítida A diferença Entre pagamentos Domésticos E pagamentos Fora das Fronteiras Nacionais O pagamento Doméstico Efetua-se Ao par Enquanto os Pagamentos No exterior Estão sujeitos Às flutuações Que ocorrem Nos limites Dos pontos De exportação E importação Do ouro Se mais de um Tipo de moeda É usado Como meio De troca A taxa De câmbio Recíproca Entre elas É determinada Pelo seu Respectivo Poder Aquisitivo Os preços Finais Das várias Mercadorias Expressos Em cada uma Das duas Ou das diversas Moedas São proporcionais Entre si A taxa De câmbio Final Entre os Vários tipos De moeda Reflete O seu Poder Aquisitivo Em relação As mercadorias Se surgir Uma diferença Surge Uma possibilidade Para uma Transação Lucrativa E os esforços Dos homens De negócios Ansiosos Por se Aproveitarem Dessa oportunidade Fazem com que Essa diferença Desapareça De novo A teoria Da paridade Do poder Aquisitivo Das moedas Internacionais Constitui Mera A aplicação Dos teoremas Gerais Relativos A determinação De preços Ao caso Especial Da coexistência De vários Tipos De moeda Pouco Importa Se os vários Tipos De moeda Coexistem No mesmo Território Ou se O seu uso É limitado A uma Determinada Área Tanto Num caso Como No outro A taxa De câmbio Entre elas Tende a uma Configuração Final Que torna Indiferente Comprar Ou vender Usando Essa Ou Aquela Moeda Na medida Em que Existam Custos De transferência Interlocal Será necessário Somá-los Ou Subtraí-los As mudanças No poder Aquisitivo Não ocorrem Ao mesmo tempo Em relação A todas As mercadorias E serviços Consideremos Uma vez Mais O caso De haver Inflação Em apenas Um País O aumento Na quantidade Doméstica De moeda Crédito Ou de moeda Fiat Afeta Inicialmente Os preços De algumas Mercadorias E serviços Os preços De outras Mercadorias Permanecem Por algum Tempo Inalterados A taxa De câmbio Entre a moeda Nacional E as moedas Estrangeiras É determinada Na bolsa Um mercado Organizado E dirigido Segundo os Padrões E costumes Comerciais De uma bolsa De valores Mobiliários Os que Operam Nesse mercado Especial Estão Mais Capacitados A antecipar Mudanças Futuras Do que O resto Das pessoas Consequentemente A estrutura De preços Do mercado De câmbio Reflete A nova Relação Monetária Mais rapidamente Do que Os preços De muitas Mercadorias E serviços Tão logo A inflação Doméstica Começa A afetar Os preços De algumas Mercadorias E de qualquer Forma Muito antes De ter Consumado Os seus Efeitos Sobre a Maior Parte Dos preços Das mercadorias E serviços A taxa De câmbio Das moedas Estrangeiras Tende A aumentar Até o ponto Que corresponderá A configuração Final dos preços E salários Domésticos Este fato Tem sido Interpretado De uma maneira Inteiramente Equivocada As pessoas Não chegam A perceber Que o aumento Da taxa De câmbio De divisas Estrangeiras Meramente Antecipa O movimento Ascendente Dos preços Domésticos Procuram Explicar A elevação Da taxa De câmbio Como decorrente De um balanço De pagamentos Desfavorável O aumento Da demanda De moeda Estrangeira Dizem eles Teria sido Provocado Por uma Deteroração Da balança Comercial Ou de outros Itens Do balanço De pagamentos Ou simplesmente Por sinistras Manobras De especuladores Sem patriotismo A elevação Da taxa De câmbio Acarretaria Um aumento Dos preços Domésticos Dos produtos Importados Os preços Dos produtos Domésticos Também Aumentariam Porque Se não Subissem Estimulariam Os comerciantes A retirá-los Do mercado Interno E a vendê-los Com vantagem No exterior Os erros Implícitos Nessa doutrina Muito popular São fáceis De serem Evidenciados Se a renda Dominal Dos habitantes Do país Não tivesse Sido aumentada Pela inflação Eles teriam Sido obrigados A restringir O seu consumo Seja de produtos Importados Ou seja De produtos Nacionais No primeiro Caso As importações Cairiam E no segundo As exportações Aumentariam Desse modo A balança Comercial Voltaria A apresentar O que os mercantilistas Chamam de Saldo favorável Quando pressionados Os mercantilistas Se veem forçados A admitir A pertinência Desse raciocínio Mas dizem Eles Isto Só é Aplicável A condições Normais De comércio Não pode Ser aplicado No caso De países Cuja situação Os obriga A impor Mercadorias Essenciais Tais como Alimentos E matérias Primas As importações Desses bens Continuam Eles não Podem ser Reduzidos Abaixo De certo Mínimo Deveriam ser Importados Mesmo Por um preço Mais elevado Se a moeda Estrangeira Necessária Para importá-la Não puder Ser obtida Por um adequado Montante De exportações A balança Comercial Tornar-se-á Desfavorável E as taxas De câmbio Aumentarão Cada vez mais Essa ideia Não é tão ilusória Como todas as demais Ideias mercantilistas Por mais urgente Ou vital Que seja A demanda De alguns bens Por parte De um indivíduo Ou de um grupo De indivíduos Estes só Poderão satisfazê-lo No mercado Se pagarem O preço De mercado Se um austríaco Quer comprar Trigo canadense Terá de pagar O preço De mercado Em dólares Canadenses Terá de conseguir Os dólares Canadenses Exportando Para o Canadá Ou para algum Outro país Ao pagar Preços maiores Em chelins A moeda Austríaca Pelos dólares Canadenses A disponibilidade De dólares Canadenses Não aumenta Ademais Não poderá Pagar Tais preços Maiores Em chelins Pelo trigo importado Se sua renda Em chelins Permanece Inalterada Somente Se o estado Austríaco Adotar Uma política Inflacionária E assim Aumentar A quantidade De chelins Nos bolsos De seus Cidadãos Terão Os austríacos Condições De continuar A comprar As quantidades De trigo Canadense Que costumavam Comprar Sem diminuir Outras Despesas Se não Houver Inflação Doméstica Qualquer Aumento No preço De bens Importados Resultará Ou numa Queda De seu Consumo Ou numa Queda De consumo De outros Bens Assim O processo De ajuste Descrito Acima Entra Em funcionamento Se um Homem Não tem Dinheiro Para comprar Pão De seu Vizinho O padeiro A causa Não deve Ser atribuída A uma Suposta Falta De moeda Ela reside No fato De que Esse homem Não conseguiu Ganhar O dinheiro De que Necessitava Vendendo Bens Ou Prestando Serviços Pelos quais As pessoas Estivessem Dispostas A pagar O mesmo É verdade Em relação Ao comércio Internacional Um país Pode estar Em dificuldade Por não Conseguir Vender No exterior Tantas Mercadorias Quanto Teria De vender Afim De comprar Todos Os alimentos De que Seus cidadãos Necessitam Mas Isso Não Significa Que As divisas Estrangeiras São Escassas Significa Que Seus Habitantes São Pobres E A inflação Doméstica Certamente Não é Um Meio Apropriado Para Acabar Com A Pobreza A Especulação Também Não É a Causa Da Formação Da Taxa De Câmbio Os Especuladores Simplesmente Antecipam As Prováveis Variações Se Errarem Se O seu Prognóstico De que Há um Processo Inflacionário Em curso Estiver Errada A Estrutura De Preços E As Taxas De Câmbio Das Moedas Estrangeiras Não Corresponderão As Suas Previsões E Eles Terão De Pagar Por Seus Equívocos Sofrendo As Correspondentes Perdas A Doutrina Segundo A Qual As Taxas De Câmbio Das Moedas Estrangeiras São Determinadas Pelo Balanço De Pagamentos Baseia-se Numa Generalização Indevida De Um Caso Particular Se Os Dois Locais A E B Usam O Mesmo Tipo De Moeda E Seus Residentes Não Desejam Fazer Quaisquer Mudanças No Tamanho De Seus Encaixes O Total Pago Durante Certo Período De Tempo Pelos Residentes De A Ou De B É Igual Montante Pago Pelos Residentes De B A Os A E Todos Os Pagamentos Podem Ser Ajustados Sem Que Seja Necessário Transferir Moeda De A Para B Ou De B Para A Nesse Caso O Custo De A Da Transferência Telegráfica Para B Não Pode Ultrapassar Um Ponto Ligeiramente Abaixo Do Ponto De Exportação Do Ouro E Também Não Pode Cair Abaixo De Um Ponto Ligeiramente Acima Do Ponto De Importação De Ouro E Vice Versa Dentro Dessa Margem O Saldo Diário Do Balanço De Pagamentos Determina A Cotação Diária Da Taxa De Câmbio Isto Só Ocorre Enquanto Nem Os Residentes D.A Nem Os D.B Desejarem Alterar O Montante De Seus Encaixes Se Os Residentes D.A Quiserem Diminuir Seus Encaixes E Os D.B Quiserem Aumentar Os Seus A Moeda Será Transferida De A Para B E O Custo Em A Da Transferência Telegráfica Para B Atinge O Ponto De Exportação Do Ouro Portanto Não É Porque O Balanço De Pagamentos Em A Se Tenha Tornado Desfavorável Que Se Efetue A Transferência De Moeda Para B O Que Os Mercantilistas Chamam De Um Balanço De Pagamentos Desfavorável É O Resultado De Uma Deliberada Diminuição Dos Encaixes Dos Cidadãos De A E Um Deliberado Aumento Dos Encaixes Dos Cidadãos De B Se nenhum Residente De A Estiver Disposto A Reduzir Seu Encaixe Tal Fluxo De Moeda Jamais Poderá Ocorrer A Diferencia Entre O Comércio De Moeda E O De Mercadorias Vendáveis É Essa Em Geral A Transferência Onde Há Excesso De Consumo Consequentemente O Preço De Certa Mercadoria No Local Onde Há Excedente De Produção É Geralmente Menor Do Que Onde Há Excesso De Consumo E Esta Diferença Corresponde Aos Custos De Transporte As Coisas Se Passam De Maneira Diferente Com A Moeda Não Levando Em Conta O Caso Dos Países Produtores De Ouro E Dos Países Cujos Residentes Desejam Deliberadamente Alterar O Tamanho De Se Encaixes A Moeda Se Desloca Ora Numa Direção Ora Na Direção Oposta No Momento Dado Um País Exporta Moeda No Outro Momento Importa Todo País Exportador Logo Se Transforma Em País Importador Precisamente Por Causa De Suas Exportações Anteriores Por Essa Única Razão É Possível Poupar Os Custos De Transporte De Moeda Recorrendo Se Ao Mercado De Câmbio De Moedas Estrangeiras 16 A Taxa De Juros E A Relação Monetária A Moeda Desempenha Nas Operações De Crédito O Mesmo Papel Que Em Todas As Outras Transações Mercantis Em Geral Os Empréstimos São Concedidos Em Moeda E Os Juros E O Principal São Pagos Em Moeda Os Pagamentos Decorrente Dessas Transações Influenciam Os Encaixes Apenas Temporariamente As Pessoas Que Recebem Os Empréstimos Ou Juros E O Principal Usam O Dinheiro Recebido Para Consumo Ou Para Investimento Independentemente Do Fluxo De Dinheiro Recebido Essas Pessoas Só Aumentarão Seus Encaixes Se Forem Motivadas Por Razões Específicas A Agir Dessa Maneira O Estado Final Da Taxa De Juros Do Mercado É O Mesmo Para Todos Os Empréstimos Do Mesmo Tipo As Diferenças Na Taxa De Juros São Causadas Ou Por Diferenças Na Confiabilidade E Honorabilidade Do Devedor Ou Por Diferenças Nos Termos Do Contrato As Diferenças Nas Taxas De Juros Que Não Sejam Causadas Por Situações Desse Tipo Tendem A Desaparecer Os Pretendentes A Um Crédito Procuram Os Emprestadores Que Cobram Uma Menor Taxa De Juros Os Emprestadores Procuram As Pessoas Que Estão Dispostas A Pagar Uma Maior Taxa De Juros No Mercado De Dinheiro As Coisas Se Passam Da Mesma Maneira Que Em Todos Os Outros Mercados Nas Operações De Crédito Interlocais Devem Também Ser Levadas Em Consideração As Taxas De Câmbio Interlocais Assim Como As Diferenças Que Possivelmente Existem Entre Os Respectivos Padrões Monetários Examinemos O Caso De Dois Países A E B Sendo Que A Adota Padrão Ouro E B O Padrão Prata O Emprestador Que Examina A Possibilidade De Emprestar Moeda De A Para Um Habitante De B Deverá Primeiro Vender Ouro Em Troca De Prata E Mais Tarde No Vencimento Do Empréstimo Vender Prata Em Troca De Ouro Se Neste Período De Tempo O Preço Da Prata Baixou Em Relação Ao Do O O O Credor Com O Principal Pago Pelo Devedor Em Prata Só Poderá Comprar Uma Quantidade De Ouro Menor Do Que A Que Ele Desembolsou Quando Fez A Transação Portanto Ele Só Se Arriscará A Emprestar Dinheiro Em B Se A Diferença Entre As Taxas De Juros De A E B For Suficiente Para Cobrir Uma Esperada Queda No Preço Da Prata Em Mesmo Padrão Monetário Fica Seriamente Prejudicada Quando Os Padrões São Diferentes Se A E B Têm O Mesmo Padrão Monetário Os Bancos De A Não Poderão Expandir O Crédito Se Os De B Não Adotarem A Mesma Política A Expansão De Crédito Em A Faz Com Que Os Preços Aumentem E Que Diminua Temporariamente A Taxa De Juros Enquanto Preços E Juros Em B Permanecem Inalterados Consequentemente As Exportações De A Diminuem E Suas Importações Aumentam Além Disso Os Emprestadores Residentes Em A Procuram Fazer Suas Aplicações De Curto Prazo Em B O Resultado É Uma Drenagem De Recursos Para O Exterior Que Faz Com Que Diminuem As Reservas Monetárias Dos Bancos De A Se Os Bancos De Esse Processo Tem Sido Interpretado De Uma Maneira Interamente Errada As Pessoas Dizem Que O Banco Central De Um País Tem Uma Função Importante Vital De Cumprir A Função No Interesse Da Nação O Banco Central Teria O A Verdade É Que Tudo O Banco Central Faz Para Evitar Que Se Evapore A Sua Reserva De Ouro Ele O Faz Para Poder Preservar A Sua Própria Solvência Tendo Comprometida Sua Solidez Financeira Ao Expandir O Crédito Precisa Agora Desfazer O Que Já Fez Para Evitar Consequências Desastrosas Sua Política Expansionista Finalmente Esbarra Nos Obstáculos Que Todos Outros Problemas Cataláticos Não Se Deve Fazer Uso Da Terminologia Militar Não Há Uma Guerra Entre Os Bancos Centrais Não Existem Forças Sinistras Atacando A Posição De Um Banco E Ameaçando A Estabilidade Das Taxas De Câmbio Não Há Necessidade De Um Defensor Para Proteger O Sistema Monetário De Um País Além Do Mais Não É Verdade Que O Considerações Sobre A Preservação Do Padrão Ouro E Sobre A Estabilidade Das Taxas De Câmbio Ou Ainda Considerações Quanto A Necessidade De Frustrar As Maquinações Do Cartel Internacional Formado Pelos Banqueiros Capitalistas A Taxa De Juros Do Mercado Não Pode Ser Reduzida Por Meio De Uma Expansão De Crédito A Não Ser Por Um Período Curto E Mesmo Assim Sofrendo Todas Aquelas Consequências Descritas Na Teoria Do Ciclo Econômico Quando O Banco Da Inglaterra Dando Cumprimento Aos Termos De Um Contrato Resgata Uma Nota Bancária Não Está Prestando Desinteressadamente Um Serviço Vital Ao Povo Inglês Está Simplesmente Fazendo Aquilo Que Toda Dona De Casa Faz Quando Paga Conta Do Armazém A Idéia De Que Haja Algum Mérito Especial No Fato De Um Banco Central Cumprir Suas Obrigações Voluntariamente Assumidas Só Pode Surgir E Ganhar Corpo Porque Os Governos Têm Repetidamente Concedido A Esses Bancos O Privilégio De Não Pagar As Importâncias Que Os Seus Clientes Tinham Direito De Receber Na Realidade Os Bancos Centrais Se Tornaram Cada Vez Mais Meros Departamentos Subordinados Ao Tesouro Simples Instrumentos Para Execução De Uma Política Inflacionária De Expansão Creditícia Na Prática Não Faz A Menor Diferença Se Pertencem Ou Não Ao Governo Exceção Diretamente Dirigidos Por Funcionários Do Governo Na Verdade Os Bancos Que Concedem Crédito Circulante São Hoje Em Dia E Em Todos Os Países Apenas Sucursais Do Tesouro Só Há Uma Maneira De Manter Uma Moeda Nacional Ao Par Com Ouro E Com As Divisas Estrangeiras Conversibilidade Incondicional O Banco Central Tem Que Comprar Ao Par Qualquer Quantidade De Ouro Ou De Divisas Que Lhe For Oferecida Dando Em Pagamento Notas Bancárias Ou Depósitos Em Conta Corrente Por Outro Lado Tem Que Vender Ao Par Sem Discriminação Qualquer Quantidade De Peças De Moeda Metálica Ou Saldos De Conta Corrente Esta Era A Política Dos Bancos Centrais No Regime Do Padrão Ouro Esta Era Também A Política Dos Governos E Dos Bancos Centrais Que Haviam Adotado Sistema Monetário Comumente Denominado De Padrão De Conversível Em Ouro A Única Diferença Entre Por Um Lado O Padrão Ouro Ortodoxo Ou Clássico Outros Países E Por Outro Lado O Padrão Conversível Em Ouro Reside No Uso De Moedas De Ouro No Mercado Doméstico No Padrão Ouro Clássico Uma Parte Dos Encaixes Dos Cidadãos Era Constituída Por Moedas De Ouro E O Restante Por Substitutos De Moeda No Padrão Conversível Em Ouro Os Encaixes Consistiam Exclusivamente Em Substitutos De Moeda Estabilizar Tala Por Essa Taxa Um Fundo De Estabilização Do Câmbio De Moeda Estrangeira Também Só Poderá Ter Êxito No Seu Funcionamento Se Mantiver Fidelidade Aos Mesmos Princípios As Razões Pelas Quais Nas Últimas Décadas Os Governos Europeus Têm Preferido Os Fundos De Estabilização De Câmbio Em Vez Do Funcionamento Normal Dos Bancos Centrais São Óbvias A Opor-se Abertamente Pelo Menos No Que Desrespeito A Política Financeira A Opinião Pública Dos Países Liberais Os Bancos Centrais Operavam Consequentemente Segundo o Princípio Da Liberdade Econômica Por Esse Motivo Foram Considerados Inadequados Nessa Nossa Época De Crescente Totalitarismo As Principais Características Do Funcionamento De Um Fundo De Estabilização De Câmbio Em Comparação Com As De Um Banco Central São As Seguintes Primeiro As Autoridades Mantêm Segredo Em Relação As Operações Do Fundo As Leis Têm Obrigado Os Bancos Centrais A Publicarem Informações Sobre Sua Situação A Intervalos Muito Curtos Em Geral Toda Semana Mas A Situação Dos Fundos De Estabilização Só É Conhecida Pelos Iniciados O Público Só É Informado Depois De Segundo O Segundo Segundo O Segundo O Segundo Em Muitos Países Do Continente Europeu Deu Ensejo A Casos De Corrupção Vergonhosa Em Outros Os Governos Usaram O Poder De Discriminar Para Prejudicar Empresários Pertencentes A Minorias Linguísticas Ou Religiosas Ou Que Apoiavam Partidos De Oposição Terceiro A Paridade Cambial Não É Mais Fixada Por Uma Lei Devidamente Promulgada Pelo Parlamento E Portanto Do Conhecimento De Todos Os Cidadãos A Determinação Passa A Depender Do Arbítrio De Burocratas De Tempos Em Tempos A Imprensa Noticia A Moeda Da Ruritânia Está Fraca Uma Descrição Mais Correta Seria As Autoridades Da Ruritânia Decidiram Aumentar a Taxa De Câmbio Das Moedas Estrangeiras Um Fundo De Estabilização De Câmbio Não É Uma Varinha Mágica Capaz De Acabar Com Os Males Da Inflação Não Dispõe De Quaisquer Outros Meios Além Dos Disponíveis Aos Bancos Centrais Ortodoxos E Da Mesma Forma Que Os Bancos Centrais Jamais Conseguirão Manter Estável A Taxa De Câmbio Se Existir Do País Inflação E Expansão Do Crédito Segundo Um Argumento Muito Usado Os Métodos Ortodoxos Que Tentam Evitar Uma Drenagem Externa Por Meio De Uma Desvalorização Não Funcionam Mais Porque As Nações Já Não Estão Dispostas A Obedecer As Regras Do Jogo Ora O Padrão Ouro Não É Um Jogo É Uma Instituição Social Seu Funcionamento Não Funcionamento Decorre De Uma Inexorável Lei Econômica Em Reforço Do Argumento Em Questão Os Críticos Alegam O Fato De Que No Período Entre Guerras Um Aumento Da Taxa De Desconto Não Conseguiu Interromper A Drenagem Externa Isto É A Saída De Moeda Metálica E A Transferência De Saldos Bancários Para Os Países Estrangeiros Mas Esse Fenômeno Foi É De Que Irá Perder 40% De Seu Saldo Bancário Em Virtude De Uma Desvalorização Eminente Procurará Transferir Seu Depósito Para O Estrangeiro E Não Mudará De Ideia Só Porque A Taxa De Desconto Aumentou 1 Ou 2% Esse Aumento Da Taxa De Desconto Obviamente Não Compensa Uma Perda De 10 Ou 20 Ou Mesmo 40 Vezes Maior Evidentemente O Dezesseite Os Meios De Troca Secundários O Uso De Moeda Não Elimina As Diferenças Que Existem Entre Os Vários Bens Não Monetários No Que Concerne A Sua Negociabilidade Na Economia Monetária Há Uma Diferença Substancial Entre A Negociabilidade Da Moeda E A Dos Bens Vendáveis Mas Entre Os Vários Tipos De Bens Vendáveis Também Existem Diferenças De Negociabilidade Para Alguns Deles É Mais Fácil Encontrar Rapidamente Um Comprador Disposto A Pagar O Maior Preço Possível Compatível Com A Situação Do Mercado Para Outros É Mais Difícil Um Título De Renda De Primeira Classe É Mais Negociável Do Que Uma Casa Na Rua Principal Da Cidade E Um Velho Casaco De Peles É Mais Negociável Do Que Um Vários Bens Vendáveis E A Negociabilidade Perfeita Da Moeda Compara-se Apenas O Grau De Negociabilidade Das Várias Mercadorias Cabe Portanto Fazer Referência A Uma Negociabilidade Secundária Dos Bens Vendáveis Quem Possui Um Estoque De Bens De Um Alto Grau De Negociabilidade Secundária Tem Possibilidade De Restringir O Seu Encaixe Quando Lhe For Necessário Aumentá-lo Poderá Vender Esses Bens De Alto Grau De Negociabilidade Secundária Sem Demora E Pelo Preço Mais Alto Praticado No Mercado Assim Sendo O Tamanho Do Encaixe De Uma Pessoa Ou De Uma Firma É Influenciado Pelo Fato Dela Dispor Ou Não De Um Estoque De Bens Com Alto Grau De Negociabilidade Secundária O Tamanho Dos Encaixes E As Despesas Necessárias Para Mantê-los Podem Ser Reduzidos Se Existir Uma Disponibilidade De Bens Geradores De Renda Com Um Alto Grau De Negociabilidade Secundária Consequentemente Surge Uma Demanda Específica Por Esses Bens Pois Há Pessoas Que Desejam Adquiri-los Com Vistas A Reduzir O Custo De Manter Os Seus Encaixes Os Preços Desses Bens São Como Meio De Troca Secundário E Seu Valor De Troca Resultam De Dois Tipos De Demanda A Demanda Relativa Aos Serviços Que Prestam Como Meio De Troca Secundário E A Demanda Relativa Aos Outros Serviços Que Possam Prestar Os Custos Incorridos Para Manter Uma Importância Em Caixa Equivalem Ao Juro Que Se Poderia Obter Se A Mesma Fosse Investida Entre o juro Que Esses Títulos Rendem E O Maior Ganho Que Poderia Ser Obtido Com Outros Títulos Que Diferem Dos Primeiros Apenas Por Terem Uma Menor Negociabilidade E Por Serem Portanto Menos Adequados A Servir Como Meio De Troca Secundário Desde Tempos Imemoriais As Joias Têm Sido Usadas Como Meio De Troca Secundário Hoje Os Meios De Troca Secundário Mais Usados São Primeiro Crédito Contra Bancos Banqueiros E Instituições De Poupança Que Embora Não Sejam Substitutos De Moeda São Resgatáveis A Vista Ou A Curtíssimo Prazo Segundo Títulos Cujo Volume E Popularidade São Tão Grandes Que É Possível Vender Pequenas Quantidades Deles Sem Afetar Sua Cotação No Mercado Terceiro Finalmente Às Vezes Até Mesmo Certas Ações Ou Mercadorias De Muita Negociabilidade É Claro Que As Vantagens De Diminuir Os Custos De Manter Um Encaixe Devem Ser Confrontadas Com Certos Riscos A Venda De Títulos E Ainda Mais A De Mercadorias Às Vezes Só Pode Ser Feita Por Uma Perda Esse Perigo Praticamente Não Existe No Caso De Saldos Bancários E Os Riscos De Insolvência Do Banco São Geralmente Desprezíveis Por Isso Créditos Que Rendem Juros Contra Bancos E Banqueiros E Que Podem Ser Resgatados Mediante Pré-aviso De Curtíssimo Prazo São Os Meios De Troca Secundários Mais Utilizados Não Se Devem Confundir Meios De Troca Secundários Com Substitutos De Moeda Os Substitutos De Moeda São Pagos E Recebidos Nas Transações Como Se Fosse Moeda Mas O Meio De Troca Secundários Precisam Primeiro Ser Trocados Por Moeda Ou Por Substitutos De Moeda Quando Se Pretende Usá-los De Maneira Indireta Para Efetuar Pagamentos Ou Para Aumentar Os Encaixes Os Créditos Utilizados Como Meios De Troca Secundário Tem Por Causa Desse Emprego Um Mercado Mais Amplo E Um Preço Maior A Consequência Disso É Que Rendem Um Juro Menor Do Que Créditos Do Mesmo Tipo Que Não São Adequados A Servir Como Meios De Troca Secundários Os Títulos Do Governo E As Letras Do Tesouro Que Podem Ser Usados Como Meios De Troca Secundários São Emitidos Em Condições Mais Favoráveis Ao Devedor Do Que Os Empréstimos Que Não Podem Ser Empregados Com Essa Finalidade Por Consequente Os Devedores Em Questão Tem Um Grande Interesse Em Que O Mercado De Seus Títulos Seja Organizado De Forma A Torná-los Atrativos Para Aqueles Que Estão À Procura De Meios De Troca Secundários Procuram Fazer Com Que Seja Possível Aos Portadores Destes Títulos Vendê-los Ou Usá-los Como Garantia De Empréstimos Em Termos Dos Mais Razoáveis Possíveis Ao Anunciar Ao Público As Suas Emissões Enfatizam Essas Características Como Uma Vantagem Especial Pela Mesma Razão Os Bancos E Os Banqueiros Procuram Atrair A Demanda Por Meios De Trocas Secundários Oferecem Boas Condições Aos Seus Clientes Competem Entre Si Encurtando O Tempo Exigido De Pré-aviso Às Vezes Chegam Tipo De Disputa Alguns Bancos Se Excedem E Colocam Em Risco A Sua Própria Solvência As Condições Políticas Das Últimas Décadas Aumentaram A Importância Dos Saldos Bancários Que Podem Ser Considerados Como Meio De Trocas Secundários Os Governos De Quase Todos Os Países Estão Engajados Numa Campanha Contra Os Capitalistas Procuram Expropriá-los Através De Medidas Propriedade Mantendo Uma Parte De Seus Fundos Em Valores Bastante Líquidos De Maneira A Poder Escapar A Tempo Dessas Medidas Confiscatórias Conservam Seus Saldos Bancários Nos Bancos Dos Países Onde O Perigo De Confisco Ou De Desvalorização Da Moeda É Naquele Momento Menor Tão Logo Mudem As Perspectivas Transferem Os Seus Saldos Para Países Que Temporariamente Lhes Parecem Oferecer Maior Segurança São Esses Fundos Que As Pessoas Têm Em Mente Quando Se Referem A Dinheiro Quente Hot Money O Sistema De Reserva Única Faz Com Que O Dinheiro Quente Tenha Uma Importância Muito Grande No Sistema Monetário Para Facilitar Aos Bancos Centrais A Tarefa De Expandir O Crédito Os Governos Europeus Desde Há Muito Os Bancos Privados Isto É Aqueles Que Não Tenham O Privilegio Especial De Emitir Notas Bancárias Limitam Suas Disponibilidades De Caixa As Necessidades De Suas Transações Diárias Eles Já Não Mantêm Mais Reservas Para Fazer Face As Suas Obrigações Que Vencem Todos Os Dias Não Consideram Mais Como Necessário Balancear Os Vencimentos De Seu Exigível Com Os Do Obrigações Para Com Os Credores Sem Qualquer Ajuda Contam Com O Banco Central Para Cumprimento De Suas Obrigações Quando Os Credores Querem Retirar Mais Do Que Um Montante Normal Os Bancos Privados Tomam Emprestado Do Banco Central Os Recursos Necessários Um Banco Privado Considera Sua Liquidez Como Satisfatória Se Possuir Uma Quantidade Suficiente De Ou De Letras De Câmbio Que O Banco Central Poderá Redescontar Quando O Afluxo De Dinheiro Quente Começou Os Bancos Privados Dos Países Onde Esse Dinheiro É Temporariamente Depositado Não Viram Nada De Errado Em Tratar Esses Recursos De Maneira Habitual Utilizaram Os Recursos Adicionais Que Lhes Foram Confiados Aumentando Seus Empréstimos Comerciais Não Se Preocuparam Com As Consequências Embora Soubessem Que Esses Fundos Poderiam Ser Retirados Logo Que Surgissem Quanto A Política Monetária Ou Fiscal De Seus Países A Falta De Liquidez Desses Bancos Era Evidente De Um Lado Grandes Somas Que Os Clientes Tinham O Direito De Retirar A Curtíssimo Prazo E Do Outro Empréstimos Comerciais Que Só Seriam Ouro E De Divisa Suficientemente Grande Para Devolver A Totalidade Do Dinheiro Recebido A Qualquer Momento Evidentemente Esse Método Tornaria Necessário Que Os Bancos Cobrassem Uma Comissão Para Manter Os Fundos Dos Seus Clientes Em Segurança A Hora Da Verdade Chegou Para Os Bancos Suíços Naquele Dia De Setembro De 1936 Em Que A França Desvalorizou O Franco Francês Os Depositantes De Dinheiro Quentes Se Assustaram Temiam Que A Suíça Seguisse O Exemplo Da França Como Era De Se Esperar Todos Procuraram Transferir Imediatamente Seus Fundos Para Londres Ou Nova York Ou Até Mesmo Para Paris Onde Seria Improvável Que Nas Semanas Seguintes Houvesse Uma Nova Depreciação Mas Os Bancos Comerciais Suíços Não Estavam Em Condições De Devolver Esses Fundos Sem A A Ajuda Do Banco Nacional Tinham Emprestado Os Fundos A Empresas Uma Grande Parte Delas De Países Que Devido Ao Controle De Câmbio Tinham Seus Saldos Devedoros Bloqueados A Única Saída Seria Tomar Emprestado Do Banco Nacional Os Fundos Correspondentes E Assim Manter A Sua Solvabilidade Mas Nesse Caso Os Depositantes Que Tivessem Recebido Seu Dinheiro Iriam Imediatamente Ao Banco Nacional Para Trocá-lo Por Ouro Ou Divisas Estrangeiras Se O Banco Nacional Se Recusasse A Fazê-lo Estaria Abandonando O Padrão Ouro E Desvalorizando O Franco Suíço Por Outro Lado Se O Banco Nacional Resgatasse Suas Notas Perderia A Maior Parte De Suas Reservas O Pânico Se O Sistema Monetário Do País Entraria Em Colapso A Única Alternativa Para O Banco Nacional Suíço Teria Sido Não Dar Qualquer Ajuda A Bancos Privados Mas Isso Teria Sido Equivalente A Declarar A Insolvência Das Instituições De Crédito Mais Importantes Do País Assim Sendo O Governo Suíço Não Teria Outra Escolha Só Havia Uma Maneira De Evitar Catástrofe Econômica Seguir O Exemplo Francês E Desvalorizar O Franco Suíço E A Situação Não Admitia Espera De Um Modo Geral A Situação Na Inglaterra Era A Mesma Quando Começou A Guerra Em Setembro De 1939 A Cidade De Londres Outrora O Centro Bancário Do Mundo Já Havia Perdido Sua Importância Mas Ainda Assim Estrangeiros E Cidadãos Dos Prazo Além Disso Havia Grandes Depósitos Dos Bancos Centrais Da Zona Da Libra Esterlina Se O Governo Inglês Não Tivesse Congelado Todos Esses Saldos Através De Medidas Restritivas Ao Câmbio De Divisas A Insolvência Dos Bancos Ingleses Seria Inevitável O Controle Do Câmbio Foi Uma Moratória Disfarçada Concedida Aos Bancos Poupando Os Da Obrigação De Ter De Confessar Publicamente Sua Incapacidade De Cumprir As Suas Obrigações Assumidas 18 A Visão Inflacionista Da História Uma Teoria Muito Difundida Sustenta Que A Progressiva Diminuição Do Poder Aquisitivo Da Unidade Monetária Teria Tido Um Papel Decisivo Na Evolução Histórica A Humanidade Não Teria Podido Atingir O Seu Atual Estado De Bem-estar Se A Oferta De Moeda Não Tivesse Crescido Mais Rapidamente Que A Consequente Queda No Poder Aquisitivo Afirma Essa Teoria Teria Sido Uma Condição Necessária Para O Progresso Econômico A Intensificação Da Divisão Do Trabalho E O Contínuo Crescimento Da Acumulação De Capital Que Centuplicou A Produtividade Do Trabalho Só Teriam Podido Ocorrer Num Mundo Em Que Houvesse Uma Progressiva Alta De Preços A Inflação Daria Origem A Prosperidade A Riqueza A Deflação A Desgraça E A Decadência Econômica Um Exame Da Literatura Política E As Ideias Que Por Séculos Tem Orientado As Políticas Monetárias E Creditistas Das Nações Revela Que Essa Opinião É Aceita Por Quase Todo Mundo Apesar Das Advertências De Alguns Economistas Ainda Hoje É O Núcleo Da Filosofia Econômica É Também A Essência Dos Ensinamentos De Lord Keynes E De Seus Discípulos Nos Dois Hemisférios A Popularidade Do Inflacionismo Se Deve Em Grande Parte Ao Arraigado Ódio Contra Os Credores A Inflação É Considerada Justa Porque Favorece Os Devedores Em Detrimento Dos Credores Não Obstante A Visão Inflacionista Anticredor Sua Afirmativa De Que A Expansão É A Força Motriz Do Progresso Econômico E Que O Restricionismo É O Pior De Todos Males Baseia-se Sobretudo Em Outros Argumentos É Óbvio Que Os Problemas Suscitados Pela Doutrina Inflacionista Não Podem Ser Resolvidos Recorrendo-se Aos Ensinamentos Da Experiência Histórica É Fora De Dúvida Que A História Dos Preços Mostra De Uma Maneira De Geral Uma Contínua Tendência Ascendente Embora Às Vezes Interrompidas Por Períodos Curtos Evidentemente Não Há Outra Maneira De Analisar Este Fato A Não Ser Pela Compreensão Histórica A Precisão Catalática Não Pode Ser A Problemas Históricos Os Esforços De Alguns Historiadores Estatísticos Para Rastrear As Mudanças No Poder Aquisitivo Dos Metais Preciosos Através Dos Séculos E Medi-las São Inúteis Já Foi Mostrado Que Todas As Tentativas De Medir Grandezas Econômicas Estão Baseadas Em Suposições Inteiramente Falsas E Demonstram Uma Ignorância Dos Princípios Fundamentais Tanto Da Economia Quanto Da História Mas O Que A História Por Meio De Seus Próprios Métodos Podem Nos Dizer Nesse Particular É Suficiente Para Justificar A Afirmativa De Que O Poder Aquisitivo Da Moeda Tem Mostrado Ao Longo Dos Séculos Uma Tendência De Queda Em Relação A Isso Todos Estão De Acordo Mas Não É Esse O Problema A Ser Reducidado A Questão É Saber Se A Queda No Poder Aquisitivo Foi Ou Não Um Fator Indispensável Na Evolução Da Pobreza De Eras Passadas Para As Condições Mais Satisfatórias Do Moderno Capitalismo Ocidental Esta Questão Deve Ser Respondida Sem Que Se Recorra A Experiência Histórica Que Pode Ser E Sempre É Interpretada De Diversas Maneiras E A Qual Os Defensores E Adversários De Qualquer Que Seja Teoria Ou Explicação Da História Se Referem Como Uma Prova De Suas Afirmativas Mutualmente Contraditórias E Incompatíveis O Que Se Faz Necessário É Esclarecer Os Efeitos Que As Mudanças No Poder Aquisitivo Provocaram Sobre A Divisão Do Trabalho A Acumulação De Capital E O Progresso Tecnológico Ao Lidar Com Esse Problema Nós Não Podemos Satisfazer Apenas Em Refutar Os Argumentos Apresentados Pelos Inflacionistas Em Defesa De Sua Tese O Absurdo Desses Argumentos É Tão Evidente Que Fica Fácil Refutá-los E Desmascará-los Desde o Começo De Sua Experiência A Ciência Econômica Já Mostrou Repetidas Vezes Que As Afirmativas Referentes Aos Supostos Benefícios De Uma Abundância De Moeda E Aos Supostos Desastres De Uma Escassez De Moeda São Resultado De Erros Craços De Raciocínio Os Esforços Dos Apóstolos Do Inflacionismo E Do Expansionismo Para Refutar O Acerto Dos Ensinamentos Dos Economistas Têm Sido Absolutamente Inúteis A Única Questão Relevante É A Seguinte É Ou Não Possível Baixar A Taxa De Juros Por Meio Da Expansão De Crédito Esse problema Foi Exaustivamente Tratado No Capítulo Consagrado A Estudar A Interdependência Da Taxa De Juros E Da Relação Monetária Foram Mostradas Quais São Inevitavelmente As Consequências De Boons Provocados Por Uma Expansão Creditícia Mas Devemos Perguntar-nos Se Não É Possível Existirem Outras Razões Que Possam Ser Apresentadas Em Favor Da Interpretação Inflacionista Da História Não Teriam Os Defensores Do Inflacionismo Deixado De Recorrer A Algum Argumento Válido Que Pudesse Sustentar Sua Posição É Certamente Necessário Que O Assunto Seja Examinado De Todos Os Ângulos Possíveis Imaginemos Um No Qual Seja Rígida A Quantidade De Moeda Num Primeiro Estágio Os Habitantes Desse Mundo Produziram Toda A Quantidade Possível Da Mercadoria A Ser Usada Como Moeda Um Novo Aumento Na Quantidade De Moeda É Impossível Os Meios Fiduciários Não São Conhecidos Todos Os Substitutos De Moeda Inclusive A Moeda Fracionária São Certificados De Moeda Nessas Condições A Intensificação Da Divisão Do Trabalho A Evolução Da Autossuficiência Econômica Das Famílias Vilas Distritos E Países Para O Sistema De Mercado Mundial Do Século XIX A Progressiva Acumulação De Capital E O Progresso Tecnológico Dos Métodos De Produção Teria Um Resultado Numa Tendência Contínua A Queda Dos Preços Poderia Esse Aumento De Poder Aquisitivo Da Unidade Monetária Impedir A Evolução Do Capitalismo O Homem De Negócios Comum Responderia Afirmativamente A Essa Pergunta Vivendo E Agindo No Mundo Em Que Uma Lenta Mas Contínua Queda Do Poder Aquisitivo Da De Coisas Diferentes No Seu Entender As Noções De Preço Em Ascensão Em Lucros Estão Associadas Do Mesmo Modo Que As De Preço Em Queda E Perdas O fato De Que Também Se Possa Operar Na Baixa E Que Grandes Fortunas Tenham Sido Feitas Dessa Maneira Não Abala Seu Dogmatismo São Casos Diz Ele De Transações Meramente Especulativas De Pessoas Desejosas Por Lucrar Com A Queda Nos Preços De Bens Já Produzidos E Disponíveis As Inovações Criativas Os Novos Investimentos E A Utilização De Métodos Tecnológicos Aprimorados Requerem O Estímulo Que A Expectativa De Aumento De Preços Propicia O Progresso Econômico Só É Possível No Mundo De Preços Em Ascensão Esta Forma De Pensar É Insustentável No Mundo Em Que Fosse Crescente Poder Aquisitivo Da Unidade Monetária O Modo De Pensar Das Pessoas Se Ajustaria A Esse Estado De Coisas Da Mesma Forma Que No Nosso Mundo Se Ajustaram A Uma Unidade Monetária De Poder Aquisitivo Decrescente Hoje Em Dia As Pessoas Em Geral Estão Prontas A Considerar Um Aumento Na Sua Renda Nominal Ou Monetária Como Uma Melhoria De Sua Situação Material Mais Com Salários E Com Equivalente Monetário Da Riqueza Do Que Com Aumento Da Quantidade De Bens Disponíveis Num Mundo Em Que O Poder Aquisitivo Da Unidade Monetária Fosse Crescente Todos Concentrariam Sua Atenção Na Redução Do Custo De Vida Isto Tornaria Evidente O Fato De Que O Progresso Econômico Consiste Primordialmente Em Fazer Com Que As Amenidades Da Vida Sejam Cada Vez Mais Acessíveis Na Condução Dos Negócios As Reflexões Acerca Da Tendência Secular Dos Preços Não São Levadas Em Consideração Empresários E Investidores Não Se Preocupam Com Tendências Seculares O Que Orienta Suas Ações É A Sua Expectativa De Quais Serão Os Preços Nas Próximas Semanas Meses Ou No Máximo Nos Próximos Anos Não Se Interessam Pelo Movimento Geral De Todos Os Preços O Que Lhes Interessa É A Existência De Diferenças Entre Os Preços Dos Fatores Complementares De Produção E O Preço Previsto Dos Produtos Nenhum Empresário Se Lança Num Empreendimento Por Acreditar Que Os Preços Isto É Os Preços De Todos Bens E Serviços Irão Aumentar Ele Se Engajará No Empreendimento Em Questão Se Acreditar Que Pode Extrair Um Lucro Da Diferença Entre Os Preços Dos Bens De Várias Ordens Num Mundo Com Uma Tendência Secular De Preços Decrescentes As Oportunidades De Lucro Surgirão Da Mesma Maneira Com Que Surgiram Num Mundo Com Uma Tendência Secular De Preços Crescentes A Expectativa De Um Aumento Geral E Progressivo De Todos Os Preços Não Intensifica A Produção Nem Provoca Uma Melhoria Do Nível De Vida Ao Contrário Acaba Resultando Numa Fuga Para Os Valores Reais Numa Alta Desastrosa E No Colapso Do Sistema Monetário Se Houver Uma Expectativa Geral De Que Os Preços De Todas As Mercadorias Irão Diminuir Negativo Assim Sendo O Empresário Que Utiliza Recursos Emprestados Se Protege Das Consequências De Tal Queda Nos Preços Na Mesma Medida Em Que Numa Situação De Preços Crescentes O Emprestador Se Protege Graças Ao Prêmio Positivo Das Consequências Da Diminuição Do Poder Aquisitivo Uma Tendência Secular De Aumento Do Poder Aquisitivo Da Unidade Monetária Faria Com Que Os Empresários E Investidores Adotassem Regras Práticas Empíricas Diferentes Daquelas Que Se Desenvolveram Em Decorrência Da Tendência Secular De Queda Do Poder Aquisitivo Mas Com Certeza Não Influenciaria Substancialmente O Curso Dos Negócios Não Eliminaria O Desejo Das Pessoas De Melhorar Sua Situa Material Tanto Quanto Possível Por Meio De Um Ajuste Adequado Da Produção Não Privaria O Sistema Econômico Dos Fatores Que São A Origem Do Progresso Material A Saber O Empenho De Audazes Promotores Em Obter Lucro E A Disposição Do Público Para Comprar Aquelas Mercadorias Que Lhes Proporcionam Maior Satisfação Pelo Menor Custo Tais Observações Certamente Não São Um Apelo Para Que Se Adote Uma Política De De Implicam Meramente Numa Refutação Das Inestriplicáveis Fábulas Inflacionistas Desmascaram O Caráter Ilusório Da Doutrina De Lord Keynes Segundo A Qual A Fonte Da Pobreza E Da Miséria Da Depressão Econômica E Do Desemprego Deve Ser Procurada Na Pressão Contracionista Não É Verdade Que Uma Pressão Deflacionária Teria Impedido O Desenvolvimento Da Indústria Moderna Não É Verdade Que A Expansão Do Crédito Produz O Milagre De Transformar Pedra Em Pão A Economia Não Recomenda Políticas Inflacionárias Nem Deflacionárias Não Estiga Os Governos A Se Imicruírem Na Escolha Do Meio De Troca Feita Pelo Mercado A Economia Apenas Proclama As Seguintes Verdades Primeiro Um Estado Ao Adotar Uma Política Inflacionista Ou Deflacionista Não Está Promovendo O Bem-Estar Do Público O Bem-Comum Ou Os Interesses Da Nação Em Geral Estar Meramente Favorecendo Um Ou Alguns Grupos Da População A Custa De Outros Grupos 2 É Impossível Saber Previamente Que Grupos Serão Favorecidos Por Uma Específica Medida Inflacionária Ou Deflacionária E Em Que Extensão Esses Efeitos Dependem Do Bem-Em Grande Medida Da Velocidade Do Movimento Inflacionário Ou Deflacionário E Podem Sofrer Uma Total Reversão No Curso Desses Movimentos 3 Em Qualquer Grau Uma Expansão Monetária Resulta Em Investimentos Malbaratados E Exacerbação Do Consumo A Nação Como Um Todo Fica Mais Pobre E Não Mais Rica Esses Problemas Serão Examinados Mais Detidamente No Capítulo 20 4 Uma Inflação Continuada Acaba Provocando Uma Alta Desastrosa E A Completa Ruína Do Sistema Monetário E 5 A Política Deflacionária É Onerosa Para O Tesouro E Impopular Junto As Massas Por Outro Lado A Política Inflacionária É Vantajosa Para O Tesouro E Bastante Popular Entre Os Ignorantes Na Prática O Perigo Da Deflação É Apenas Ligeiro Enquanto O Perigo Da Inflação É Enorme 19 O Padrão Ouro Os homens Escolheram Os Metais Preciosos Ouro E Prata Para Servirem Como Moeda Graças As Suas Características Mineralógicas Físicas E Químicas O Uso De Moeda Numa Economia De Mercado É Praxeologicamente Um Requisito Indispensável Que Tenha Sido Ouro E Não Outra Coisa Qualquer O Escolhido Para Ser Usado Como Moeda É Apenas Um Fato Histórico E Como Tal Não Pertence Ao Campo Do Estudo Da Cataláxia Na História Monetária Também Tanto Quanto Nos Demais Ramos Da História Somos Obrigados A Recorrer A Compreensão Histórica Se Alguém Se Apraza Em Denominar O Padrão Ouro De Relíquia Bárbara Não Poderá Objetar Que Se Empregue O Mesmo Termo Para Designar Qualquer Instituição De Origem Histórica Assim O Fato De Que Os Inglês Falam Inglês E Não Dinamarquês Alemão A Francês Também É Uma Relíquia Bárbara E Todo Inglês Que Se Opuser A Substituição Do Inglês Pelo Esperanto É Tão Dogmático E Ortodoxo Quanto Aqueles Que Não Manifestam Entusiasmo Por Planos Que Visam Administrar A Moeda A Desmonetização Da Prata E A Implantação Do Mono Metalismo Ouro Foram Provocadas Por Uma Deliberada Intervenção Do Estado Nos Assuntos Monetários É Inútil Querer Saber O Que Teria Ocorrido Se Tais Políticas Não Tivessem Sido Adotadas Mas Não Se Deve Esquecer Que Não Era Intenção Do Estado Estabelecer O Padrão Ouro O Que O Governo Pretendia Era O Bimetalismo Queria Substituir A Relação Flutuente Entre Moedas De Ouro Prata Que Coexistiam Independentemente Por Uma Relação Rígida Estabelecida Por Decreto As Doutrinas Monetárias Subjacentes A Esses Esforços Interpretaram Os Fenômenos De Mercado De Uma Maneira Tão Equivocada Como Somente Os Burocratas São Capazes De Fazê-lo A Tentativa De Criar Um Padrão Duplo De Ouro E Prata Falhou Lamentavelmente Foi Este Esmagadora Derrota Dos Governos E Das Suas Doutrinas Favoritas No Século XVII Os Valores Atribuídos Pelo Governo Inglês As Moedas Metálicas Resultaram Numa Sobrevalorização Do Guineu Em Relação A Prata Fazendo Com Que As Moedas De Prata Saíssem De Circulação Só Ficaram Em Circulação As Moedas De Prata Muito Gastas Pelo Uso Ou Que Por Algum Outro Motivo Estavam Deformadas E Com Peso Reduzido Não Valia A Pena Exportá-las Ou Vendê-las No Mercado De Metais Foi Assim Que A Inglaterra Adotou O Padrão Ouro Sem Que Fosse Essa A Intenção Do Seu Governo Somente Mais Tarde É Que As Leis Tornaram De Júri O Padrão Ouro Que Já Era De Facto O Governo Acabou Liberatório Limitadas Seu Valor De Troca Não Decorria Do Seu Conteúdo De Prata Mas Do Fato De Que Podiam Ser Trocadas Por Ouro A Qualquer Momento Sem Demora E Sem Custo Com Base No Seu Valor Nominal Eram De Facto Notas Bancárias Impressas Em Prata Créditos Que Davam Direito A Certa Quantidade De Ouro Mais Tarde Durante O Século XIX De Uma Maneira Análoga O Padrão Duplo Foi Substituído Na França E Nos Outros Países Da União Monetária Latina Pelo Monometalismo Ouro De Facto Quando Houve A Queda No Preço Da Prata No Final Dos Anos De 1870 Teria Automaticamente Substituído O Padrão Ouro De Facto Por Um Padrão Prata De Facto Esses Estados Suspenderam A Cunhagem Prata Afim De Preservar O Padrão Ouro Nos Estados Unidos A Estrutura De Preços No Mercado De Ouro E Prata Já Tinha Antes Do Início Da Guerra Civil Transformado O Bimetalismo Legal Em Monometalismo Ouro De Facto Depois Do Período De Greenbacks Seguiu-se Um Conflito Entre Os Defensores Do Padrão Ouro De Um Lado E Os Do Padrão Prata De Outro Saiu Vitorioso O Padrão Ouro Uma Vez Que As Nações Mais Avançadas Tinham Adotado Padrão Ouro Todas As Demais Seguiram O Mesmo Caminho Depois Das Grandes Aventuras Inflacionárias Da Primeira Guerra Mundial A Maior Parte Dos Países Apressou-se Em Retornar Ao Padrão Ouro Ou Ao Padrão Conversível Em Ouro O Padrão Ouro Foi O Padrão Monetário Mundial Da Era Do Capitalismo Quando Cresceram O Bem-Estar A Liberdade E A Democracia Tanto Política Como E E E Com Para Os Partidários Do Livre Comércio Sua Principal Virtude Consistia Precisamente No Fato De Ser Um Padrão Internacional Necessário As Transações Do Mercado Internacional De Moedas E De Capitais Foi O Meio De Troca Por Intermédio Do Qual O Industrialismo E Os Capitais Ocidentais Levaram A Civilização As Partes Mais Remotas Da Superfície Terrestre Destruindo Preconceitos E Superstições Plantando As Sementes De Uma Nova Vida E De Um Novo Bem-Estar Libertando Mentes E Almas E Criando Riquezas Nunca Antes Imaginadas Acompanhou O Progresso Triunfal E Sem Prescendentes Do Liberalismo Ocidental Pronto A Unir Todas As Nações Numa Comunidade De Nações Livres Que Cooperavam Pacificamente Uma Com As Outras É Fácil Compreender Por que As Pessoas Consideravam O Padrão Ouro Como Síngulo Dessa Histórica Revolução A Maior E Mais Benéfica De Todos Os Tempos Todos Aqueles Que Pretendiam Sabotar A Evolução Em Direção Ao Bem-Estar A Paz A Liberdade A Democracia Abominavam O Padrão Ouro E Não Apenas Por Causa Do Seu Significado Econômico Para Essas Pessoas O Padrão Ouro Era O Lábaro O Símbolo De Todas As Doutrinas E Políticas Que Pretendiam Destruir Na Luta Contra O Padrão Ouro Havia Muito Mais Em Jogo Do Que Preços E Mercadorias E Taxas De Câmbio Os Nacionalistas Condenam O Padrão Ouro Porque Os Governos Intervencionistas E Os Grupos De Pressão Condenam O Padrão Ouro Porque O Consideram O Obstáculo Que Mais Dificulta Os Seus Desejos De Manipular Os Preços E Salários Mas Os Ataques Mais Fanáticos Contra O Padrão Ouro Partem Daqueles Que Pretendem Expandir O Crédito Para Estes A Expansão Do Crédito Seria Panaceia Capaz De Curar Todos Os Males Econômicos Reduzir Até Mesmo Eliminar Os Juros Aumentar Salários E Preços Em Benefício De Todos Com Exceção Dos Capitalistas Parasitas E Dos Empregados Exploradores Libertar O Estado Da Necessidade De Equilibrar O Seu Orçamento Em Resumo Fazer Com Que Todas As Pessoas Decentes Fossem Prósperas E Felizes Somente O Padrão Ouro Essa Diabólica Invenção De Economistas Ortodoxos Perversos Estúpidos Estaria Impedindo A Humanidade De Atingir Uma Prosperidade Perpétua O Padrão Ouro Certamente Não É Estabilidade Do Poder Aquisitivo São Absurdas Num Mundo Em Que Haja Vida E Mudança Não Pode Haver Estabilidade Do Poder Aquisitivo Na Construção Imaginária Da Economia Uniformemente Circular Não Há Necessidade De Um Meio De Troca Uma Das Características Essenciais Da Moeda É A De Ter Um Poder Aquisitivo Que Varia Na Realidade Os Adversários Do Padrão Ouro Manipular O Poder Aquisitivo Sem Ter De Se Preocupar Com O Fator Externo A Saber A Relação Monetária Do Padrão Ouro A Principal Objeção Levantada Contra O Padrão Ouro É Que Ele Torna Operante Na Determinação Dos Preços Um Fator Que Nenhum Governo Pode Controlar As Vicitudes Da Produção De Ouro Desta Forma Uma Força Externa Ou Automática Impediria O Governo De Fazer Com Que Os Cidadãos Fossem Tão Prósperos Quanto Ele Gostaria Os Capitalistas Internacionais Imporiam Sua Vontade E a Soberania Nacional Seria Desrespeitada Seja Como For A Futilidade Das Políticas Intervencionistas Não Tem Nada A Ver Com As Questões Monetárias Será Mostrado Mais Tarde Por Que Motivo Todas As Medidas Isoladas De Intervenção Estatal Nos Fenômenos Do Mercado Não Conseguem Atingir Seus Objetivos Quando Um Estado Intervencionista Procura Remediar Os Problemas Criados Com As Suas Primeiras Intervenções Intervindo Ainda Mais Acaba Convertendo O Sistema Econômico Do Seu País Num Socialismo Do Tipo Alemão O Mercado Interno Fica Completamente Abolido E Com Ele A Moeda E Os Problemas Monetários Ainda Que Se Mantenham Alguns Termos Expeções Típicas Da Economia De Mercado Em Ambos Os Casos Não É O Padrão Ouro Que Frustra As Boas Intenções Da Autoridade Paternalista O Padrão Ouro Ao Fazer Com Que O Aumento Da Disponibilidade De Ouro Dependa Da Lucratividade De Produzi-lo Automaticamente Limita O Poder Do Estado De Recorrer A Inflação O Padrão Ouro Faz Com Que A Determinação Do Poder Aquisitivo Da Moeda Seja Independente Das Ambições E Doutrinas Dos Partidos Políticos E Dos Grupos De Pressão Isto Não É Um Defeito Do Padrão Ouro É A sua Principal Virtude Qualquer Manipulação Do Poder Aquisitivo É Necessariamente Arbitrária Todos Os Métodos Para Manipular O Poder Aquisitivo Baseados Na Ilusão De Que As Mudanças Do Poder Aquisitivo Podem Ser Medidas O Padrão Ouro Impede Que Os Políticos Possam Provocar Mudanças De Origem Monetária No Poder Aquisitivo Sua Aceitação Geral Implica No Reconhecimento De Que Não Se Podem Enriquecer As Pessoas Pela Impressão De Moeda A Aversão Ao Padrão Ouro Origina Se Na Superstição De Que Governos Onipotentes Podem Criar Riqueza A Partir De Pequenos Pedaços De Papel Tem Sido Afirmado Que O Padrão Ouro Também Pode Ser Manipulado Os Estados Podem Influenciar O Nível Do Poder Aquisitivo Do Ouro Seja Pela Expansão Do Crédito Mesmo Quando Mantida Nos Limites Impostos Pela Conversibilidade Dos Substitutos De Moeda Seja Adotando Indiretamente Medidas Que Verdade Não Se Pode Negar Que O Aumento Nos Preços Das Mercadorias Ocorrido Entre 1896 E 1914 Foi Em Grande Medida Provocado Por Tais Políticas Governamentais Mas O Que Importa É Que O Padrão Ouro Limita Muito A Possibilidade De Diminuir O Poder Aquisitivo Da Moeda Os Inflacionistas Condenam O Padrão Ouro Precisamente Porque Consideram Essa Limitação Como Um Sério Obstáculo A Realização De Seus Planos O Que Os Expansionistas Consideram Como Defeitos Do Padrão Ouro São Na Realidade As Razões De Sua Superioridade E De Sua Utilidade O Padrão Ouro Impede Os Governos De Adotarem Políticas Capazes De Provocar Inflação Em Larga Escala O Padrão Ouro Não Falha Os Governos Queriam Suprimi-lo Porque Estavam Comprimetidos Com a Ilusão De Que A Expansão Do Crédito É Um Meio Adequado Para Reduzir A Taxa De Juros E Para Melhorar A Balança Comercial Não Obstante Nenhum Governo É Suficientemente Poderoso Para Abolir O Padrão Ouro O Ouro É A Moeda Do Comércio Internacional E Da Comunidade Econômica Supranacional Que Congrega Toda A Humanidade Não Pode Ser Afetado Por Medidas De Governos Cuja Soberania É Limitada A Um Determinado País Enquanto Um País Não For Economicamente Autossuficiente No Estrito Sentido Do Termo Enquanto Existirem Algumas Breches Nas Paredes Com Que Os Governos Procuram Isolar Seus Países Do Resto Do Mundo O O O O Continuará Sendo Usado Como Moeda Não Importa Que O Governo Confisque Todas As Moedas E Barras De Ouro Que Caiam Em Suas Mãos E Castigue Todos Aqueles Que Detenham Ouro Como Se Fossem Criminosos A Linguagem Dos Acordos De Compensação Bilaterais Por Meio Dos Quais Os Governos Tentam Eliminar O Ouro Do Comércio Internacional Evitam Fazer Qualquer Referência Ao Ouro Mas Os Saldos Resultantes Desses Acordos São Vantagens De Suas Transações Em Ouro A Despeito Do Fato De Um País Ter Suprimido Qualquer Vínculo De Sua Moeda Com Ouro Sua Estrutura Doméstica De Preços Permanece Estreitamente Ligada Ao Ouro E Aos Preços Do Ouro No Mercado Internacional Se Um Governo Quiser Dissociar A Estrutura De Seus Preços Internos Daqueles Existentes No Mercado Mundial Deverá Recorrer A Outras Medidas Tais Como Tarifas Proibitivas De Importação E Exportação E Embargos A Estatização Do Comércio Exterior Quer Seja Oficial Quer Seja Efetuada Pelo Controle Do Câmbio Não Elimina O Ouro Os Governos Enquanto Comerciantes Comerciam Usando Ouro Como Meio De Troca A Luta Contra Ouro Que É Uma Das Principais Preocupações De Todos Os Estados Contemporâneos Não Deve Ser Considerada Como Um Fenômeno Isolado É Apenas Um Item No Gigantesco Processo De Destruição Que É A Marca De Nosso Tempo As Pessoas Lutam Contra O Padrão Ouro Porque Querem Substituir A Liberdade De Comércio Pela Autossuficiência Natural A Paz Pela Guerra A Liberdade Pelo Estado Totalitário E Onipotente Pode A Disponibilidade De Ouro A Um Custo Tão Baixo A Ponto De Torná-lo Imprestável Para Função Monetária Quando Isso Ocorrer O Padrão Ouro Terá De Ser Substituído Por Outro Padrão É Inútil Querer Saber Hoje Como Esse Problema Será Resolvido Não Temos A Menor Ideia Sobre Quais Serão As Condições No Momento Em Que Essa Decisão Tiver De Ser Cooperação Monetária Internacional O Padrão Ouro Funciona No Âmbito Internacional Sem Precisar De Qualquer Interferência Dos Governos Permite Uma Cooperação Efetiva E Real Entre Os Membros Da Economia De Mercado Do Mundo Todo Não Há Necessidade Da Ajuda De Qualquer Estado Para Fazer Com Que O Padrão Ouro Funcione Como Padrão Internacional O Que Os Estados Denominam De Cooperação Monetária Internacional Na Realidade É Uma Ação Conjunta Em Favor Da Expansão Do Crédito Já Perceberam Que A Expansão Do Crédito Quando Limitada A Um País Apenas Resulta Numa Drenagem Externa Ainda Assim Acreditam Que A Drenagem Externa Será O Único Empecilho A Diminuição Da Taxa De Juros E Consequentemente A Criação Da Prosperidade Eterna Se Todos Os Estados Cooperassem Pensam Eles Adotando Políticas Expansionistas Esse Obstáculo Poderia Ser Superado Bastaria Que Houvesse Um Banco Internacional Que Emitisse Meios Fiduciários Que Fossem Aceitos Como Substitutos De Moeda Por Todas As Pessoas De Todos Os Países Não Há Necessidade De Repetir De Novo Que O Que Torna Impossível Baixar A Taxa De Juros Por Meio De Uma Expansão Do Crédito Não É Apenas A Drenagem Externa Esse Problema Fundamental Está Exaustivamente Analisado Em Outros Capítulos Exceções Deste Livro Mas Há Outra Questão Importante A Ser Examinada Suponhamos Que Exista Um Banco Internacional Emitindo Meios Fiduciários E Cuja Clientela Seja A População Do Mundo Todo Não Importa Se Esse Substituto De Moeda Vai Diretamente Para Os Encaixos Dos Indivíduos E Firmas Ou Se É Mantido Pelos Bancos Centrais De Vários Países Como Reservas Correspondentes A Emissão Dos Substitutos De Moeda Nacional O Que Importa É Que Haja Uma Moeda Legal Aceita Pelo Mundo Todo As Notas Bancárias Nacionais E A Moeda Bancária Depósitos A Vistas São Moeda Ao Par Com A Moeda Internacional Limita O Poder Que O Banco Central De Cada País Tem Para Expandir O Crédito Mas As Restrições Impostas Ao Banco Mundial São As Mesmas Que Limitam A Expansão Do Crédito No Caso De Um Banco Único Funcionando Num Sistema Econômico Isolado Seja Esse Sistema Um País Ou O Mundo Inteiro Podemos Mas Que Seja Uma Autoridade Mundial Emitente De Uma Moeda Fiat Internacional O Ouro Teria Sido Inteiramente Desmonetizado A Única Moeda Em Uso Seria Criada Pela Autoridade Internacional Que Portanto Poderia Aumentar A Quantidade Dessa Moeda Desde Que Não Levasse As Coisas A Ponto De Provocar Uma Alta Desastrosa Crack Up Boom Ou Um Colapso Da Sua Própria Moeda Estaria Assim Realizando O Ideal Keynesiano Existiria Uma Instituição Que Poderia Exercer Uma Pressão Expansionista No Comércio Mundial Entretanto Os Defensores De Tais Planos Negligenciam Um Problema Fundamental Qual Seja O Da Distribuição Da Quantidade Adicional Dessa Moeda Crédito Ou Desse Papel Moeda Suponhamos Que A Autoridade Internacional Emitisse Adicionalmente Um Determinado Montante Montante Este Que Vai Todo Para Um Só País A Ruritânia O Resultado Final Dessa Ação Inflacionária Seria Um Aumento Nos Preços Das Mercadorias E Serviços No Mundo Todo Mas Enquanto Esse Processo Estivesse Em Curso A Situação Dos Cidadãos Dos Vários Países Seria Afetada De Uma Maneira Diferente Os Ruritânios São O Primeiro Grupo A Se Receberam A Sua Parte Da Moeda Adicional Podem Por Isso Comprar Por Preços Maiores Que Os Demais Assim Sendo Os Ruritânios Retiram Mais Bens Do Mercado Mundial Do Que O Faziam Antes Os Não Ruritânios São Obrigados A Restringir Seu Consumo Porque Não Podem Competir Com Os Maiores Preços Pagos Pelos Ruritânios Enquanto O Processo De Ajuste Dos Preços A Nova Relação Monetária Ainda Está Em Curso Os Ruritânios Estão Numa Posição Mais Vantajosa Do Que Os Não Ruritânios Quando O Processo Chega Ao Fim Os Ruritânios Ficam Mais Ricos A Custa Dos Não Ruritânios O Problema Principal Dessas Aventuras Expansionistas É O De Saber Em Que Proporção A Quantidade Adicional De Moeda Será Distribuída Entre Os Vários Países Cada Nação Defenderá Um Modo De Distribuição Que Lhes Proporcione A Maior Parcela Possível As Nações Orientais Pouco Desenvolvidas Por Exemplo Provavelmente Recomendaria Uma Distribuição Proporcional Ao Número De Habitantes O Que Obviamente Lhes Favoreceria Em Relação As Nações Mais Industrializadas Qualquer Que Fosse O Critério Adotado Todos Ficariam Insatisfeitos E Se Diriam Vítimas De Um Tratamento Injusto Dando Ensejo A Conflitos Que Acabariam Por Desintegrar O Sistema Seria Irrelevante Objetar Dizendo Que Esse Problema Não Representou Um Papel Importante Nas Negociações Que Precederam O Estabelecimento Do Fundo Monetário Internacional E Que Foi Relativamente Fácil Chegar A Um Acordo Em Relação Ao O Dos Recursos Do Fundo A Conferência De Bretton Hood Realizou-se Em Circunstâncias Muito Especiais A Maior Parte Das Nações Participantes Estava Naquele Momento Inteiramente Dependente Da Benevolência Dos Estados Unidos Essas Nações Teriam Sido Destruídas Se Os Estados Unidos Tivessem Deixado De Lutar Pela Sua Liberdade E De Ajudá-las Materialmente Por Meio De Empréstimos E Arrendamentos O Governo Dos Estados Unidos Por Outro Lado Considerava O Acordo Monetário Como Um Programa Que Permitiria A Continuação Disfarçada Dos Empréstimos E Arrendamentos Após A Sessão Das Hostilidades Os Estados Unidos Estavam Dispostos A Dar E Os Outros Participantes Especialmente Os Países Europeus Alguns Ainda Ocupados Pelos Exércitos Alemães E Os Países Asiáticos Estavam Dispostos A Aceitar O Que Lhes Fosse Oferecido Os Problemas Relativos A Essa Situação Serão Mais Bem Percebidos Tão Logo A Atitude Realista Dos Estados Unidos Seja Substituída Por Uma Mentalidade Mais Realista O Fundo Monetário Internacional Não Atingiu Os Objetivos Pretendidos Por Seus Patrocinadores Nas Reuniões Anuais Do Fundo Discuta-se Muito E Ocasionalmente São Feitas Observações E Críticas Pertinentes Em Relação As Políticas Monetárias E Creditícia Dos Governos E Dos Bancos Centrais O Fundo Entretanto Continua Realizando Operações De Empréstimo Com Os Vários Países E Com Os Bancos Centrais Considera Ser Sua Principal Função A De Assistir Os Governos Na Manutenção De Uma Taxa De Câmbio Que Se Tornou Irreal Face A Excessiva Expansão Da Moeda Legal Do País Os Métodos A Que Recorre E Que Recomenda São Substancialmente Os Mesmos Que São Aplicados Habitualmente Nestas Circunstâncias Os Interesses Monetários Internacionais Seguem Seu Curso Como Se Não Existisse O Acordo De Bretton Hoods Nem O Fundo Monetário Internacional A Conjuntura Mundial Política Econômica Permitiu Que O Governo Americano Mantivesse Sua Promessa De Entregar Ouro Ao Preço De 35 Dólares Aos Governos E Bancos Centrais Estrangeiros Mas A Continuação E A Intensificação Da Política Expansionista Americana Aumentou Consideravelmente A drenagem De Ouro Deixando As Pessoas Apreensivas Quanto Ao Futuro Da Situação Monetária Preocupa -lhes O Aspecto De Uma Maior Demanda Por Ouro Que Possa Exaurir As Reservas De Metal Nos Estados Unidos Forçando-os A Abandonarem A Sua Atual Política Em Relação Ao Ouro O Traço Característico Da Discussão Pública Que Se Tratava Em Torno Desse Problema Está Em Que Prudentemente A Causa Do Aumento Da Demanda Por Ouro Não É Mencionada Nenhuma Referência Feita As Políticas Que Dão Origem A Orçamentos Deficitários E A Expansão Do Crédito Em Vez Disso Levantam Se Queixas Sobre Algo Denominado Insuficiência De Liquidez E Escassez De Reservas O Remédio Proposto É Aumentar A Liquidez O Que Pode Ser Feito Pela Criação De Novas Reservas Adicionais Isto Significa Que Se Propõe Curar A Inflação Pelo Aumento Da Inflação Não Há Necessidade de Lembrar Que A Política Do Governo Americano E Do Banco Da Inglaterra De Manter O Preço De Onça De Ouro No Mercado De Londres Em 35 Dólares É O Único Fator Que Impede As Nações Ocidentais De Se Lançarem Numa Inflação Sem Limite Essa Política Não É Diretamente Afetada Pelo Tamanho Das Reservas Dos Diversos Países A Disposição De Criar Novas Reservas Portanto Não Afeta Diretamente O Problema Da Relação Entre O Ouro E Dólar Afeta Indiretamente Na Medida Em Que Desvia A Atenção Do Público Do Problema Real A Inflação No Mais A Doutrina Oficial Tem O Suporte Da Interpretação Há Muito Tempo Desacreditada Que Atribui Todas As Dificuldades Monetárias Ao Balanço De Pagamentos Fim Da Parte 5 Se Tu Tá Curtindo Meu Trabalho Não Se Esquece De Fazer Um Apoio Porque Tá Complicado Falta 500 Fucking Páginas Ainda Mais Ou Menos Se Você Fizer Uma Contribuição Vai Me Animar Bastante Para Continuar Trabalhando A Todo Vapor Para A A De Derrubar O Leviathan Abraço Tchau